Fala galera, como é que vocês estão? Diego Conce aqui, mais um Cialo, começando. E galera, antes de começar, eu quero que vocês dêem a opinião de vocês e como é que tá o barulho. Porque aqui tá chovendo bastante, tá chovendo, caindo o mundo aqui em Orlando. E aqui pra nós no retorno, tá pegando o barulho da show bem alto. Comenta aí no chat pra gente rapidão como é que tá, se o áudio tá bom, se tá dando muito barulho, pra gente poder dar uma mexida e uma reguada aqui, beleza? E hoje, nosso podcast número 5. Tô feliz demais, porque cara, é um cara que faz tempo que eu quero tentar sentar pra conversar com esse cara. Cara, gente boa demais, conheci o cara através da minha amiga Aline, do Malucas Pelo Mundo, do Hélio. E é um cara que eu admiro demais, sempre me acompanho na televisão. Nosso querido Sandro Rocha, muito obrigado por estar com a gente, irmão. Não sabe a felicidade que a gente ficou. E o Rodrigão, então... Eu sou, mano. Eu sou fã. O Rodrigão, eu sou fã. Eu sou fã. Eu não acredito, mano. Então assim, cara, a gente tá muito contente mesmo. Muito obrigado por ter abrido um espaço na tua agenda. Pra estar com a gente aqui hoje. E passa a palavra aí pra ti, se quiser falar alguma coisa. Fique à vontade. Tá aí em casa, cara. Porque a casa é tua. Não, tá de boa. Eu que agradeço. Boa noite a todos aí, Rodrigão. Boa noite, Diego. Obrigado pelo convite. Galera do Handroll ali. Então tô feliz de estar aqui. Vamos trocar ideia. Tamo junto. Boa. Gente, também, né, Rodrigão? Hoje nós estamos aqui com o nosso querido... O Japão. Do Handroll. O japonês, galera. Agora o Leandro vai passar... Deixa o Leandro cortar lá. A gente tem uma novidade, gente. A gente tá com uma câmera a mais. Agora a gente fez o Célulo com o bar. Foi dois dias, né, Rodrigão? Foi dois dias, mano. Trabalho. Foi. Não, quando eu falei que o Sandro Rocha vai vir, eu falei, não, mano. Eu vou ter que acelerar esse bar. E nós compramos as madeiras lá. Nós montamos esse bar. Eu mais atrapalhei do que ajudei, né? Esse ajudante aqui. É melhor você tatuar mesmo, velho. Pra construção. Não dia que eu vou lá, não. Ô, Sandrão. Fiquei cansado, mano. Ele falou, mano, vamos montar o bar. Foi o dia inteiro. Vocês montaram o bar? Montaram. A gente montou. América, né? Não, e eu tentava fugir dele. Porque ele fazia na garagem os cortes. Eu, não, vou lá atrás pegar o negócio. Boa. Eu me deitava no chão pra descansar. Daqui a pouco ele já tava aqui, mano. Eu falei, mano, ainda bem que eu sei tatuar. Porque, mano, ó. Minha coluna, mano. Depender pra montar bar, né? Não, no montar bar não faz nada. Não, minha coluna, minha coluna. Eu tô até agora sentindo minha coluna. Tinha de caroço. Mas ficou top, gente. Quer ver? O Leandrão, passa pra câmera do Japão. Abre pra ele. Abre pro japonês ali e corta pra ele. E aí, japonês? Olha quem tá aí, o japonês. Eu não sei. Eu não consigo saber se eu tô aparecendo. Mas e aí, galera? Pode cortar pro japonês aí. Tamo de volta. O japonês é o seguinte. Você vai preparar algo especial aí pro Sandrão, né? Eu falei pra você caprichar no bagulho. Hoje é edição especial. Estreando o Se É Louco Bar. A gente vai fazer um sushi aqui na hora. Pro pessoal fazer um combo pro Sandrão, pro Rodrigão. E o Diegão vai comer também. Então, vamos lá. Que hoje vai sair comida boa aqui. Não, e outra coisa, né, mano. O bar, assim. A gente tá com várias ideias. Tipo... Tá ligado, Sandro? O que a gente tava pensando? Todo episódio... Por exemplo, assim. Tu é chefe de cozinha. Tu fala, mano. Quero ir aí fazer pra vocês um... Preparar algo especial. Imagina que da hora. A gente comprou um grill também. Boa. Pra botar ali. Quando tu voltar a próxima vez, provavelmente vai ter uma picanha. O cara faz a picanha, traz na mesa. Você é louco, né? Você é louco, é. Então, cara. Vai ser algo assim que vai inovar. Vai. A gente nunca tinha visto. Todo mundo que tá falando do bar, né, Rodrigão? Tá dizendo, mano. Que da hora. Tipo, a gente nunca viu um bar no podcast. Maneiro. Porque o nosso primeiro episódio, com o Manzioni, o Japa fez o sushi aqui na mesa. Legal. O pessoal se amarrou, cara. O pessoal disse, mano. Que diferente. Aí o pessoal apaixonou pelo Japa. Ah, que o Japa tem voz de veludo. Botou, é. É, meteu uma voz de veludo. Lá em cima, é? Ah, tá bom. Então, mano. Agora a gente fez o Barzão. Vai rolar a Rango ali. Se você que mora aqui em Orlando, tá assistindo, tem um restaurante, alguma coisa. Quer vir participar pra lá. Não, deixa que quarta-feira eu vou levar e vou fazer a comida pra vocês. Manda um direct lá no Instagram, lá no arroba CéLoucoPodcast. Já vai lá, já segue também. Quem não segue o CéLouco, já deixa o like também, pessoal. Ótimo, batemos o máximo de pessoas ao vivo. Vem cá hoje, hein? Sandrão é sucesso. 263 até agora. E eu acho legal o que você falou aí, pra galera chamar aí. O Sandro ali, meia hora com ele ali, é uma faculdade. Deixa eu botar no grupo aqui do Telegram. Agora já era. Subiu mais 10 agora. Deixa eu botar aqui. O Sandrão falou que a gente se ajuda muito pouco aqui. E isso é realmente verdade. Principalmente que em Orlando, a gente tem potencial demais de, sabe, crescer todo mundo junto, mas é complicado. Ainda tem muito que melhorar a nossa comunidade ainda. E eu acredito que, se Deus quiser, ainda vai melhorar. Rodrigão, o pessoal, eu perguntei sobre o barulho. O pessoal disse que tá baixo, dá pra ouvir, mas tá aqui não tá baixinho. Então, se você tá chegando agora aí, tá chovendo demais, tá? Mas disse que dá pra ouvir de boa. Então, assim, infelizmente não tem o que a gente fazer. A gente não é Deus. Então, pessoal, tem um pouco de paciência, né? A gente também, futuramente, se Deus quiser, isso aqui vai crescer. Vamos deixar custo isso aqui, né? Não, custo não. A gente vai ter a nossa sede, né, pai? A gente vai alugar um lugar, a gente tá com várias ideias massa aí. O negócio só crescendo. Divulguei aqui no grupo aqui do Telegram, deve dar uma melhoradinha. Agora vai bombar. Já vou aproveitar rapidão, mandar um abraço pro meu irmão. A gente passou por um tempo difícil e graças a Deus agora o meu irmão tá bem. Deus sabe todas as coisas. Então, mano, te amo demais, Cristiano. Amo minha cunhada. Um beijo. Um anjo tá lá assistindo também. Meu sobrinho Guilherme. Meu irmão também é teu fã ali, aquele que eu te liguei rapidão. Um abração dele. Feliz demais ali também, então. Tamo junto demais. Sobe, sobe. Vamos embora. Diga, é o seguinte. Hoje a gente tem a presença do Sandro Rocha e também que eu já quero falar pra vocês do Hande Roll, rapaziada. É a comida que você sempre vê a gente comendo aí. de sushi. E aí, Sandro Rocha, o que você acha da comida do Hande Roll? Você curte? Pô, eu sou cliente lá, né, cara? Eu já cheguei aqui no primeiro lugar que eu fui. Fui com a Aline também, velho. Eles é que me levaram lá. Levaram na Rio Asse, né? Rio Asse. Na Comidade Metro Oeste. Na Metro Oeste ali. Aí eu fui, pirei, né, brother? Aí agora tamo com duas lojas. O negócio tá ficando bom, né? Mas você curte comida japonesa já? A minha preferida japonesa. Desde o Brasil. Desde o Brasil. Nossa, eu não gostava. A gente tá com três, né? Três lojas. Eu tô com três lojas já. Aí, ó. Eu não curtia. Eu sou gaúcho, né, cara? Tu guarda uma carne, vai. Caramba, não troco. Chimarrão. Churrasco de chão, olha lá. Olha os blocos lá. Ah, aqui em casa eu fiz de bloco. Eu quero ver me convidar depois. Tem umas coisas preparadas, a gente vai fazer, cara. O Rodrigo, ele fala, ele vai na churrasca e fala, o Diego, mas o teu churrasco... É bom, o churrasco gaújo é complicado. Não, não, é covardia. Eu tenho um amigo também que tem empresa de armas aqui. E ele é gaúcho. O Márcio. Boa mesmo, o churrasco dele é brincadeira. É diferenciado, mano. É diferenciado. Aí, a gente, quando enjoa do espeto, a gente bota na grelha. Ou eu faço uns hambúrgueres, eu mesmo faço. Boa. Agora eu comprei um moedor de carne. O que é esse? Hambúrguer de picanha? Moa picanha, ele faça carne de picanha, faça um hamburgão. Aí já era. Fala pra ele, mano. Na grelha. Já era. Bota um na grelha. Imagino, imagino. Cancela o sushi. Não é ruim, o sushi é uma delícia. Sandrão, o que você tá fazendo aqui em Orlando, mano? Por que você saiu lá do Brasa, do seu Rio de Janeiro, que você tanto gosta? O que você tem que fazer aqui em Orlando, meu mano? Não, então. Eu já ia vir pra cá. A primeira vez que eu vim aqui foi em 2013. Primeira vez nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Já pisou na Flórida? Já pisei na Flórida. Vim de férias. Porque eu não parei de trabalhar. A verdade é. Depois de tropa de elite 2, meu irmão, eu fiquei oito anos emendando quase um trabalho em outro. Quando eu peguei as primeiras férias, eu falei, pô, eu preciso dar uma descansada. Aí arrumei uma viagem, fiquei 17 dias aqui com a minha família. Quando eu pisei aqui, no segundo dia, eu falei aqui que eu vou morar. 2013. 2015 eu comecei a me preparar, já, porque eu tinha que cumprir o contrato até 2018. O contrato com recorde? Com recorde. Eu ia ter que ficar. Eu já sabia que eu ia vir morar aqui. Por todo motivo que você veio, né? Eu sou um cara, eu nasci e criado no Complexo do Lins, que é a periferia lá do Brasil, do Rio de Janeiro. Fui conquistando minha vida à base de muito trabalho, como também a vida de vocês. E quando eu vi isso aqui, a qualidade de vida, a capacidade de você poder ser respeitado, ter seus direitos, meu, eu fiquei louco. Eu fiquei louco e falei aqui que eu vou morar. Então, foi um amor à primeira vista. Eu tinha uma imagem completamente diferente da América, porque na escola, como eu estudei numa escola muito tradicional, a visão dessa escola sempre foi meio que socialista, tá ligado? Então, a imagem era que, tipo, o americano, o capitalismo, aquela coisa toda. Então, o recall era esse. Quando eu pisei aqui, eu falei que a meritocracia... Aqui é meritocracia, né? Sim, sim. Produziu, ganhou. Fez, recebe. Quanto mais você faz, mais você ganha. Então, é uma parada que rola muito na minha veia. Então, eu pirei. E aí, troquei dinheiro por paz. Entendi. E é coisa que a gente não tem... Infelizmente, a gente não tem no Brasil, né, cara? Lá, a gente rala, rala, rala. Sabe o que é? Na minha cabeça é assim, Sandro. Acho que vocês vão acordar comigo. Mas, cara, eu tenho a impressão que aqui, o que tu faz e adquire em um ano, eu acho que demoraria uns 10 anos no Brasil, cara. Sem dúvida. Porque aqui, como tu falou, tu fez, tu merece. No Brasil, mas que tu faz, 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 só tira, tira, tira. E aqui, cara, pra acionar, mano, o mesmo restaurante que o Sandro frequenta e que o rico frequenta e que o pobre frequenta, é o mesmo que qualquer um pode ir. Isso é maravilhoso. Entendeu? Não tem aquela coisa, não, mano. Lá não dá porque não tem condições. É o exemplo que eu uso do PlayStation 5, cara. O PlayStation 5 no Brasil tem que trabalhar quanto tempo pra comprar? Aqui, mano, às vezes, 400 dólares, 3,99. Compram. Essa é a diferença, né? Não, e fora, por exemplo, eu também tinha pessoa jurídica no Brasil. Porra, eu tava trabalhando pra pagar o governo. Sim. O governo levava mais de 40% do que eu produzo. Quer dizer, eu sou artista, eu vou fazer o trabalho e no final do mês a minha contadora, ó, tem que pagar isso aqui, tem que pagar isso aqui. Não tem problema, aqui você também paga, mas tu vê retorno, cara. Sim. Eu não sou contra pagar. Eu quero pagar e ter o meu retorno. Exatamente. Aqui eu tenho segurança, eu dou rolê pro meu iPhone 3 horas da manhã e não tô nem um pouco preocupado. Eu vejo, vejo, tu faz as histórias de madrugada. Porra, entendeu? Então, isso aí é só as pessoas que nunca vieram, quando elas vieram aqui, elas vão tomar um susto. Caso aqui não tem muro. Tem treta? Tem problema? Tem. Mas é muito mais difícil. E quando pega o cara, o cara vai pra cadeia. Não acontece, né, cara? Não tem esse negócio de o menor te rouba hoje, aí vai pra cadeia, dois dias depois tu vê o menor na rua de novo. Ele não pode fazer nada, senão ele não te mata. É, exatamente. A lei vai contra. Então, são N motivos, Rodrigão, mas passa por aí. Assim, você saindo do Brasil, você sabe que fechou algumas portas pra você que trabalha na área da arte. Eu sei que você é um cara busy pra caramba. Desde moleque, você trabalhou já como vendedor, eu tô ligado, acompanhando a sua história. Legal. Mas não deu aquele negócio, putz, cara, lá é americano. Lá, tipo assim, ainda não abriu essa área de, pô, cara, vamos produzir um filme, uma novela nos Estados Unidos, né? Você não falou assim, putz, cara, vou deixar minha carreira, não sei se você ama tanto a carreira, assim, de artista, de, pô, cara, quero fazer filme, eu quero fazer novela. Lá nos Estados Unidos não vai ter isso. Você não pensou, assim, na hora, pô, cara, vou largar aqui o que eu já tô acostumado a fazer pra começar do zero, vamos dizer assim. Mesmo você sabendo já, essa cabeça de empreendedor, essas empresas que você tem, você é um cara que cria demais. Mas não balançou na hora de deixar, vamos dizer assim, deixar a carreira como ator, cara? Mais ou menos, eu vou dizer por quê. Porque eu amo a minha profissão, né? Eu tenho um respeito pela minha profissão enorme. Mas o que se transformou a minha profissão é uma coisa que me deu uma... Desmotivada. Desmotivada. Porque a parte da sua preferência política, por exemplo, não me interessa nem um pouco. Eu quero gostar do Rodrigão. Se o Rodrigão... Tanto é que eu não tenho uma animidade por causa de política. Isso é uma ignorância, isso é uma burrice sem tamanho. Mas a minha profissão, em 2014, eu tenho que fazer um retrocesso pra você poder entender. Fica à vontade. Em 2014, eu não mexia com política, eu nunca queria saber disso, nada. Eu vi um vídeo do Lula, foi do PT, alguma coisa dessa, que era uma tipo uma aberração, assim. Uma coisa... Eu não vi ninguém dando um contraponto. Pelo contrário, eu vi colegas da profissão falando a favor daquilo que era tipo... Eu não vou lembrar agora o fato em si. Cara, me deu uma revolta. Falei, peraí, deixa eu abrir uma câmera aqui e botar um contraponto. Só que deu um milhão de views. Nossa, você não esperava. Não, 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 foi despretensiosamente. Porque eu só falava da minha carreira, cara. Eu tava dropando ainda no meu sucesso, graças a Deus. Eu só fiz sucesso, cara, graças a Deus. E, porra, não... Mas eu falei, peraí, peraí, acho que eu sou uma voz, né? Porque um milhão de views. E aí fiz o segundo, eu falei, quer saber? Vou fazer o segundo. Se tiver mais ou menos, eu continuo. Se não, eu vou... Aí deu 600 e pouco e meio. Eu falei, cara... E aí eram coisas óbvias, tipo, defender vagabundo. Porra, eu não vou defender vagabundo, meu. Sim. Você entendeu? Então, o que aconteceu? Quando eu abro a minha voz, em 2014, pra me pronunciar a respeito de vida, a respeito de coisas normais, como a gente tem, automaticamente a classe, ela começa a me olhar com outros olhos. E aí eu tô falando de produtoras, tô falando de... Sim. E aí, quando vem o fenômeno Jair Bolsonaro, que é um fenômeno de popularidade, pelo menos de popularidade ele era, né? E eu falo, cara, dentro do cenário político, uma pessoa que não tem nenhum tipo de corrupção, era ele, né? Então, ficava aquela história toda e eu falo assim, pô, se um dia o Bolsonaro vier... Aí eu comecei a provar uma coisa que foi surreal. As minhas lives no Facebook davam 68 mil pessoas. Assim, ó. Eu sou recorde falando de política do Facebook. Nem o Alex Jones dava mais audiência do que eu. Até cliparem o meu algoritmo. Porque depois cliparam... No Facebook, né? Morreu tudo, não. Pegaram todas as minhas redes. Hoje, estão todas clipadas. Eu não consigo ter a relevância que eu tinha. Aí eu comecei a falar no YouTube, 16 mil pessoas online. Todo dia. E isso começou a incomodar. Porque eu passei a ser uma voz, não do Jair Bolsonaro, mas uma voz de um contraponto que não existia. Entendi. No caso, ele era a figura que aparecia ali com uma outra proposta livre daquelas maracutais do Brasil. Então, automaticamente, com isso, eu comecei a perder os filmes. Eu fazia... Você fez as portas? Não. Eu fazia dois, três filmes além do trabalho. Eu fazia palestra, não sei o quê. Porque é meio que uma panela, entendeu? E eu comecei a romper esse procedimento. Só que eles não tinham muito como falar comigo, porque eu sou um cara criado em periferia. Então, como é que vai questionar a mim? Porque, geralmente, é o contrário, né? Você é um cara que bate de frente com o bagulho. Eu bato de frente, porque com o bagulho. Porque... Pera aí, pera aí, pera aí. Meu irmão. Vocês falam numa hipocrisia aí que vocês estão a favor de... Cuidado com ele. Mas você não faz ação social nenhuma. Porque a única instituição que sobe o morro é a polícia, porra. Gargalhando de tiro todo dia. Eu, quantas vezes eu acordei de madrugada, cinco horas da manhã, com o caverão de helicóptero, balançava tudo, meu irmão, na minha casa. Isso era o normal. Tiroteio em favela, em comunidade, é todo dia, meu irmão. Então, não vêem vocês... Aí, o que eles faziam? Eles iam para o complexo do alemão, numa ação orquestrada pela televisão que eles defendem, faziam cortar cabelo. Eu falei, pô, meu irmão, assim é fácil. Tudo para aparecer na mídia, que está fazendo ação social. Então, o que acontece? Infelizmente, a profissão que deveria ser democrática, ou seja, liberdade para cada um pensar como pensa, ela se tornou um viés de um braço. Socialista, comunista, uma visão. Eu respeito todos. Mas o que eles fizeram? Eles foram meio que tirando do caminho qualquer tentativa de pensar diferente. Entendi. Entendeu? E isso desmotivou você. É claro que desmotivou. Porque eu falei, pô, num ambiente que eu acho que eu posso ser democrático, eu estou sofrendo censura. Então, isso nunca foi aquilo que eu achei que fosse. Porque qual é a história do teatro? Comédia del Arte. O rei fazia as cagadas. Como é que era a forma de tu dizer para o rei e tu contar aquela história? Através do teatro, meu irmão. Tu denunciava no palco e as pessoas não se ligavam ali, mas tu estava fazendo... Eu sou dessa escola. Entendi. Então, você gosta muito de democracia desde que eu te agregue e corresponda ao teu objetivo, né? Mas você... Eu sei que você trabalhou na Globo também, fez os filmes e tudo, e na Record. Você acha que é a mesma coisa? Vamos dizer assim, é a mesma merda? Você não pode pensar diferente? Você tem que, sabe... Não, cara... Ou é tudo... O emissor é a mesma coisa? Então, veja bem, o tempo que eu trabalhei na Globo, eu ainda não era o que eu fui depois da Tropa de Elite 2. Eu nunca tive problema nenhum na Globo. Uma excelente casa para trabalhar. Tem que ser justo, né? Sim, claro, claro. Tem todo mundo que fala... Para o pneu, né? Profissionalmente falando, foi uma grande casa para mim, uma grande escola. E eu conheci pessoas, sempre fui respeitado. Nunca tive problema nenhum. Também era um outro momento. A gente não vivia essa polaridade que hoje tem. Na Record, em nenhum momento eu fui cerceado por nenhum problema. Até porque, eu quando cruzava o meu carro da portaria, eu não falava de política. Só falava de trabalho. Então, eu sou um profissional que passei oito anos numa casa, nunca atrasei, nunca faltei. Texto decorado, padrão. Meu trabalho é padrão. Então, e a casa nunca me alijou. As minhas lives, tudo que eu fazia em paralelo, nunca interferiram em absolutamente nada. Isso é Record? Isso é Record. Ok. Então, para mim, essas experiências que eu tive, não ocasionaram. O problema é que, por trás dos bastidores, você começa a incomodar. Então, você nunca sabe. Como é que eu sabia? Eu tinha meus agentes, que trabalhavam fechando as coisas para mim. E eles falavam, cara, tu acabou de perder mais um negócio por conta do teu vídeo a respeito de ZQ. Eu falei... Tem que ter a ver, que merda. É, eu falei, lamento, eu vou continuar fazendo meus vídeos. Tão opinião, né? Minha opinião, eu não vou vender minha opinião. Aí, teve um episódio bem clássico que eu ia fazer o filme do Zé Aldo. Eu ia fazer o André Pedeneiras. Sim. Que era o treinador que o Millen pegou. Mas era meu o personagem. De repente, mudou. Pega outro. E assim, outras coisas acontecendo. Eu fui sabendo de coisas através do viés. Se você for pensar bem, dificilmente você vai ver no cenário artístico do Brasil alguém de direita. Ou alguém que pense diferente. Porque eu nunca me intitulei de direita. Ah, e isso que eu ia te perguntar. Se classifica como direita? Não. O que é de direito. Eu sempre falei isso nas minhas lives. Eu não sou esquerda, não sou direita. Eu sou o que é de direito. Eu acho que tem que ter direito igualitário para todo mundo. Você tem que poder ter falar. Você tem que viver num país democrático. Você tem que viver num país democrático. E eu acho que o Brasil nunca foi um país democrático. Eu concordo contigo. Nunca foi. Sempre foi condicionado para a gente ser escravo. Para a gente poder fazer parte do sistema. Você acha que isso muda? Nunca. Não dá mais. Já foi para um ponto irreversível. Que não tem como voltar. Não, não tem como voltar. Inclusive o próprio presidente hoje, ele aderiu ao sistema de alguma forma. De alguma forma ele aderiu. Porque estão prestes a aprovar agora o passaporte que vai enquadrar as pessoas que tem que ser obrigada a fazer uma coisa que não deveriam ser obrigada a fazer. É um problema isso aí. Até eu falar aqui para você não ter problema com o canal. Meus dois canais estão bloqueados. No YouTube? Sim. Eu tomei 15 dias no principal. Nossa, como que tu postou falando? E ontem eu tomei no meu segundo canal. Eu ia fazer lá a live e tudo. Preparada a live e me bugaram. Porque eu estou falando verdade. Como é que pode, né, cara? Não pode expressar o que tu pensa. Mas tu não tem liberdade de expressão, na verdade, né? Não. É que ele falou que se tornou uma coisa irreversível mesmo. O japonês, enquanto ele está ali colocando o gelinho dele ali, você poderia fazer uma coisa para ele dar uma relaxadinha, tá ligado? Duvido, duvido. Eu vou pedir para fazer uma pergunta só. Fala aí, já. Eu tenho vontade. Eu estou escutando você falar, Sandro. E essa polarização que começou política e hoje é de ideais que eu acho que existe no Brasil, né? Afeta muito a arte hoje, né? Pô, total. Eu vejo muitos artistas assim. sendo obrigados a se posicionar, mesmo quando, às vezes, querem respeito e querem ter a sua posição um pouquinho mais discreta. Como que você vê isso? Artistas cobrando artistas que se posicionem, mesmo que a pessoa queira ser mais discreta. Isso é uma besteira, cara. Porque, assim, eu não tenho inimizade nenhuma na classe. Eu nunca discuti. Eu nunca entrei no Twitter de alguém que defende o Lula para xingar a pessoa ou cozão. Nunca. Porque cada um tem o seu direito, cara. Eu penso assim. Sim, você tem a liberdade também de querer, né? Eu nunca... Se você procurar, você não vai... Eu nunca estou envolvido em treta de internet porque fulano falou isso. Não. Não me interessa. Agora, eu quero ter o poder e o direito de falar com a minha rede. Então, eu falo com os meus seguidores. Sim. Então, eu não estou preocupado aqui se você gosta do Bolsonaro ou se você gosta do Lula. contanto que você respeite minha posição e eu a sua... Cara... Nos respeitamos como indivíduo, né? Acabou, bicho. Eu não estou aqui para... Entendeu? Então, isso é que acabou. Aí fica a classe se autofiscalizando, porque é uma autofiscalização. Fica todo mundo num desespero... Sim, exatamente. De ter que ficar cobrando, ligando para um, ligando para outro. Por que você não... Agora aconteceu o episódio com a Juliana Paz, né? E é desconfortável para ambos os lados perceber, né? Bicho, é lógico, entendeu? Ficou... Deu uma treta grande agora, que a Juliana Paz se pronunciou. Acho que contra uma atitude, contra... Na CPI, lá, contra a doutora Nise, que eu achei um absurdo aquilo. E o simples fato dela colocar a posição dela, a classe já cancelou. Ela já voltou. Sim. Então, isso aí é a prova do que eu estou te falando, Rodrigão. Sim, entendeu? Eu nunca tretei com ninguém na internet. Nunca, da classe. Mas assim, ô Sandro, você nunca tratou com ninguém. Mas, devido a você expor essa opinião, você deve carregar a gente que te odeia, vamos dizer assim, né? Você tem algum amigo que deixou de trocar ideia com você, porque você se revelou a sua opinião, vamos dizer assim, né? Com certeza não me seguem mais. É, porque você veio do mundo artístico, tá ligado? Sim. Então, você veio de Globo. Globo, você tá ligado que tem uma galera que vai para um lado só, recorda, não sei como funciona. Sim. Então, isso aí deve ter acabado um pouco com as suas amizades. Não acabou não, mano? Não, é assim, é porque uma coisa é a pessoa pela internet. Hoje a gente vive num mundo de frouxos. Sim. Eu sou da época que tu fazia na mão e porrada trocada não dói. Hoje em dia o cara é gaga, vendedor de susto de internet. Então, ele na internet, ele é o brabo, ele é o Hulk. Aí tu encontra com o cara e o cara já dá aquela afinada. Esse é o panorama hoje também, né? Eu, como sou criado na selva, o meu tipo de relacionamento é assim. Me trata bem, eu te trato bem. Me trata mal, eu te trato mal. Quer cair na porrada, eu tô junto. Então, é simples tratar comigo. Eu sempre respeito todo mundo até o limite que ela me respeita. Então, isso nunca aconteceu. O que aconteceu, uma vez um episódio, eu posso te retratar aqui, num momento de gravação externa, eram 40 atores no set, novela bíblica. Eu não falo de política no trabalho, repito. Mas eu tava numa roda e ali estava muito acirrado a questão das eleições. E a popularidade que o Jair tava conseguindo e tal, e todo mundo sabia que eu fazia vídeos defendendo essa posição de ter uma opção diferente, né? Levando em consideração todas as coisas que eu e você não concordamos, talvez. Nas atitudes, coisas que eu não faria, mas no todo. E aí começaram a falar, provocar esse tipo de reação num ambiente de trabalho. E eu fiquei numa boa e tal, até que surge um cigarro de maconha, um baseadinho. Beleza? Nessa rodinha. Na roda, na roda. E aí, papapá, papapá, pereré, vem com toda a fantasia. E eu comecei a questionar, eu falei, tá vendo? Você tá num ambiente de trabalho, fumando maconha que é proibido no Brasil. Eu te pergunto, você vem todo com esse discurso, mas você, com essa atitude, acabou de comprar uma bala perdida que vai matar alguém amanhã. Então, você não acha que você é um hipócrita? Não, mas de não sei o quê. Então, esse festival de hipocrisia é o que hoje, pra mim, dentro da profissão, ficou uma coisa muito desagradável. Porque eu quero defender a posição dele. Se você perguntar, pô, Sam, tu não é a favor o cara fumar maconha? Se for legalizado, é. Mas o morador de comunidade, como eu sempre fui, né, de área do Complexo do Linho, eu já vi tanta barbaridade. Quem financia isso é o playboy, que tá indo lá fumar maconha e comprar na mão do vagabundo. Entendeu? Aqui na América é diferente, o lugar pode. Então, tu fuma tua maconha, meu irmão, faz o que você quiser. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Mas esse festival de hipocrisia, essa vez, a coisa ficou um pouco mais séria, mas não tiveram resposta. Aí eu falei, por isso que eu tô falando. Vocês advogam uma coisa, mas são todos hipócritas na atitude de fazer isso ou não. Então, virou meio que uma loucura, cara. Se for analisar bem, hoje é uma loucura. Tipo, não pode sair e fazer isso. Aí tu pega o cara jogando bola. Olha lá, lá onde eu tinha o futebol. Porra, a minha galera toda, na hora, mandou pra mim. Aí, Sandro, aqui, ó. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Aí um amigo nosso, que tava lá do futebol, foi e botou pra jogo. Muita politicagem, né, cara? Pra que isso, cara? Pra que isso? Ah, não vou sair e fazer isso, mas o cara, tipo, fala uma coisa, mas faz outra, mano. E tem vários, né, Sandro? Vários. Isso que aparece, fora isso que nunca aparece. E criando inimizades, à toa, troco de nada. Pessoas com potencial altíssimo, velho. Pra que que tão envolvido nisso? Eu sempre falo agora, porque eu desembarquei da política em 2019, né? Falei, chega, pra mim já deu. Como assim desembarcou da política? Não, desembarquei. Eu vi uma... Quando o Bolsonaro colocou o Augusto Aras na PGR, que é um petista, eu falei, chega. Tá bom por aí? Tá bom. Pra mim tá bom. Aí depois botou o outro no Supremo. Pra mim foi uma coisa assim que não combina. Você vai tentar me explicar isso durante anos e eu vou falar assim, beleza. Tua ginástica mental não tá me convencendo. Eu comecei a ver outras coisas também. Eu falei, cara, porra... Não vai levar nada essa merda. Pô, tô na América. Tá certo. Não vai levar nada essa merda. Só se estressa. Entendeu? Torço pelo Brasil. Torço pra que ele encontre um caminho legal. Mas eu tô fora. Entendeu? Olha o que tá chegando aí, Sandrão. O que é isso aí? Olha o que tá chegando aí, Sandrão. É o Titanic, hein? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Esse é só o dia a rosa. Isso, meu. Ô, Sandro. Eita, que coisa boa. Tem um amigo oficial pra passar em cadinho, tá? Pra você. Olha aí, cara. Ô, Sandro. Você saiu da política. Vamos dizer assim, né? Você nunca se candidatou nada. Eu sou um cara que sempre gostou de falar. Eu tive a proposta. Nunca falou assim, ah, nunca vou fazer. Não. Então, eu vou te explicar. Antes da eleição, por conta da relevância das minhas lives, a relevância do que eu tinha, do que eu tava fazendo. O povo cresceu o olho, com certeza. Claro. Vem como deputado federal. E eu entraria, Rodrigo. Eu entraria. E eu falei, olha, eu agradeço o convite, a legenda, mas eu não confio na composição do Congresso e do Senado. Já como vocês são a turma nova, entra, modifica, faz aquilo que vocês estão fazendo. Quem sabe um dia, né? Lá na frente. Porque eu já sabia que você, politicamente, você tem que ter maioria. E até teve. Houve uma reforma muito boa no Congresso, mas não foi suficiente. Porque logo em seguida, alguns que eram do mesmo time já se revelaram, voltaram contra você. A minha tese, ela foi concluída. Sim. Mas eu provavelmente estaria lá dentro. Entendi. Ô, japonês, é o seguinte. Explica aí pra galera o que você fez enquanto o Sandro vai pegar ali, o soio nele ali. Esse é só um tiragosto pra vocês. Que isso? São três temaki Filadélfia. E o do Diegão eu dei uma maçaricada no salmão, porque ele tá no processo de aprendizagem da comida japonesa, né não, Diegão? Ô, mas ô, Japa, isso aqui tá bom demais. É, então. Caraca, será que eu me converti, pai? Tô te falando, pai. Tô te falando. Ou eu tô com fome. Não, você eleva a picanha muito, cara. Vai largar a carne. Vai largar a carne. Pô, mas eu vou ter que dar uma segurada, sabe por quê? Um amigo meu hoje também, um gaúcho, Thiago Lima, dá um abraço pro Thiago. Ele foi no México, cara, tava sentindo mal, assim, umas dores, mas falou que é muita carne, cara, que ele come. Muita carne. Mas carne é bom comer, Diego. Para, não inventa agora, velho. Colesterol alto. Ah, colesterol alto, velho. Até o médico hoje perdi minha consulta, que o Lucão dormiu aqui em casa. Você tá comendo aí, porque ele tá gostando, gostoso, porque o Handroll vai em outro lugar pra ver se você come esse conezinho maravilhoso aí. Mano, tá gostoso, é maravilhoso. Eu quero agradecer demais o Ed. O Ed sempre é um fã aqui também do Cé Louco. A gente quer trazer ele aqui também junto com o Nani, né? Eu posso dar uma notícia em primeira mão aqui ou não? Manda, manda, manda. Tá confirmado, hein? Luiz Nani, dia 22, aqui no Cé Louco Podcast, junto com o Ed, hein? Luiz Nani, vocês conhecem, aquele atacante português. Manda um abraço no Ed, viu? É. Atacante português, que joga no Orlando City. Legal. Já jogou no Manchester United, é um caracaço. Em primeira mão, então, japonês, em primeira mão. Em primeira mão, tá confirmado. Dia 22, eles estão aqui. Maravilha. Ô, japonês, quanto peixe que usa mais ou menos aí num sabadão aí? Quantos quilos, mais ou menos? Vocês sabem que a brincadeira ali, o sistema ali é bruto, viu? A gente filmou aquele dia, você lembra? São sete caixas daquela com mais ou menos uns três, quatro peixes cada caixa. Vai que vai no final de semana brincando. Lembrando que o peixe é fresco, né, rapaziada? É o seguinte, o que você vai preparar pra nós aí em seguida aí? Então, o pessoal que conhece os nossos pratos lá do Hande Roll, hoje eu vou fazer um Combo 2 especial aqui pra eles, tá? Então, eu vou trazer um pouquinho de Joe, vou trazer um pouquinho de Roll, vai ter sashimi, vai ter um pouquinho de cada pra que vocês possam comer aquele Combo 2 conhecido como Combo do Rodrigão. Maravilha. Ô, Rodrigão, é o Ed Coelho? Não. Ed Coelho? Não. Ah tá, porque tem um Ed aqui na live, eu tô aqui, eu achei que era o Ed do Hande Roll. Não, é o Edmar do Hande Roll. O dono do Hande Roll. É isso aí. E, ô, Sandro, você prefere o frito ou você prefere, assim, o cru? Tem um preferido, Zinho? Cara, eu vou te falar, o Joe pra mim é... O Joe? É, o Joe pra mim é... De qual sabor que você gosta do Joe? De alho? Eu gosto da geleiazinha que tem, meu Deus. O que é o Joe? O Joe é aquele peixe... É o sashimi, né? É o sashimi. É sashimi por fora e o arroz por dentro e um creminho em cima. Manda um abraço aqui. Amigão meu também tá aqui, ó. O Diego Carbonell, ele falou aqui, ó, deixa de comer carne, vai deixar de ser gaúcho. O Diego, tamo junto, assim, é um amigo amigo de infância, caramba, ele... Abração, mano. Ele até falou assim, mano, fala pro Sandro, manda um recado pra mim, quem quer rir tem que fazer rir. O cara, ele te ama demais também. Qual o nome dele? O Diego Carbonell. Abraço, Diego. Ele falou uma coisa assim, mano, bato, tá na live. Galera em peso aqui, mano, tamo batendo aqui o recorde, hein? E aí, Sandro, bom? Quer parar ou tá... Tem muito que vir ainda aí, viu, Sandro? Tem muito aí. Tu não vai comer isso aqui? Tu não come? Vou comer, vou comer. Ô, Sandro, é que é muita empolgação o Sandro aqui, né, velho? Eu sei que você... É lógico que você trabalhou junto com o Wagner Moura, né? Lógico que foi os dois sucessos aí. Eu acho o trabalho dele como ator incrível. Cara, eu gosto dele, eu gosto. Assim, ele no filme. Fora isso, ele tem umas ideias, assim, um pouco diferentes, né? Eu não sou a favor de política, eu não entendo nada, na verdade. Eu sou, cara, um cara mais leigo que tem de política. Mas você tem amizade com ele, você teve alguma treta com o Wagner Moura? Ou assim, tipo... É, é nítido que a sua opinião é diferente da dele, completamente, cara. Mas assim, vocês eram amigos no Tropa de Elite, e depois que saiu do Tropa de Elite vocês não trocaram uma ideia. Eu queria saber qual que é a sua relação com o Wagner Moura, se tem contato ainda, não sei. Não, cara, a minha relação com o Wagner sempre foi maravilhosa. O Wagner é uma pessoa... Até hoje? Até hoje não, porque ele foi pra Los Angeles, né? Ele tá morando lá há muito tempo, eu não vejo ele há muito tempo. Mas sempre foi uma relação, não é, de amizade, porque eu nunca fui amigo dele mesmo. Eu sou amigo do Rodrigo Pimentel. Esse é o brother, amigo, mas o Wagner não. Mas sempre foi cordial. E também é o que eu te falo, Rodrigão. Na época, em 2009 e 2010, não existia esse cenário. Você entende? O negócio apertou 2015 pra cima. Na eleição, depois que veio. É a pré-eleição 2018. Então, até esse ponto, eu nunca tive uma relação diferente com ninguém, né? Até porque as pessoas não se... O Wagner, na época, não tinha nem celular. Pra ter uma ideia. Porque ele não gostava. Ele não gostava? Não, ele não gostava. Eu lembro que, quando eu fui contratado pra Record, o diretor executivo falou assim, cara, eu queria muito trazer o Wagner pra cá. Eu falei, mas por que? Você quer que eu faça a ponte e tal? E eu procurei ele pra falar. Pô, era um problema. Só por e-mail que eu conseguia falar. Mas comigo, Rodrigo, sempre foi uma pessoa de boa, velho. Nunca tive um problema. Mas também eu não vejo ele faz muitos anos. Eu acredito que... Só teve uma vez que eu fiz uma ação na minha live. Quando ele se pronunciou sobre o Marighella. O filme que ele fez. Que você não concordou? Não, eu não concordei com o filme, não. Porque eu não vou censurar. Mas o que ele falou quando ele fez o filme. Ele botou um viés pessoal ideológico. Aí eu falei, opa. Aí eu critiquei a crítica dele. Fiz uma live e falei, Wagner, você pode fazer o filme que for. Eu acho que é um direito de cada um se expressar. Mas no momento que a gente está polarizado, você dizer que está fazendo esse filme porque precisa, você se posicionou ideologicamente. Aí eu fiz um tipo um react falando desse vídeo dele. Mas nunca levando para a pessoa física. Eu sempre analiso as ideias. Entendeu? Mas ele é um cara tranquilo, cara. Um cara muito gente boa. Não tenho nada para... Aproveitar, já que está falando, negócio de filme. Cara, como é que é? Eu, tipo assim, eu sou um cara ruim de decorar, cara. Eu acho que eu não daria certo para ser um ator. Sabe, as coisas para mim, tipo assim, para rolar, o cara fala, ah, mano, vamos fazer uma parceria, divulga tal coisa, mano, texto pronto, para mim não dar certo. Cara, tem que ter um preparo do caramba, né? Ou não, o filme é mais de boa do que fazer novela. Saindo um pouco assim, tipo assim, novela é mais tranquilo ou tu acha que o filme é mais tranquilo, assim, para fazer? Não, novela é fábrica, irmão. É, as últimas que eu fiz, você pegava o texto na sexta e segunda está gravando. Sério, cara? Tu pega a semana inteira, geralmente, mas com o ritmo, às vezes, a produção não te manda a semana inteira, te manda dois dias, e aí tu fica... Tem que ler e releio. É, e para gravar hoje, para gravar amanhã, às vezes, cansou de acontecer. Você deve ser puxado, né, cara? É, o cinema, geralmente, tem uma preparação antes, mas nada na minha vida vai ser igual ao processo do Tropa de Elite. Top. Porque foi dado aos atores uma liberdade de criação. Que show, cara. Então, eu tinha um texto guia e eu tinha a minha sensibilidade cênica para poder encaixar em cada cena de acordo com aquilo que eu trago na observação enquanto estou atuando. Isso é muito diferente, isso é muito... O Tropa de Elite 2 é um filme realmente diferente. poder botar frase no filme, hoje é no amor, isso são coisas minhas. Você improvisava? Sim, direto, direto e era aprovado. Então, não tive esse tipo de... Os outros filmes que eu já fiz também, já era mais roteirizado. Então, você não podia sair muito da proposta do diretor. Que o filme, praticamente, a cena toda é a expressão do diretor, a visão do diretor. Então, mas o Tropa teve essa liberdade de você poder criar. E, tipo assim, ô Sandro, você agora faz o quê? Eu sei que você é um cara busy pra caramba. Sempre foi nessa área de... Quando começou a crescer o marketing multinível, eu sei que você entrou com tudo. Hoje em dia, você mexe com isso ainda? O que você faz? O que você faz aqui na América? Empresa? O que você faz hoje em dia? Então, na época que eu conheci o marketing multinível, foi 2010, 2011. Não sabia nada disso, né? E aqui na América, hoje, se você for em Utah, você vai ter 400 empresas de marketing multinível. Em Utah, mais forte? Em Utah é o centro da América. Na época, no Brasil, não era. E também ainda não é regulamentado no Brasil. Quem regulamenta isso é a BVD, Associação Brasileira de Vendas Diretas, que hoje, inclusive, a RinoD, a Natura, todas são, entre aspas, auditadas pela BVD. Na época, isso não existia. Até existia a BVD, mas o entendimento disso não existia. Então, uma vez vendo que isso não era apropriado e depois tendo conhecimento que se esconde em empresas também pra poder praticar isso, agindo de acordo, não de acordo com a lei, né? Automaticamente isso foi descartado rapidamente da minha vida, né? Por orientação minha mesmo de conhecer. Foi descartado quando? 2013, 2013. Três anos mexendo com marketing multinível? Não, não, não. Eu mexi com duas empresas no máximo. Eu trabalhei em duas empresas no máximo. Logo depois deu problema nessas duas empresas, né? E aí teve problema, mas eu pessoalmente perdi dinheiro também. O dinheiro é meu, né? Perdi dinheiro. Não sabia, mas nunca mais mexi com isso, né? Então, esse foi um pontual, assim, da minha vida. Aqui na América, eu conheci uma empresa agora muito boa, chamada Doterra, você deve conhecer. E eu tô consumindo alguns produtos, mas como consumidor, por conta de sinusite... O chá pra emagrecer? Não, não, não. Não é Doterra? Não, não. O chá pra emagrecer é um outro... É Doterra também, não é? É, acho que também é, mas eu tô falando Doterra. É uma empresa que mexe com essências, óleos essenciais. Sim, sim. Eu conheci agora num curso que eu fui fazendo a Febracis e aí tinha uma menina lá e me mostrou, cara, resolveu, tipo, meu problema, assim, de sinusite. Uma empresa que tem muitos anos aqui na América, né? Ela é americana. Mas eu tô consumindo como usuário, não me interessa mais esse segmento, né? E, cara, hoje aqui eu tenho... 2017 eu vim pra cá pra abrir uma empresa, né? Tenho uma empresa de consultoria que dou assessoria pras pessoas no Brasil que querem tirar suas dúvidas, como vim pra cá. Eu conto a minha própria história, né? Como eu construí as coisas aqui, como eu construí crédito, né? Eu fiz as minhas coisas aqui. A gente tá com uma empresa agora de redirecionamento, né? A 4SABR. A gente começou... Quem quiser comprar no Brasil, você... Quem quiser comprar no Brasil, a gente redireciona... Vai pro endereço, vai pro teu endereço? Vai pro endereço da empresa, a gente redireciona e envia pra casa dele, né? Mas não passa uma raiva não com essa empresa aí? Porque chega no Brasil, você sabe como que é, assim, na receita, né? Sim. Então, quando a pessoa compra com você, você não passa uma raiva de travar lá ou não? Como é que tá a empresa? A empresa garante alguma coisa? A gente começou agora. Não, mas, cara, a gente tá afinado com as regras normais de todo mundo que importa. Então, assim, se o cara declarar lá uma coisa fora, ele vai ter que ser responsável. A gente só redireciona, Rodrigo. Recebe, armazena, faz serviço também de armazenagem. Se o cara quiser deixar coisas aqui, quando ele vier pra cá pegar, a gente vende o espaço, né? Normal. E temos a SR News TV, que eu lancei aqui logo quando eu cheguei em 2019, a nossa TV, né? E quando entrou a pandemia, a gente começou, lançamos nosso aplicativo. As pessoas podem baixar hoje na iOS ou na Android. TV. SR News TV. SR News TV. Vamos deixar o link na descrição, então. SR News TV. A gente tá voltando com ela agora, né? Pra poder... Quando a gente chegou num momento legal pra poder começar a pegar os patrocínios, veio a pandemia. Aí travou os projetos. Travou os projetos porque a gente bateu 5 milhões de views em um mês da plataforma. Top, hein? Foi... Cara, foi um trabalho assim... Mas o que é isso? É uma plataforma? Vai passar onde isso aí? No YouTube? Então, não. É uma... A própria plataforma. É um aplicativo nosso. Se você for entrar lá, você vai ver. A gente quer ser independente, porque você é censurado hoje por tudo que fala. Então, a gente montou já visando isso, já tinha essa visão já que isso ia acontecer em algum momento, né? Então, hoje você hospeda os vídeos lá, sobe os vídeos lá. Tipo o YouTube, assim, mais ou menos? Exatamente. Só que ela é multiplataforma. Você tem e-commerce lá dentro, você tem vários segmentos que você pode utilizar. Funciona como uma rede social e como uma plataforma de armazenagem. É uma visão que eu tive. E a gente tá voltando agora. É difícil porque é tudo muito caro. O backstage pra sustentar isso é muito caro. É muita grana envolvida, mano. É muita grana. Então, estamos aí empreendendo nessa área devagarinho, mas indo devagar. E como é que foi o inglês, Sandro? Porque você veio aqui em 2013. 2013 foi sua primeira pisada aqui em Orlando, né? Primeira pisada, é. Já... Eu sei que, como eu falo pra todo mundo, Orlando é... Todo mundo fala português e espanhol. Mesmo assim, o inglês faz diferença. Como é que foi pra você? Putz, cara, cheguei... Sem falar um A ou você já falava antes? Porque eu sei que você é artista também, mas eu não sei. Geralmente é uma outra língua, é uma outra cultura. Como é que foi isso pra você, mano? Não, ainda tá sendo. Porque eu não falava muito bem. Falava o básico, né? E por quê? Assim, quando eu entro na Record, depois que o filme explode, eu tinha muitas empresas que me procuravam pra parceria. E uma delas é uma empresa muito famosa no Brasil de inglês. E eles me davam bolsa. Só que o que acontecia, Rodrigo? Eu... Eu trabalhava de segunda a segunda, praticamente. Exatamente. O tempo que eu tinha disponível... Aqui? Não, lá no Brasil. O tempo que eu tinha disponível final de semana, eu tinha que decorar texto pra semana. Fora a família, né? Fora a família. Então, eu entrava, a diretora até falava assim, tá bom, você vai voltar agora, que dia você vai trancar de novo? Eu nunca tive tempo, eu não parava, cara. Fiquei oito anos. Aí tu vai falar, não, mas a gente administra nosso tempo. Mais ou menos, velho. Você sabe que aqui na América já é uma correria louca. Então, eu vim pra cá, comecei a estudar. Aí veio a pandemia, travou a escola. E hoje eu tenho um parceiro, né? Que faz esse... Libera pra mim as aulas online. Mas já tive que trancar de novo, porque a correria aqui é muito grande. As pessoas que vêm pra cá, eu lancei um curso ano passado, 10 passos pra morar nos Estados Unidos. Com sucesso, vendeu muito. E contando a minha história, os vídeos são o quê? São a minha preparação pra vir pra cá. E eu falo pras pessoas, se você tem alguma dificuldade em administrar o seu tempo, você vai ver que na América você vai precisar ser muito ninja. Porque aqui é tudo muito corrido, aqui as pessoas não têm tempo. E tá acontecendo comigo. E ainda vim empreender aqui. Então, você imagina, você sabe mais do que eu, você sabe mais do que eu. A gente fica com o tempo escasso. Aí a aula de inglês tá sendo 9 horas da manhã no Brasil. Aqui é 8. Só que eu durmo 3 da manhã. Porque eu sou o cara da noite. Eu produzo à noite. Eu vejo seguido o Sandro Rocha live, de madrugada. Pois é, na madruga. Eu vou caminhar, cara, 10 e meia da noite, 11 horas da noite. Pra não perder o ritmo. Então, assim, é um desafio, Rodrigão. Mas eu tô avançando. Eu posso dizer assim, eu tô avançando bastante. Orlando é bom pra quem quer vir, porque a gente tem muito isso aí, né? Muita gente do Brasil, muito hispano. Então, tu tem como arriscar um espanholzinho, um portunhol, uma cueca cuela. Então, vai, meu irmão. Posso fazer uma pergunta aqui ou não? Pode fazer? Bora, Japa. Que curioso agora, porque dá pra perceber que você é um cara do business. Você é um cara que, até pelo que a gente conversou aqui fora do ar rapidinho, você é um cara que tem uma visão um pouco além. Como que é a arte no Brasil como business? Como investidor? Como que é a arte como produção de dinheiro? Como que funciona? Vale a pena, né? Vale. Se eu tivesse hoje 10 milhões de dólares, eu fazia o Tropa 3. Eu faria. Mas a visão lá, a visão é a seguinte. A visão é ideologizada e é isso que mata. A minha visão de business não tem nada a ver com a minha visão artística. Eu vou pegar o capital e vou investir naquilo que dá retorno. Hoje eu tenho. Se eu quiser fazer um Tropa 3 hoje, eu tenho. Eu tenho tudo na minha mão. Só não tenho a grana. Então, se eu fizer um Tropa 3 hoje, eu vou lamber todo o mercado. Porque eu sei como fazer isso. Eu sei onde estão as peças pra fazer isso. Então, o que falta é inteligência emocional, ao meu ver. Porque o cara confunde business com a questão ideológica. Ou seja, ou você tá do nosso lado político ou você não faz esse vídeo. Exatamente. O viés político. O viés político. Entendeu? É como se eu recebesse um convite amanhã pra fazer um traficante e eu ficasse assim. Não, eu sou bonzinho. Não posso fazer um traficante. Porque senão, pode ser que as pessoas me olhem no filme e pasme você. A maioria das pessoas que não me conhecem e que se aproximam de mim, elas acham que eu sou rocha do filme. Isso é surreal. Mas isso é verdade. Então, isso é uma mentalidade, uma cultura muito baixa. É uma cultura baixa. Você achar que alguém que tá desenvolvendo um personagem é o cara... Ficar com raiva de você por causa do bagulho. Tu já teve alguma experiência de alguém na rua te olhar e te atravessar? Não, eu tenho fato. Conta uma pra nós, cara. Eu vou contar uma que vocês vão rir. Nossa, cara. Aê, meu, tava no Barra Shopping. Conhece o Barra Shopping? Sim, conheço. Então, o Barra Shopping tem na entrada dele assim, na extensão. Escuta essa já, porque tu vai gostar. Tô escutando aqui. O Outback é uma loja assim, tem a escada rolante grandona assim, né? Aí eu tô subindo a escada rolante cheia pra essa alimentação. Eu tomei uma porrada nas costas. Pou! Eu olhei pra trás, era uma velhinha, cara. Nossa, louco, velho. Não dá nem pra reagir. Porque eu fazia uma novela na Record com a Bete Goulart, era meu par romântico. Sim, sim, sim. A Vidas em Jogo. E eu, pô, traía a Bete Goulart, fazia uma... Você tá muito mal com a Regina. Falei, tia, a senhora me deu. Aí todo mundo rindo na parada de alimentação. Mas e ela falando sério? Sério, velho. Sério? Eu não tô brincando. Caraca. A gente acha que essa parada não acontece? Acontece. Cara, confunde tudo na cabeça dele. Outro episódio, só pra finalizar. nessa mesma novela que eu tava fazendo. Fui com um amigo meu, que eu não vi há um tempão, bateu um papo. Ele falou, pô, vamos ali no posto de conveniência pra comprar um refrigerante e tal. Aí entramos na loja, tinha uma mulher com um filho, que devia ter uns sete anos. Quando eu entro na novela, o moleque larga a mão da mãe e sai correndo pelo posto. A mulher olha pra mim e fala, o que você fez com o meu filho? Eu falei, nada. Só comprou um refrigerante. E ela foi atrás do moleque. Ela pega o moleque, volta pra tirar a satisfação comigo. O meu amigo olhando pra mim assim, o que houve, cara? Eu falei, eu não sei, porra. Ela volta, o que você fez com o meu filho? Aí o moleque batendo nela assim, mãe, 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 é o homem mal da novela. Ela, ai meu Deus, desculpa. Não, tia, tá tranquilo. E aqui rola muito, aqui rola da galera assim, pô, o cara da tropa de elite. Não, rola. Geral, porque todo mundo que... Não tem um que não conhece tudo ótimo. Só que agora é o tempo das máscaras, né? Mas, cara, sim, sim. Não, no parque, no parque é muito comum. Aqui tem muito brasileiro, aqui tem muito brasileiro. E dentro desse gancho, por exemplo, pra você como ator, esse estigma que cria quando você tem um personagem dessa magnitude, né? O que é o lado bom e se tem algum lado ruim disso, de você ter esse estigma? Cara, o lado bom é que são 11 anos de tropa de elite e ele tá vivo. Que toque. Eu tenho uma galera do memes tropa de elite, cara, de moleque que são... Eles pegam arte minha, pegam o negócio lá e ia ser muito legal isso, ver que foi um trabalho realmente, né? Não, fenomenal. Diferente, né? Parabéns. Do que a gente já viu. Então, esse lado bom é a gratidão que eu tenho pelo, pô, é um trabalho que... Imagina, meu primeiro filme, cara. Sim, que da hora. Eu tenho 25 anos de ator. O meu primeiro filme, eu esperei 36 anos de idade. Eu fui ter sucesso com 36 anos de idade. Tô com 47. Apesar que você já, quando você era vendedor, você fez um... Já entrou pra carreira artística um pouquinho tarde, né? Em paralelo. Não, a minha história começa quando eu vou pra Xerox do Brasil. Eu tinha, pô, sei lá, 19 anos, 18 e eu fui pra setor de vendas e eu era muito travado. Um amigo meu fala assim, pô, tu devia fazer teatro, vai te ajudar. Eu fui fazer um curso livre, caí na cal lá, falei, vou fazer o profissionalizante. Me apaixonei. Então, a minha carreira artística, ela andou com a minha carreira profissional. Então, o lado bom é esse, de você ter o reconhecimento do seu trabalho. O lado ruim é que você fica muito condicionado a um tipo de personagem. Se você perguntar o que que eu preferiria estar fazendo hoje, é comédia. Entendi. É a minha veia mais forte. Você sabia disso? Não, não sabia. Pois é. É a minha veia mais forte, é comédia. Então, dificilmente vai ter um diretor que vai ter a sacada de falar assim, eu vou transformar, eu vou trazer. Agora, se eu tivesse provavelmente inserido no grupo ideológico da minha carreira, eu poderia chegar pra um brother meu diretor, pô, cara, deixa eu pegar esse personagem aqui, porque eu quero transformar a minha visão. Aí, eu poderia até fazer. Mas se discute muito pouco. O Tropa de Elite, dentro da classe, ele é muito pouco discutido da genialidade de tudo que aconteceu ali. E eu gosto de conversar sobre arte com quem entende de arte. E é muito difícil alguém entender de arte. Ela pega o estereótipo. Exatamente. Mas o que tá por trás? Como foi fazer aquilo ali? Como é você gravar um filme descontinuamente? Eu tô indo gravar hoje, o último dia de gravação. O último cena do filme. E amanhã eu vou gravar o primeiro. Como é que você faz a transição? A construção do personagem tá na sua cabeça, né? Exatamente. Isso não é fácil. Isso não é pra qualquer um. Isso não é à toa que o filme ganha essa proporção. É que o filme tem uma engrenagem perfeita. Desde o contra-regra do pessoal da produção, é uma engrenagem que dificilmente vai ter uma coisa dessa forma, entendeu? Ô, Sandro, e qual foi a sua maior dificuldade aqui, fora a língua nos Estados Unidos? É grana, é fazer dinheiro, é pagar a conta. O que é? É emocional. O que foi? Porque é longe da família. É tudo. É um conjunto de coisa. Se eu falar pra você assim que só tem maravilha na América, é mentira que você consegue provar disso. Mas assim, existe um momento que você falou assim, putz, cara, no Brasil nunca precisaria fazer isso ou algo do tipo? Então, o primeiro desafio meu aqui foi ver a minha filha mais nova, a Clara, feliz. Porque ela veio pra cá, imagina, a minha Clara tá com 20 anos hoje. Ela veio pra cá, ela tinha, porra, a galera toda do terceiro ano, de segundo grau, formado. Porra, o grupo dela ia pra minha casa lá no recreio, brother. Fazia um churrasco. Eles eram muito unidos. Então, quando minha filha veio pra cá, foi uma ruptura pra ela. Muito grau. Vocês vieram junto? Vem todo mundo junto? Não, eu vim em março, elas vieram em maio. Minha esposa ainda ficou lá vendendo a casa, vendendo as coisas. Então assim, foi um corte pra ela muito grande. Minha filha ficou meio mal, sabe? E aquilo ali ficava na minha cabeça. Eu falei, porra, mano, o sonho é meu. Eu meio que... Aí o que eu compensei? Final de ano, ela foi passar o ano novo lá. Dei dinheiro pra ela passar a passagem lá. Então, ela fez uma compensação. E hoje ela tá encaixada, tá namorando aqui. Hoje ela não quer voltar mais. Não, até que é. Ela é apaixonada pelo Rio de Janeiro. A Maria já é uma outra característica. A Maria se adaptou bem e a Maria adora a América igual a mim, mais tranquilo. Então, o desafio maior foi pra mim esse. E o segundo maior desafio é tu encontrar a tua batida, cara. Porque eu demorei tantos anos querendo participar do meu projeto artístico. E, de repente, isso foi transformado numa coisa ruim. Então, eu tô me reinventando aqui também. Tentando encontrar o meu caminho. Eu sei que tem muita gente que abre câmera e acha que você tá milionário. Sim, é assim, desse jeito. E não é a verdade, Rodrigo. Você sabe disso. A gente tá se reencontrando. Pô, aí vem uma pandemia. Então, velho, eu tô me refazendo do zero, entendeu? Só que a minha vantagem é que eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. Então, mesmo não tendo o terceiro grau completo formado, eu sempre fui autodidata. Trabalhei só em multinacional. Então, eu trabalhei como consultores financeiros do HSBC, sem ter finanças. Eu trabalhei na maior seguradora do mundo, chamada Prudential. Eu trabalhei na Xerox do Brasil. Então, eu trabalhei na Core, trabalhando com atendimento a empresas de marketing. Eu gerava campanha de incentivo, atendia briefing de empresas, porque eu lia muito. Eu utilizava o meu tempo ocioso na cidade e o meu momento de almoço, eu ia pra livraria Saraiva e comia literatura de Felipe Kotler. Eu sempre tive sede de conhecimento. Então, isso me ampliou muito. Quando eu chegava numa dinâmica, a mulher falou... Eu lembro muito bem da minha dinâmica pro banco. A mulher falou assim, como é que faz pra te contratar? Porque o banco exige terceiro grau e você... Eu falei, você quer resultado ou você quer diploma? Ah, mulher, eu vou submeter isso à diretoria. E olha o que aconteceu comigo. Cara, minha história... Eu vou escrever um livro, né, esse ano. Porque eu tenho história aqui pra gente comer 200 horas de sushi aqui. Irmão, eu vou te falar só isso. Eram consultores que o HSBC tinha comprado a operação Bamerindos pra alavancar PGBL e VGBL, operação de aposentadoria, plano de aposentadoria. E aí ficou esse dilema, a mulher me aprovou. Falei, não, você tá dentro. Na estreia do grupo, na estreia, tô falando com estreia, no lançamento da empresa, do grupo que ia exercer essa carteira, teve um evento no Brasil. E na época o HSBC era a maior instituição financeira do mundo. E quem foi pra lá foi o Michael Gigan, que era na época o presidente do banco. Eu falei, cara, não acredito que o presidente do banco vai sair lá de Hong Kong pra ir. E ele foi. No meio da apresentação, ele fala assim, quem é o rapaz daqui que não tem o terceiro grau completo? Porra, meu, tu imagina, um salão gigante. Ficou vergonhado? Não, Rodrigo. Sabe por quê? Porque é aquela história do talhado no fogo. Falei, sou eu. Aí ele falou, parabéns, porque eu também não tenho. O presidente do banco. Que coisa, meu irmão. Mano, quando ele falou, aí eu cresci, né, filho? Aí eu fiquei... Estou perdendo tempo na faculdade. Mas isso são coisas que Deus põe a mão. Dá pra entender, né, cara? Como diz o Xande do Revelação, é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar, irmão. E falando em Deus, você começou a produzir um conteúdo também religioso, não foi? Religioso não. Falando um pouquinho da sua conversão, né? Como é que foi pelo padre Marcelo, que eu achei interessantíssimo. Hoje você se intitula como católico, evangélico, o quê? Não, não sou nada. Eu sou ligado com Deus. Eu frequento a igreja evangélica hoje aqui, a Verbo da Vida, aqui em Orlando, com a minha família. Mas a minha história começa justamente com o padre Marcelo Rossi, né? Porque eu tinha uma vida muito desregrada, normal de quem vem de perifa. Porra, eu sou filho único de mães e pais separados. E, meu irmão, minha vida eu aprendi na selva, não tem jeito. Então, muita coisa errada tu faz, cara. E eu cheguei a um momento de depressão muito forte na minha vida, uma época muito difícil. No Brasil? No Brasil, não. Eu tinha 19 anos, 20 anos, sei lá. Foi um momento muito difícil. E eu fui curado pelo rádio num programa do padre Marcelo, cara. Nossa! Ele tinha um programa na Rádio América, não era a Rádio Globo, de 15 minutos. E aí, ele começou a fazer uma... Durante o programa, ele recebia um dom do Espírito Santo, um dom de cura. Ele falou, o senhor está curando uma senhora com dor, não sei o quê. E eu segui esse programa, eu falei, cara, Deus vai ter que me curar, meu irmão. Um dia ele vai ter que me curar, vai ter que me curar, vai ter que me curar. Eu chamei a realidade, irmão. Um dia eu estou no meu quarto, tudo escuro. Eu já não aguentava mais aquela opressão, cara. E aí, ele falou, o senhor está tocando um jovem agora no Rio de Janeiro. Meu irmão, comecei a pegar fogo. Aí, eu tinha um telefone preto, assim, no meu quarto, eu passei assim, meu irmão. Nossa, mano. Eu senti uma presença que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu nem sabia o que era isso. Mas eu duvidava, porque mesmo sentindo aquilo ali, eu falei, não, não pode ser comigo. O cara está à distância, mano. Como é que pode isso? Ele falou assim, e Deus mostra até o telefone no colo. Quando ele falou o telefone no colo... Nossa, aí deu. Fiquei até quatro, cinco horas da mãe chorando. E ali, transformou a minha vida. Ali, eu liguei para uma tia minha, que era da renovação carismática, católica. Falei, tia. Aí, ela falou, eu ouvi o programa ontem. Aí, eu falei, pois é, o que eu faço agora? Ela falou, vai na igreja tal, lá tem um grupo de oração. E eu caminhei na renovação carismática há muitos anos, cara. E ali, eu tive experiências incríveis. E eu posso ter a certeza, Rodrigão. Eu sou o que eu sou hoje por causa de Deus. Não tem dúvida. A gente precisa, né? Só Deus. Não, não, só Deus, irmão. Eu poderia ter dado tudo errado. Eu olho minha história, eu olho e falo assim, se não fosse intervenção... Sei que tem gente que não acredita, né, velho? Mas eu agradeço a Deus todo dia, meu irmão. Por eu estar onde eu estou, por ter a família que eu tenho. Eu olho para trás e falo, irmão, improvável. Etiqueta, o improvável. Pou. E hoje eu vejo na minha roda de amigos, né? Muitas pessoas, cara, que ficaram no caminho. Muitas se perderam nas drogas. Muitas morreram. Roda de amigos, você falou uma coisa agora interessante. Eu gosto sempre de tocar nesse assunto com todo convidado que vem aqui. Você notou a diferença dos amigos daqui dos Estados Unidos para o do Brasil? Assim como eu noto, muita diferença. Porque aqui você tem uma roda de amigos. Não, é tudo. Principalmente ele que vem do meio artístico. O que você acha de diferença, tipo assim, dos seus amigos daqui brasileiros e dos seus amigos do Brasil? Você acha uma diferença? Você acha que aqui rola mais interesse do que no Brasil? Porque eu sei que tem interesse para o outro lado, mas, sabe, tem um... Para mim funciona diferente. Para mim aqui é uma amizade completamente diferente que tem no Brasil. Aqui eu sou um cara de poucos amigos, posso contar no dedo. Agora eu sei que você tem que estar sempre, sabe, trocando ideia com todo mundo, que você é um cara artístico e tal, tudo, mas você sente essa diferença de amizade? Pô, cara, no Brasil minha amizade é bem melhor do que aqui. Então, Rodrigão, eu sou um cara de poucos amigos. Eu identifico... No Brasil e aqui também é a mesma coisa? É. Eu identifiquei muito cedo na minha vida a diferença de amigo e colega. É verdade. Colega, eu tenho, porra, tenho pá de tu encher. Tenho muitos amigos à distância no Brasil. Amigo meu, que é o seu, pegar o telefone, brother. Mas aqui, quando eu vim para cá, eu sou muito seletivo, sou muito na minha. Sou muito família, sou muito casa. Então, graças a Deus, meu melhor amigo, a família dele eu trouxe para cá. Está aqui. Está contigo o tempo todo. Está comigo. Beta e a Selma, eu falei, não, vamos embora. Então, meu melhor amigo e a esposa dele, a família dele estão aqui. Tem outras pessoas que me relacionam aqui, que é a... Por exemplo, o Diogo Boni é um cara que, porra, é meu brother desde o Brasil. Por quê? Porque o nosso papo nunca teve relação de interesse. Então, a gente senta para comer, quinta-feira agora, vamos jantar juntos, as famílias. Por quê? Porque eu gosto do Diogo, não gosto porque ele é filho do Boni, porra. Entendeu? A gente nunca conversou sobre isso. Não é a Fernanda? Eu adoro a Fernanda, é um espírito, porra, leve. Uma pessoa agradável. E ponto final. Agora, me relaciono bem com as pessoas. Tive alguns convites no início de, ah, vai ali, pronto, não sei o que. Mas eu não gosto, assim, tem que ter alguma coisa, cara. Entendeu? Pô, provavelmente eu vou voltar a querer ter contato com vocês, sabe? Por quê? A casa da porta está sempre aberta. Mas entende, nunca vai ter um viés de interesse de alguma... Eu não sei, acho que tudo se constrói. Pô, a Aline e o Hélio, eu adoro eles. Eu gosto dele, mas cada um vive a sua vida, entendeu? A gente tem essa relação legal aqui. Mas eu também não fico muito procurando, muito... É porque a imagem das pessoas não diz o que elas são, né, cara? Muitas vezes, né? As pessoas podem achar que tem agitação. Eu fujo um pouco dessa broderagem em dia. Agora, eu sou um cara de parceria, de amizade, legal, entendeu? Pô, me ajuda a fazer um negócio? Pô, eu tô aí, cara. Conta comigo. Entendi. É, desprovido de interesses, entendeu? Eu não gosto de interesse, cara. É, aqui é muito tapinha nas costas, né, cara? Tipo, por exemplo, o que eu levo pra mim, assim? Tanto que o Rodrigão tem uma amizade, assim, que... Eu sempre falo, né? Eu falo pra ele, eu falo que o Rodrigão é um cara difícil. É assim que o Rodrigão, ele tá muito mais... Foi muito machucado da América, então o cara vai fechar, né, Rodrigão? Sou bem fechado. Então, assim, eu consegui conquistar um espaço. Se nem o lance da tatuagem, por exemplo. Quando os caras falam assim, ah, mano, vamos fazer uma parceria. Graças a Deus hoje, cara, eu não preciso mais. Tipo assim, ah, vou fazer parceria com fulano pra me levantar. Graças a Deus eu conquistei meu espaço. Entendeu, Sandro? Tipo, já anda lotado e tudo mais. Se eu vou fazer uma parceria, eu vou fazer uma parceria com o Leandro. Mano, eu vou fazer porque eu gosto do Leandro. Sim. Não tô mais naquela vibe assim, não, vou fazer com o Sandro porque o Sandro é ator. Cara, eu acho que não precisa mais disso. Eu acho legal de fazer, não, cara, eu vou fazer no Sandro porque eu gosto do Sandro. Sem esperar nada de troca. Um exemplo, eu não faço esse estilo de tatuagem aqui, é uma hora. Eu não faço. Acho que é a primeira que eu fiz, eu fiz pro Rodrigão, por quê? Porque, cara, eu amo o cara, gosto do cara como meu irmão. Sim. Vou fazer o cara feliz, entendeu? Mesmo como eu vou fazer pro Sandro, mano, porque eu gosto do Sandro. Pô, admiro demais os filmes e tudo. E eu te conheci, né, aquela vez, através da Aline. Da Aline. Pô, um cara de gente boa, sabe, sempre, nunca tive, sabe, nunca me chegou assim, ah, Diego, eu quero fazer isso. Né, tanto que tu perguntava quanto é que tu cobra. Nunca falou assim, mano, faz aqui que eu vou te divulgar. Sim, sim. Não é estrelinha, né, velho? É isso que é legal, mano, entendeu? É essa amizade que daqui a pouco, mano, tá tudo o cara, beleza. Óbvio que o cara vai me divulgar porque ele vai gostar, então, aquele lance de amizade. Pô, normal, né? Né, e daqui a pouco estamos fazendo churrasco junto, mano. Pô, você quer ver uma coisa? Eu fiz aniversário 30 de maio. Aí minha esposa fez uma surpresa pra mim. Só que a minha esposa, ela agora é Master Coach, ela é psicóloga formada, se formou na Fibra Cis, agora ela tá evoluindo muito pra um campo muito interessante que é da inteligência emocional, de atender as pessoas que não se conhecem. Minha esposa é muito especial, cara. E aí ela quis promover uma surpresa pra mim. Aí ela entrou em contato com várias pessoas aqui que fazem bolo. Eu nunca fiz isso, Rodrigo. Se depender de mim, eu vou... Eu vi no teu Instagram. Eu vi que você divulgou uma pancada de gente lá. Cara, quando eu cheguei, cara, a galera... Eu falei, cara, às vezes as pessoas dão até carinho por você, mas tu nem sabe, né? Que é uma expressão de carinho. É claro que eu vou divulgar. Mas eu achei isso tão legal, porque ela falou assim, Sam, não precisei falar muita coisa, não. Tu tem muito mais pessoas que gostam de você que tu nem sabe. Com certeza. Entendeu? Mas eu sou o cara que eu... Sabe o que eu fiz na época da pandemia? Eu fiz uma live pros meus seguidores. Cara, meus stories não são tão... Pô, eu tenho 238 mil pessoas no Instagram. Tem um milhão, dois milhões. Mas às vezes dá 10 mil pessoas por story. É a média, mais ou menos, que dá. É gente pra caramba. É gente pra caramba. Mas assim, a gente nunca sabe a projeção de onde isso vai. Mas 10 mil pessoas no estádio de futebol é gente pra caramba, mano. É gente pra caramba. O que eu fiz, cara? Eu peguei todos os meus seguidores, todos. Eu falei assim, eu vou ajudar você na pandemia. Eu divulguei todas as empresas de todo mundo de graça mesmo. Todas, todas. Foram semanas. Eu falando, falando, olha aqui. Olha, esse cara aqui é de São João do Meriti. Compra nele, ajuda ele a pedir pra ele poder ficar de pé. São coisas que não tem como tu comprar isso. Isso nasceu comigo. Você entendeu? Mas eu entendi uma coisa também, Rodrigão. Nem todo mundo merece a minha amizade. Exatamente. Tá ligado? É por isso que eu sou assim, ó. O Sandro, um ou dois. Meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Pronto. Acabou. Deve ser. Entendeu? Porque aqui é complicado. É complicado. Sempre tem alguma coisa. Sempre ouviu. Ô, Sandro, acabou a amizade. Agora é troca de favores, tá ligado? Sim. Agora, ninguém faz nada assim, ah, vou divulgar esse cara aqui, tá ligado? Sem esperar nada dele em troca. O resultado vai vir depois aí. Deus pode ver essa atitude minha e automaticamente isso vai acontecer na minha vida sem eu esperar aquilo acontecer. Hoje não. Hoje é troca de favores. Faz aí que eu faço pra você amanhã. Entendeu? Acabou esse negócio, entendeu? Acabou. Acabou. É difícil. É raro, é raro, é raro. E você falando que... Isso é ruim, né? Não, é ruim demais, cara. Você nunca sabe quem tá perto de ti, porque gosta de ti. Você nunca sabe quem que é verdadeiro, quem que é verdadeiro, quem que não é, mano. Eu aprendi muita coisa com o Rodrigão, cara. Depois de um tempo pra cá, que eu comecei a ser mais amigo dele, eu disse, cara, eu era um cara que abria minha casa pra todo mundo, mano. O cara vinha, mano, não sei o que, entra pra dentro. Eu conheci o Rodrigão, comecei a dizer, mano, o Rodrigão tá certo, mano. Tipo assim, todo mundo é teu amigo enquanto tá favorecendo algo. Lógico. É um momento que tu fala, não, ah, mas daí o sando não presta, sando é isso, entendeu, cara? É. Então eu comecei também a fechar o meu círculo, assim, me proteger mais. Cara, as primeiras reuniões que eu fiz aqui, em 2019, eu tive péssimas surpresas. Porque eu sentei com algumas pessoas, cara, e toda mesa que eu sentava era o seguinte, olha, cuidado com esse fulano aqui, que esse cara, não sei o que. Na terceira, eu já fiquei muito incomodado. Na quarta, eu falei, chega. Cara, eu não... Vamos lá. Só é interessante pra mim, só faz sentido pra mim, espiritualmente falando, quando eu agrego alguma coisa na tua vida. O que não vou agregar na tua vida, eu dispenso. Porque eu não vou te ajudar. Então, eu não quero ficar me relacionando em grupos onde as pessoas só falam mal, mas as outras, cara, isso não tem a ver comigo. Sabe o que tem a ver comigo? Tomar um café no Starbucks. Vamos tomar um café? Trocar ideia, falar de família, falar de projeto. O que você pode me ajudar, Sandrão? Olha, minha visão é essa aqui. Pode ser que isso aqui funcione. Agrega, agrega. Construção. Pô, meu Deus do céu. Pô, aí, seja bem-vindo. Aí, não, hein? Que isso, mano. Seja bem-vindo aqui, ó. Que especial. Que isso. São japonês. Enquanto o Sandro... Explica pra nós o que tá rolando aqui. Aqui, a gente tem um combo de joys. Olha o joy, ó. Toca o joy. Esse é o joy? A gente tem esses joys maçaricados aqui. É o jo normal. E aí também é joo bucano, tá? Ah, tio, eu não trouxe o pauzinho. Japonês, você pode falar no microfone pra galera ver lá enquanto o Sandro vai preparando aí também. Deixa eu falar pra pegar aqui pra você. Ô, Sandro. Enquanto o como é que eu como isso. Ô, Japa, tu tem o teriyaki aí? Tem, eu tenho. Ele vai preparar aqui. Ô, Sandro. Eu vou aproveitando falando da sua esposa. Sua esposa, já vi que ela é psicóloga e tal, tudo. Pra ela, até que é tranquilo no Brasil. Aqui ela não falou, putz, cara, que nem viemos fazer aqui? Ela curtiu essa ideia de você mudar pra cá? Rodrigo, ela não queria vir. Ela não queria vir. Eu tô falando isso pra você porque a maioria dos meus seguidores, assim, ou a mulher quer vir ou o homem não quer vir. É, é. Nunca bate. É, nunca bate. É. É uma coisa. Então, a minha esposa sempre, sempre falava, não, nem, não quero. Cara, a gente vivia bem no recreio. Sim. Pô, aquela casinha com a piscininha que eu fazia o meu churrasquinho. Sim. Eu sou um cara muito simples, Rodrigo, mas eu gosto do que é bom. É lógico. A gente gosta do que é bom, né? É. Eu não gosto. Então, assim, a gente tinha um lar lá no recreio, pô, muito gostoso. E eu entendi a minha esposa. Só que eu falei assim, cara, vou fazer aqui o meu plano. A cabeça da casa, né? É, o cabeça da casa sou eu, eu já imaginava mais ou menos o cenário que ia se, por conta desses... O que você tem que enfrentar? Político, né? E eu falei, cara, vai ser uma hora boa da gente poder fazer aquilo que eu já queria. Uma vez eu chego da gravação, de tarde, aí tinha uma mesa, ela fez um café pra mim, botou um bolinho lá, tal, 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 e ela tava arrumando as coisas perto da piscina, assim, que a minha sala tinha uma visão pra piscina, assim, aí ela virou e falou assim, aí ela falou, e o negócio dos Estados Unidos? Aí eu falava assim, pô, mano, não, relaxa, amor. Pô, quer saber? Vou viver esse teu sonho aí. Eu falei, ó, tu não fala que tu não vai dar pra trás. Ela falou, não, vambora, vamos tentar. Pô, mano, quando ela falou isso, foi o dia mais ferido da minha vida. Tu não perdeu nem tempo mais. Não, mas eu já tava ninja, né, mano? Foi caosinho. Eu já tava aqui, já sabia onde é que eu ia morar, já sabia o que eu ia fazer, entendeu? Conhecendo os bairros todos já. Então foi, mas eu entendo ela, cara, e hoje, nossa, Rodrigo, ela é apaixonada, cara. Que legal, ela fez amizade fácil aqui? Não. Não? Não, era igual a mim. O que eu tô falando pra você, estende pra Liane. O que ela tá conseguindo hoje, a gente tem um pessoal da igreja também, que a gente frequenta, cara, que é um pessoal muito bacana. O pastor, é uma igreja diferente. Sim. Então a gente consegue ter um relacionamento legal. Mas minha esposa agora, por atender muitas mulheres do Brasil, que tudo é online hoje, né, cara? Ela tá estendendo um pouco, mas claro que não no nível de amizade, porque é profissional, né? Mas os mesmos amigos meus são da minha esposa. Então ficou fácil. As famílias se gostam, tem muita criança, eu adoro criança. Então fica tudo naquele ambiente. Rodrigo, quer me ver feliz? Me convida pra tomar um café e comer um bolo. Acabou, filho. Acabou. Churrasco também. Entendeu? Pra mim, isso, mano. E uma coisa que eu sou apaixonado aqui, mano. A gente vê verde o tempo todo. Nossa, cara. Nossa, mano. Tô na mesma que tu. Mano. É colorido, né, cara? É colorido, velho. É gostoso. É colorido. É outra vibe, cara. É outra vibe. É por isso que eu falo pra todo mundo, Sandro. Eu morei oito anos no norte, né? Massachusetts. Não é neve, só branco. Você vê aquele negócio, aí quando eu viajava pra vir pra cá fazer os meus negócios, aí chegava aqui, aquele negócio colorido, parece que dava um negócio assim no olho. Falei, nossa, cara, que diferença, cara. Só via branco, né? É por isso que aqui tem muito carioca, paulista. Lá o galerinha mais mineiro, lá no norte, né? É. Mas, cara, carioca não aguenta, fica no norte e faz, não, isso aqui não é pra mim, cara. Eu tô acostumado com calor, tô acostumado com... Ah, mas é ruim, mano? Não, não é ruim, porque é diferente, ô Sandro. Eu não gosto de calor do Brasil, por quê? O calor do Brasil, você não tem condicionado, porque o ar condicionado é caro pra caramba lá, pra pagar força, ninguém aguenta pagar um ar condicionado. Carro gasta gasolina pra caramba. Sim. Então, aqui você sente o calor assim, na rua, mas em casa, aqui nos Estados Unidos, as casas tem ar condicionado em tudo, a gasolina é barata, dá pra você torar, tá com carro automático, então é completamente diferente, cara. A gasolina subiu, mano. Gasolina subiu e picanha subiu também, picanha subiu. Fui abastecer ontem... Picanha, porra, era R$3,90 quando eu cheguei aqui, mano. R$7,99. Pô, fui abastecer ontem, sempre dava R$40 dólares, deu R$60 e pouco, ô, go, bairro. Subiu, subiu tudo, cara. R$3 e pouco, gasolina. Ô, japonês. Não, pera aí, antes de tu falar pro japonês falar quanto ele come, eu vou mandar uns recados aqui da live. Fica à vontade. Manda aí. O pessoal tá aqui, amilzão. Então, pessoal, vou mandar uns recados aqui rapidão. Pô, Japa. Enquanto o Sandro dá uma degustada antes que eu falo, eu vou comer tudo isso aí, cara. Vamos mandar um abraço aqui, ó. Vamos mandar um abraço pro David Cruz, um abraço, irmão. Tamo junto, meu sócio lá do estúdio. Tamo junto, abraço também pra Hariel, a esposa dele lá. Abraço pro Alexandre e Júlio. Caramba, o Japa tá top demais, cara. O Japa é... Valeu, é nóis, galera. É nóis. Nossa, que voz do Japa nesse telefone, cara. Eu falo pro Japa, a gente ainda quer dormir com ele falando no meu ouvido. Cara, essa voz do Japa é top demais. Um abraço pra Naoã, um abraço pra Vanessa. Flaviana de Jesus, um abraço. Felipe Gonçalves, Davi Leirós. Vamos ver aqui mais, gente. Mas, gente, o chat tá bombando aqui, Sandro. Legal, que bom. Vida de cabeleireiro César, um grande abraço a você que é de Orlando, que é um cabeleireiro top pras mulherada. Cabeleireiro, tá, gente? Não barbeiro. César Vale, lá no Jacques de Janeiro. Procura o cara, o Indermir. O cara é top demais. E também, se você quer um barbeiro top, onde eu faço meu cabelo, minha barba, o Rodrigão também, Nabuco, barbeiro. Ah, falando nisso, ele mandou uma mensagem pro Inuas. Falou assim, mano, fala pro Sandro, se ele não tiver barbeiro ainda certo, manda ele vir aqui, que é cortesia da casa. O cara é bom e gente boa demais. O cara tá na luta. Barbeiro eu vou. Cabelo que vai ficar difícil. Vou ficar debendo ele. Então, gente, quem precisar de barbeiro aí e cabeleireiro. César Vale e o Nabuco, bota lá, Bruno Nabuco no Instagram, o cara é top. E também agradecer, né, a Thais Sweet Arts, que mandou pra gente essa barra. Pega aqui, Leandro, na câmera ou não? Então, gente, ó, eu vou cortar aqui pra vocês verem como é que tá isso aqui por dentro. Deixa eu cortar aqui na mesa, que eu vou fazer carga, que eu sou desastrado. O Sandro vai ter que provar depois aí, ó. Pô, tá louco. Claro que é bom prazer. Olha isso daqui dentro, ó. Não sei se é melhor nessa câmera ou a do Japa. Olha isso aqui dentro, Sandrão. Doce e leite, é o que? Um tipo um... Que que é que tem aqui? Ninho e Nutella. Nossa. Eu não sou muito de doce, mas eu sei que é uma delícia, eu vou deixar aqui. O Sandrão vai experimentar depois. Deixa eu ver aqui mais quem tá na live, enquanto o Rodrigão também aproveita. Deixa eu só dar um salve aqui pro Hand Roll. Falar pra galera que não é só o Japa que faz essa comida aqui. O Hand Roll inteiro, né, Japa? Não, sim. É com o que é padrão. Exatamente. Nas três unidades, vocês vão sempre encontrar a mesma comida com o mesmo carinho, tá? A gente tem em Metro Oeste, a gente tem em Okoye e a gente tem em Hunters Creek. Qualquer uma das nossas unidades, vocês vão encontrar essa qualidade de sushi. E falam português ainda, hein? Português, inglês, espanhol, quase falam japonês, né? Tempo de tudo. Vai, eu vou, Diego. Deixa eu ver aqui então, ó. Alessandro, Luiz, um abraço, um abraço aqui também pra Saudações de São José dos Campos. Forte abraço, Guerreiros. Paulo Almeida, tamo junto. Salve, moleque, cidadezinha. Manda um abraço também aqui pro Guido, Guido é meu brother lá do Morline, Coconete Creek. Guido, tamo junto. Vinícius Henrique, parabéns pelo podcast. Manda um salve para Paens, Minas Gerais. Camila Dariva Celebrante, manda um salve aí, um oi pra Curitiba. Tamo junto. Salve, Curitiba, tamo junto. Eu sigo o Sandro em tudo, irmão. O Victor Pires, cara, o Sandro é F. Mano, o Sandro é assim, ó. Eu vou te dizer, ó, Sandro, de verdade, cara. Sem politicagem, cara. Eu fiquei muito feliz quando tu falou que ia vir. Falei pro Rodrigão, cara, convidei o Sandro. Ele já falou na hora, tamo junto. Eu falei, mano, eu sei que é corrido. Mano, o que tu falou? Eu, cara, tipo, eu que o meu YouTube ainda tá pequeno. O Rodrigão sabe, tá sempre a mil. Imagina pra ti que tem muito mais coisa pra fazer. Então, cara, a gente tá feliz demais, de verdade. O Rodrigão também, né, Rodrigão? Ficou contente demais. Fizemos até o bar, mano. Fizemos até o bar, cara. É, cara, ele falou que ia fazer o bar por causa disso. Tô alisonjeado aqui, irmão. Vamos nobiar esse bar aqui, mano. Então vai ser selô com o bar rocha. E quando tiver a TV funcionando, botar o canal lá também. Vamos fazer uma parceria legal aí, cara. Será um prazer, cara. Vai ser bom pra gente. Manda um oi pra Angela lá em Everett, lá. Então é conterrâneo do Lucão, lá, ó. Perto do Lucão, né, Lucão? O Lucão tá aqui na próxima quarta-feira. Vem aqui, vem aqui. Pra eu te conhecer na quarta-feira. O Lucão tá aqui, gente. Cuidado com os filtros que a gente vai colocar os filtros no teto ainda. Lucão USA, youtuber lá de Boston. Top demais. Meu brother, irmãozão que eu ganhei aqui na América. Quarta-feira, o Lucão USA aqui. Vai contar várias histórias dele. É engraçado demais, né, Lucão? É isso aí. Tamo junto. Ontem o Lucão tava 4 horas da manhã lá no iHope, tomando café. Fui buscar ele no aeroporto. Cara, eu nunca vi um cara pra se perder no aeroporto, cara. Segunda vez que ele vem pra Orlando, ele se perde no aeroporto. Ô, Rodrigão, ele subia e eu vinha pro bairro. Falei, o Lucão, a gente não tá... De Orlando, mais fácil de ter que andar ainda. Ele ia pro Shequinho. Falei, Lucão, tu voltou pro Shequinho. Desce. Aí ele descia, eu tava em cima. Aí eu tinha toda a volta. Falei, Lucão, faz o seguinte. Não te mexe. Eu vou te achar. Aí, fiquei lá dando volta do aeroporto de quase uma hora. Eles subiram e eu descendo com o carro. Aí, vamos tomar café e tudo no iHope. Na B tem um iHope 24 horas, mano. Tem aqui. Não, mas depois da pandemia tinha tanta coisa aberta até tarde, né, cara? Mas agora não tem mais. Nossa, me dá uma raiva. Agora tô em 10 horas, 9 horas. Eu não perdoo o Walmart por não ter voltado 24 horas. Nossa, cara. Tô contigo, né? 3 horas da manhã eu ia lá comprar um café, fazer minha parada. Você tava em qual hora? Você tava em Kissimmee? Agora? Eu tava em Winter Garden, agora eu tô em Kissimmee, não, 9 e 2 ali. Sim. Impossível entrar naquele Walmart lotado de gente, né, cara? Nossa, nossa. Principalmente agora, igual o povo... Depois a gente vai entrar nessa questão ainda. Ainda bem que eu não tenho que entrar na questão da... O Sandro tem sido polêmico com as vacinas aí. Da Jussara? Tem que falar Jussara, senão... Tem que falar Jussara, senão o YouTube, né? O Walmart, o Walmart 24 horas era... Eu amava o Walmart de madrugada, cara. Porque o Walmart no Brasil não vingou, né? Não tem como. Não tem mais. Não tem, agora é big alguma coisa, né? Não, não. Lá perto de casa era big. Aí tinha o Suns Club lá perto de casa. O Suns Club tem ainda. O Suns tem um só na casa. Ah, fizeram o Walmart lá perto e fechou. O Walmart fechou. A bambina, pelo menos o Walmart, fechou lá. Mas o big não é... Eu acho que deve ser a mesma coisa. Eu não sei como é que funciona esse de... Nossa, mano. Eu acho que o Walmart não aguentou lá, não, mano. Mataram a gente com isso aí. É. Mano, eu queria falar depois desse lance da... Mas é que tem que cuidar do que fala. Por que Jussara? Porque os caras cortam, mano. Por que Jussara? Porque eu tava tomando bloco, falando o nome. Aí eu inventei Jussara. Ah, você que inventou. É. Não, os caras tão firmes nisso aí, mano. Desmonetiza o cara. É mesmo, cara? Falou disso aí, mano. É, desmonetiza... Não, mas assim, tinha algumas coisas que eles botavam. Aí eu falei, quer saber? Pra não dar ruim, eu vou inventar o nome. Entendi. Porque aqui a gente é um pouco diferente. O Diego não toma Jussara. Ah, eu não tomo. Você também não. Eu tomei. Eu acho que eu vou morrer mais cedo. Eu tomei as duas doses. Eu tenho meus motivos, assim, cara. Eu, tipo assim, eu respeito, sabe? Eu sou aquele cara neutro. Ah, político, mano. Pra mim, político não vai mudar. Pra mim, tudo é a mesma merda. É com você mesmo. É comigo, tipo, que é um lance dessa de tomar. Também eu falei, cara, eu tenho minhas dúvidas. Conheço gente que tomou. Conheci gente que foi pro hospital com trombose. O braço não mexeu. UTI, caramba. Entendeu? Então, assim, mano, eu tenho minhas dúvidas. Eu nunca fui muito assim. Até aquela vez da H1N1 também. Eu fiquei na minha. Tá grudando, moedinha? Então, eu vou fazer um teste que dá ao vivo aqui. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Arruma uma moeda pra mim. Vou fazer um teste pra ver se vai grudar. Meu irmão pediu pra te mandar um abraço pra ele. O Cristiano Dias. Pediu a mão. Pede pra te mandar um abraço. Cristiano, um abração, irmão. Tamo junto. Tudo bom pra você aí. Deixa eu ver aqui. Mais rapidão aqui. Ah, um abraço pro Alexandre lá da Rubem. Pô, onde eu morava, mano? O cara tá aqui na live. Rubem Bertha. Top, tamo junto. Ô, Sandro, eu sou do seguinte, cara. Se tiver que morrer, vou morrer mesmo. Chegou a minha hora. Eu sei que, assim, não tem nada comprovado, assim. Quer saber? Eu vou tomar a vacina, pronto. Daqui a pouco vai ser exigir pra viajar, sei lá. Acho que não vai, mas não pode exigir, mano. Entendeu? Não sei se é bom, se não é ruim. Mas daí não tem mais escolha, então, se for obrigatório. O quê? Acho que não tem como ser obrigatório. Ah, tem loteria os caras que estão fazendo agora aí, mas quer saber, mano? Eu vou tomar esse negócio de uma vez. Olha, contigo que eu vou comer agora aqui, mano, porque tá acabando. Não, pode comer e voltar. E tem mais comida ali, filho. Vai ter que sair daqui cheio. O Sandro vai falar assim, pô, cara, eu vou lá, não vou nem jantar, não vou nem tomar café mais quando eu voltar, você é louco, mano. Ah, eu tomei um shakezinho de whey hoje, falei, eu vou lá, vou arregaçar, mano. Porque é o seguinte, que agora quando o Sandro voltar, né? Não, o Sandro não, o Sandro vai voltar. Ah, depende dele, né? Se ele gostar aqui, vai que ele fale assim, pô, não, os caras são... Vamos embora. Eles vão fazer uma picanha aqui, tá, cortar os filetões. Isso aqui hoje, pra mim, é um prazer, porque eu tenho um estúdio na minha casa hoje também, onde eu faço minhas lives. Então, virou um prazer. Comunicação, pra mim, é uma área que tá na minha área. Então, é bom demais, cara. É muito bom, eu recebo tanta coisa no Instagram, Rodrigo, nesse momento difícil, onde as pessoas estão passando por esse momento, cara. E eu falo assim, cara, às vezes a gente não sabe o poder da nossa influência. E é até onde a gente chega, na casa das pessoas. As pessoas me falam, domingo eu espero a tua live, pra poder ser um momento de alegria que eu tenho. Você faz live todo domingo? Não, faço toda semana. Agora, o problema é que no Corre, às vezes, a gente não tem mais... Mas domingo sempre foi o dia mais forte. Com os eventos atuais, eu tenho feito direto. Agora eu tô com o canal bloqueado. Então, acho que domingo já libera e o outro só no outro domingo. Mas assim... O canal do YouTube? É, os... Tudo por causa da política ou da Jussara? Da Jussara, da Jussara. Malvada. A política pode. Vamos ver agora, Sandro. Vai. A política pode. Tem que colocar aqui no braço? Eu duvido que não esteja. Aqui assim? É. Não, peraí. Vai lá, vai lá. Pode, pode. Fica aqui. Com licença. Vou fazer esse teste agora. Vamos lá, peraí. Eu também também, velho. Hã? Você tomou? Você tomou? Onde foi? A Pfizer. Não, onde foi? Qual o braço? Putz, agora? Será que eu tomou um cada braço? Gente falando, eu vou comendo aqui. Foi aqui, foi aqui. Ih, tá valendo nada. Porque é bom quando tá ruim. Pronto. Tá. Aí. Grudou, velho. Vamos lá. Como é que ficou a música? Não. Eu achei que eu tomou um cada braço, eu acho, cara. É. Não. Cadê o outro braço? Eu tomou um cada braço, será? O outro braço. Aí, ó. Ó. Vê, Lucão. Você tá vendo o bagulho? Só vamos fazer um teste agora, que é o mais cabuloso. Põe nesse aqui, velho. Esse aqui é o mais cabuloso, ó. Daí, pega ali meu celular, por favor. Diego. Olha aqui, Diego. Acompanha aqui. Vamos ver se nele tá o Wi-Fi. Calma. O que vai aparecer aqui? Calma. Pode ser que não. Vai aparecer Rodrigão? Não. Rodrigão não, né? Então, mas vem curioso desse. Algumas pessoas tá abrindo uma... Uma Wi-Fi? Troca de braço pra ver. Uma referência... Dá o braço. Deixa eu vou trocar o outro braço. Se não der, vamos no Lucão. Rodrigão colou, hein? Vai lá. Será que ela tava com o negócio vazio? Eu comendo. Deixa eles falarem, eu vou comendo. Fazer um teste agora, rapaziada. Pô, minha coisa não valeu nada então, mano. Tá nem pegando Wi-Fi. Nem Wi-Fi é opresso, mano. Nem serviu pra Wi-Fi. Sério que tava abrindo uma rede diferente? Bota o braço, mano. Fiquei curioso do Wi-Fi. Curioso do Wi-Fi agora, pai. Por que você não quer tomar, pai? Não, não. Vou esperar. O meu Lucão lá, gente. Tá na larica, Diego. Ó, mano. Eu era um cara que não gostava de sushi. Falar pra você... O quarto tá pra mim aqui, ó, Leandro. Pessoal, eu era um cara que não gostava de sushi. E o Japa fez eu aprender a gostar de sushi, gente. Enquanto eles estão lá colando a moeda lá, eu vou comendo, né? Tá bom pra caramba. A nossa vacina não presta nem pra isso. Gente, vai comentando aí. Tamo junto demais. Sabe o que é a Pfizer, será? Não, todas são. Sério? É. Cada nanopartícula. Mas você não vai tomar nunca esse negócio? Não. Nem se for obrigatório pra viajar? Não vai ser. Não tem como. Não pode obrigar. Você já viu o movimento do Senado agora aqui, americano? Não. Então. Tá começando a dar uns probleminhas, né? Com esse negócio da Jusá. É. O CDC agora tá investigando por que que tá dando miocardite. As pessoas estão... Em todas? Vacina? Não. Nessa da Pfizer, tem muita gente com indício muito alto de miocardite. Aí o CDC vai ter uma reunião essa semana de emergência. Cara, tem muitas coisas acontecendo. Entendeu? Eu acho que isso não é uma coisa normal. Isso pra mim é um experimento. Não tem nada a ver com... Tanto é que você, quando é uma coisa normal, você não precisa dar um milhão de prêmios. Não pode... Não precisa dar cigarro de maconha. Não precisa dar chopp. Você tá incentivando uma pessoa a ingerir uma coisa que não teve tempo hábil pra teste. Eu, por exemplo, não sou antes. Eu tomei todas na minha vida inteira. Mas a mínima demorou cinco anos pra tá... Essa não teve... Nem foi pra testar em animais. Só, a gente faz uma pergunta. Entendeu? Tu acha isso ter alguma coisa a ver com alguma conspiração? Ou tu acha que não? Sabe por que não teve tempo mesmo? Vixe, agora eu ia falar. E aí, falaram aqui, ó. Que não é Wi-Fi, é Bluetooth. Pra testar com Bluetooth. Ah, com Bluetooth? É. Pera aí. Mandar um alô pro Dondon, que tamo junto, Dondon. Cuida, mas cuida. Será na gringa também. Bluetooth. Vamos ver se é Bluetooth. Eu vou lá ver. Vai ver. Bluetooth agora, hein. Aqui é pra não ter problema. Bluetooth. Vamos. Modo é o iPhone. Modo não sei o que é não. Não? Valeu. Deu? Não tem modo. Deixa eu tirar. Agora eu não lembro qual braço que eu tomei vacina. Se foi isso aqui. Onde colou? Ah, grudou. Eu acho que tomei um cada um, mano. Qual foi a última? Qual foi a última? Foi nisso aqui. Foi nisso aqui da tatuagem, eu acho. Foi nisso aqui, ó. Vamos lá. Eu acho que foi nisso aí, cara. Aqui, Diego. Não. Modos. Por que tá aparecendo um... Quem tomou vacina tá aparecendo uma rede desconhecida? Algumas pessoas tá aparecendo um código grandão. Que coisa, mano. Testa aí. Vai testar na relevo, no Lucão. Vão testando vocês aí também. E você só vai pra nós. Tipo, você pode fugir que ninguém vai te achar. Ah, entendi. Já. Deus me livre. Olha, Diego. Pra você tomar agora na próxima, hein, pai? Não, pai. Pode tomar. Hã? Eu vou no sushi quando vocês tomam. Você pegou? Você pegou esse negócio? Peguei. Duas vezes? Uma vez só? Peguei e até hoje não tem meu olfato 100%. Eu também, cara. Você acredita que eu não tenho... Então não voltou? Não, o meu também não. Eu pensei que era uma gripe muito forte. Não. Porque tava... Cara, eu sei que gripe tem umas vezes, pega com você de jeito e fica o maior tempão, virose. Só que aí depois eu fiz o teste, deu negativo, mas a mulher só girou assim na farmácia, sabe? Não entrou lá que nem no Brasil, mano. Quando eu viajou pro Brasil, eu vi do Brasil sexta-feira passada. Eu fiz aquele teste PCR, né? Uhum. Mano, no Brasil, eu não sei se você já fez no Brasil, porque aqui é easy, aqui ele faz assim, ó, vou ficar 30 segundos, tá? Aí tira o negócio. Quem faz pra vir pra cá, meu, ele coloca lá dentro mesmo assim, que eu acho que deve ser o certo no Brasil, né? Ele coloca aquele cotonete gigantesco, vai na garganta, cara, você... Ô, Deigão, deixa eu te falar uma coisa aqui, sabe qual seria o teste certo? Sangue. Não. Nunca esse aqui. Por quê? Suave. É, por que suave? Na boca. Ah, tá. Mas aqui eles falam PCR, isso que é incrível, porque pra você viajar pro Brasil, você tem que ter o PCR, e pra você viajar pros Estados Unidos, tem que ter o PCR também. E aqui, o mesmo, que é o suave, só que eles fazem só aqui assim, ó, e não faz na garganta, no Brasil, eles colocam aqui na garganta aqui, e colocam um negócio que vai no cérebro, assim, ó. Na verdade, ele não vai no cérebro, ele vai na tua glândula pineal. É, que é encostado lá, né? Velho, é, é, sabe, é assim, é, eu poderia entrar, se vocês quiserem entrar nesse assunto aí, a gente vai ter live até... Mas você não acredita nesse teste? Não, acredito que tenha o teste, mas o propósito é diferente. Qual que é o propósito da sua opinião? Pode falar, ó, Sandro, que isso tem em casa, pai. Não, tudo bem, eu acho assim, Rodrigão. É, tem um contexto permeando que, pra quem não conhece o que eu tô falando, o que eu vou trazer, vai parecer que é uma coisa de teoria de conspiração. Mas não é, você tem um Fórum Econômico Global, Mundial, ele identificou e ele falou que eles iam iniciar o The Great Reset, né, o grande, o Resetar. E todas as medidas que eles têm tomado, levam pra uma nova ordem mundial, onde vai ter uma economia única, um governo único, uma polícia única, eles já aprovaram... Você acha que isso, então, já é o início de tudo, assim? Já é o início de tudo, porque eles aprovaram semana passada o Imposto Único Universal, que vai gerar na casa de 15%. E como é que vai funcionar esse Imposto Único aqui? Então, hoje, aliás, anteontem, começou a reunião do G7, são os sete maiores países do mundo, onde eles estão na primeira reunião, que eu digo depois de Davos, tudo acontece em Davos, que é aquela reunião que acontece em fevereiro, se eu não me engano, onde todos os países, os líderes dos maiores países do mundo se encontram nesse Fórum Econômico Mundial, e ali eles definem o que é o destino do mundo pros próximos anos. Então, quem acredita que um é contra o outro, que não sei o que, é uma grande ilusão, existe um plano estratégico pra domínio, e nessas frentes você tem vários agentes. O primeiro agente é o Fórum Econômico, que é a concentração dos interesses, de um interesse maior, que tá em casta espiritual, pro governo do anticristo, que isso é bíblico, tá na Bíblia, e acontece mesmo, tá, todos os sinais apontam pra isso. Que é o anticristo, no caso, a chegada dele. Sim, é a apresentação dele, é a chegada dele. Então, há uma preparação em paralelo, os países têm que se preparar, e automaticamente você tem a entrada da inteligência artificial, que ela é inequívoca, que o momento é esse, então, essa conectividade, que muitos estudos estão apontando agora pra grafeno, que é que tá fazendo a ligação, por isso que as pessoas estão magnetizadas, né, ela vai ser a internet das coisas e a internet dos corpos. Então, você vai se conectar automaticamente com tudo. Isso tá acontecendo nesse exato momento. Você tem essa configuração onde um empresário muito conhecido, que você conhece, que era da Microsoft, hoje ele atua basicamente em construção e investimentos em indústrias que aplicam, que estudam isso, e ele tá alinhado com esse propósito. E as big techs, que são o que nós comunicamos aqui, estão todas alinhadas com esse propósito. Então, hoje você não pode falar nada contra, você tem que rezar a cartilha. Então, são N situações que eu não preciso nem desenhar mais, isso tá tão explícito o que tá acontecendo, e as pessoas estão esperando quando vai acontecer. Já está acontecendo. As pessoas não têm respostas hoje. Se eu te perguntar, por que que você tá magnetizado? Você tem resposta pra me dar? Não, eu falo que deve ser alguma coisa do líquido da vacina. Tudo bem, mas aí você vai procurar lá no local que você tomou, sabe o que vão responder pra você? Não sei. Porque quem aplica não sabe. Mas a gente já entendia que isso iria acontecer em um determinado momento ou outro. Então, se você aplicar um produto só de sensor, dá pra saber se você tem ou não tem. Você tomou ou não tomou. Então, isso não é dar a você o direito de você escolher o que que você quer e o que que você não quer. Tipo, vamos supor que você vai fazer um investimento financeiro. Amanhã. Qualquer coisa. Uma criptomoeda nova. Você falou assim, pô, vou sentar aqui à mesa e eu sou o dono da criptomoeda nova. Você vai investir, sei lá, um milhão. Você vai sentar comigo. O que você vai querer saber? Procedência. Da onde vem, qual o propósito dessa criptomoeda. Você é um investidor. E eu sou o dono da criptomoeda. Beleza? Quanto vale essa moeda minha? Um milhão, talvez? Mas quanto vale sua vida? Ela não tem preço, velho. Então, como é que você pode deixar que introduzam em você algo que a literatura, por exemplo, desse sistema... Estou poupando palavras aqui e me adequando para não, né? Se você... Os países compram essas remessas e as empresas que fornecem têm uma cláusula de venda que elas não se responsabilizam por nada que acontecia. Isso um pouco me soa estranho, porque eu sou um ser pensante, então eu tenho que pensar. Ah, peraí, eu vou comprar uma coisa e se ela vier com um problema, e esse problema, não estou falando que é um probleminha de quebrar alguma coisa, se der um problema que ceifar a minha vida, por exemplo, tá bom, liga para a tua esposa lá e dá os meus sentimentos. Nem isso tem. E os governos não respondem, porque eles compraram, eles estão comprando. Você entendeu como é que é difícil? Sim. Então, assim, eu nunca conhecia nada do sistema que foi dado de graça. E essa fomentação, esse estímulo 24 horas nas mídias, ninguém fala o contrário. É estranho demais, Rodrigo. Todo mundo a favor, né? É todo mundo a favor, é uma... É uma diretriz... E eu vou te dar agora a cereja do bolo. As pessoas que tomaram, principalmente as mais velhas, depois da segunda dose, contraíram, muitas foram entubadas e muitas morreram. Então não tem eficácia e não tem segurança. Então vale a pena eu inserir alguma coisa, entendeu? O meu pensamento passa por isso, é lógica. E isso falando de São Paulo, da vacina da... Como é que fala o nome? Como é que chama? Do Brasil? A Coronavac. A Coronavac. Essa daí que você acha que é... Pois é. Essa aqui é tudo mesmo uma porcaria? Eu acho tudo precoce demais. Porque eu fui estudar esse sentimento com um doutor, que ele é PhD, e ele trabalhou no Instituto Bill e Melinda Gates. Ele é designer de vacina. Então eu fui na fonte. Fui buscar no cara que faz isso a sua vida inteira. Inclusive ele trabalhou no processo de erradicação do ebola. E ele tem uma live em que ele está desesperado na internet, orientando as pessoas para não tomar, para não fazer, porque não se faz esse procedimento durante uma pandemia. Porque você alimenta o vírus e ele vai sempre ter que ter uma resposta. E essa resposta é uma cepa nova. Entendeu? Isso que eu entendi no estudo dele. Aquilo para mim me soou muito razoável. Eu falei, eu entendo, mas de quem vinha também me pesou muito. E ele fala, eu estou botando a minha profissão toda em risco, mas eu sou pai. E aquilo ali me chamou a atenção, cara. Aí eu comecei a pesquisar quem era ele. Eu fui olhar o currículo dele. Bicho, pode ser que tenha outro, mas igual esse, doutor Gert van der Bosch. Ele é um, se eu não me engano, é búlgaro, se eu não me engano, mas já mora nos Estados Unidos há muito tempo. E ele é uma sumidade nessa área. Eu falei, esse argumento ele me convence. E eu tomei minha decisão. Mas assim, sabe? Eu tive que ter um critério. Meu critério é esse. E eu fui estudar, que é uma coisa vai levando à outra. a composição disso nas outras que já tem. Que eu tomei 5 anos, 8, 10 anos de estudo, 15 anos, ok. Aí foi no animal. Todo aquele procedimento normal que é feito. E se fosse assim, eu provavelmente teria também tomado. Mas é uma questão muito pessoal. Sim, sim, claro. Não, você tá aqui pra isso, pra expor sua opinião. O que que é? Tu acha que essa vacina... Não, vacina não. E esse vírus... Mais próximo ainda. Tu acha que esse vírus foi proposital ou foi um acidente? Ou foi do nada? Veio da China mesmo? Eu, eu, a minha opinião... Ó, uma coisa tem que deixar claro, galera. Você tem que entender. Todo mundo tem que respeitar o princípio do mundo. Se uma pessoa não concorda, discorda, isso é liberdade de expressão. A gente tá ficando bravo porque às vezes eu penso de um jeito e você pensa de outro. É o que eu sempre falo no meu vídeo do YouTube. O pessoal tem mania de criticar muito, mas assim... Gente, isso se torna liberdade. Quando eu respeito a tua opinião, eu escuto e respeito os teus motivos. Tu escuta e respeita os meus, eu escuto e respeita os do Rodrigão. Escuta e respeita os motivos do Sandro. E os pessoal meio, meio... Passa do limite, assim, do respeito. Não, mano, é a opinião dele, é a opinião tua, é a opinião minha. Eu, na minha opinião, isso foi proposital. Não aconteceu do nada esse vírus, cara. Na minha opinião, tá? Não tenho... Tu fala assim, ah, o que que te... Qual argumento tu tem? Eu não tenho argumentos. Mas eu acho que... Eu acho que tudo isso, cara, não ia acontecer por nada. Eu acho que tem um motivo muito maior por trás disso daí. Na tua opinião, tu acha que foi proposital? Ou tu acha que não? Realmente foi um acidente, aconteceu e deu o que deu? Então, Rodrigo. Ô, Diego. Sou o Diego. Diego, desculpa. Diego, desculpa. Também tenho. Vamos lá. Nesse final de semana, mais precisamente na sexta-feira, alguns senadores americanos se pronunciaram a respeito dos e-mails vazados, 3.400 páginas, que vazou agora, do Dr. Fauci, que é o coordenador, assim, dessa área de saúde aqui. E eu postei até esse vídeo, tá lá no meu Instagram, com legenda. E o que eu ouvi foi algo que eu já suspeitava. Então, pra mim, eu não sei motivado por quê, quer dizer, eu sei. Eu tô medindo palavras aqui no podcast pra vocês, tá? Mas em 2017, esse senhor, num vídeo, ele já avisa que o governo do Trump ia passar por uma pandemia. Tem um vídeo dele falando, gravado. Como se sabe de uma coisa dessa? Ligue os pontos. O próprio Bill avisa, num TED Talk, que esse problema iria acontecer. Evidências, provas, os e-mails apontam pra que esse doutor investiu recursos para ganho de função do vírus. Ou seja, o vírus tem um potencial, X, mas eu vou investir para uma pesquisa de ganho de função. E segundo uma acariação que teve no próprio congresso, onde um médico faz a inquirição nele, ele nega que tinha feito pesquisa em incentivo de ganho de função. E agora foi provado o que ele fez. Então, a pergunta que o Diego traz, no Brasil, por que as pessoas, às vezes, batem em quem traz esse tipo de informação? Porque lá eles não recebem o que a gente está falando. Mas o americano é isso que as pessoas precisam entender. Aqui na América é diferente. Aqui você não vai dar o gabiru e vai ficar por isso mesmo. Tem um N pessoas, tanto é que você vê o posicionamento da Flórida e do Texas, é totalmente descolado dos Estados Democratas. Vocês sabem disso. Por quê? Porque as pessoas pensam. As pessoas estão atrás de informações. Não vai ser um goela abaixo que a pessoa vai aceitar. Sabe por quê? Está tendo uma porção de coisas acontecendo com pessoas por conta dessa situação. E jovens agora que foram a óbito por conta desse problema. O problema é que não fica sem resposta, irmão. Não vai ser igual ao Brasil que o cara rouba. Fica dois anos e agora está sendo endeusado e vai ser o próximo presidente se bobear. Aqui não existe isso. Entendeu? Então, por isso que as pessoas lá, quando você traz uma informação dessa, a pessoa fala, pô, para de falar besteira. Não, não estou falando besteira. Eu estou falando que está saindo... O próprio Congresso, o próprio Senado americano está trazendo à tona. Então, assim, é muito grave. É a situação do mundo que a gente está vivendo, ao meu ver, tá? É opinião, né? A minha opinião é que nós estamos num momento de mundo completamente divisor de águas. Tanto é que você está vendo agora, não sei se vocês estão acompanhando o contexto político, muita coisa pode rolar até agosto em relação à eleição. Aqui? É, é. Teve auditoria em alguns estados e estão vendo que foi discrepante. Já pegaram algumas coisas. E isso também não chega no Brasil. Qual é o grande problema, Diego? Você tem um aparelhamento da estrutura de comunicação. Então, os veículos de comunicação, eles trabalham para o sistema. Eles conseguiram unificar a narrativa. Então, se você ligar numa TV ou em outra, você vai ver o mesmo aspecto da notícia. Só tem um cara no Brasil hoje, dentro dos pingos nos is da Jovem Pan, chamado Fiúza, Ricardo Fiúza, que ele está trazendo agora. Começou sexta-feira a trazer esse outro ponto de vista. Mas o que é uma pessoa dentro de um programa para 220 milhões de habitantes no Brasil? Nada. Por isso que os canais alternativos são importantíssimos. Por isso que o nosso trabalho aqui, de comunicar, de informar, de trazer debate de ideias, pode salvar vidas. Tem razão. Entendeu? Então, eu não estou dizendo aqui que você não deve fazer. Eu estou trazendo elementos para que você decida melhor. É o que as pessoas não entendem. Eu nunca vou abrir e falar assim, ó. Não, não faça isso. Não, 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 querido. Eu estou trazendo elementos. Quem vai tomar decisão é você. Mas é por isso mesmo, ô Sandro, eu vejo que você está sempre por dentro, tal, de política aqui, de política no Brasil, você é um cara muito informado. Tipo, eu mesmo, tá ligado? Eu não sei de nada esse negócio. Aí, você pega um cara com mente fechada, você vai falar uma coisa que você está pesquisando faz tempo, está por dentro, porque metade, na verdade, 99% das coisas que você falou, eu não sei de nada, tá ligado? Eu não estou, eu só tomei a vacina, está todo mundo falando de tomar vacina? Eu estou, não, onde eu estou tomando, tá ligado? Essa é a minha visão. Só que, acho que, se todo mundo parar para analisar, fazer essa análise que você está fazendo, aí vira um, nossa. Colapso o mundo. Aí já era, aí já era. Na minha família, Rodrigão, a maioria tomou. Eu sei. Na sua família, na sua... Não, aqui não, aqui não. No Brasil. Mas, sua filha chegou e falou assim, ô pai, vamos tomar? Nunca. Chegou nunca? Nunca. Eles respeitam muito, eles me perguntam. E aí? Não. E basta. Porque sabe que eu estudo, eu não falo de orelhada, cara, eu não abro uma câmera, de forma irresponsável e começo a falar um montão de coisas. Mostra um tom sério. Não, não, não. Estudei. Eu escolhi o meu critério e falei, olha, analisem isso. E se você liga... Porque a coisa não é... Para você que não está inteirado sobre nada, isso passa a ser um assunto destacado. Entende? Isso não faz parte do teu ângulo de preocupação no contexto global. Como eu lido com geopolítica, falo sobre geopolítica, esses contextos fazem parte do meu dia-a-dia de estudo para minhas lives. Então, esse assunto está no meu dia-a-dia como para você, talvez, ter os teus negócios lá em Massachusetts. Se eu perguntar para você, Rodrigo, como é que é uma máquina, uma maquita que eu corto? Pô, tu vai me dar aula. Não faz parte do meu universo, mas faz parte do teu. Sim. Então, eu procuro, como eu já faço esse tipo de trabalho, me aprofundar cada vez mais para poder dar uma informação para o meu ouvinte, melhor possível, para que ele tome a melhor decisão para ele. Tanto é que tem pessoas na minha audiência que falam assim, Sandro, a minha mãe é teimosa. Ela viu os teus vídeos, ela viu as provas, ela viu, mas ela tomou. Aí, essa mesma pessoa, agora, semana passada, me mandou o vídeo colando o celular, colando esse aqui da mãe. Eu falei, relaxa, cara, a gente não vai conseguir. Nem todo mundo pensa igual. Você entendeu? Tem gente que está apostando tudo, cara, agradecendo a Deus pelo retorno do Lula e achando que ele não cometeu nenhum tipo de crime. Você vai entender um negócio desse? Mas tem gente que está assim, que ele agora é uma vítima. Você entendeu? Ele é um pobre coitado, velho. Eu vi gente falando isso, eu falei, nossa, eu estou quase fazendo aqui um trampo aqui para mandar para uma conta, 100 dólares, pelo menos, para ajudar. Tem aquela máxima que eles falam, né? Povo fraco, Estado forte. Estado fraco, povo forte. Exatamente. E uma mentira dita repetidamente, várias vezes, se transforma numa verdade. Sim, sim. Isso é a mão máxima. E as pessoas, na verdade, que estão nessa grande massa, quando eu falo Estado, não é só política, né? Sim. São as pessoas que detêm o poder, né? Exatamente. O poder econômico, né? O poder social, né? Então, eu acredito muito que tudo isso que está acontecendo, existe o interesse das pessoas que detêm o poder. Só que nós também, como base da pirâmide que eu falo, que todos nós aqui somos reativos e nós não temos a força só para mover hoje o indivíduo, né? A gente tem que se juntar para poder mover alguma coisa. Eu acredito muito que as pessoas acabam buscando sempre aceitação, sabe, Sandro? Sim. Ah, se eu não tomar vacina, alguém vai olhar para mim e vai falar, ah, você não tomou, né? Então, as pessoas estão sempre em busca de aceitação, em busca de fazer parte do todo, né? Não, olha só. Isso é um paradoxo. Nós somos autônomos e pensantes. Vamos lá. A gente ganha o que nos difere do macaco é isso, né? Para a gente poder sentar aqui e pensar, por que eu tenho que te estimular com prêmios, com lanche no Shake Shack, maconha, cerveja, por que eu tenho que te estimular? Para quem está ouvindo agora, ô Sandro, explique o que está acontecendo com esses estímulos aí para o povo entender. Está acontecendo aqui na América que alguns estados estavam trocando, por exemplo, quem fosse tomar a Jussara, eu falo Jussara, estou acostumado já, fosse tomar a Jussara, após tomar, gavam um cigarro de baseado, baseadinho, para dar uma fumadinha para soltar a musculatura. Aí, em outro momento, foi cerveja. Tomava, aí tinha lá fora o copo de cerveja. Agora, teve até a menina que ganhou uma estudante, ganhou um milhão de dólares. Sorteio. Tomou, ganhou a bolinha lá, o número dela, participou de um sorteio, um milhão de dólares. Um milhão de dólares para tomar uma... Tomou de graça. Amigos, entendeu? É assim, por que eu preciso te estimular? Vamos supor que eles fossem bonzinhos e o sentido seja o seguinte, não, porque a gente quer que quanto mais pessoas estejam imunizadas... Controladas. Não, imunizadas. Imunizadas. O que eles querem é a imunização. Todo mundo vai poder ter voltado, ter vida normal. Eu te pergunto, quem tomou está imunizado? É complicado. Não está, velho. Não está nada. Não está nada. Todo mundo pegando do mesmo jeito. Então, espera aí, cara. Isso é lógico. Isso é um raciocínio, uma construção de raciocínio lógico. É o objetivo. Se uma coisa é tão boa, que deu o resultado final, ok. Está bom. Eu não preciso te dar estímulo de um milhão. E é engraçado que quem ganhou foi uma garota de 18 anos. Quem ganhou um milhão de dólares? É. Se a gente pensar, isso é histórico, né? Desde a época do clero, você trata as pessoas com medo, né? Você cria o medo nas pessoas. É. Não, ó, eu peguei. A minha esposa ficou mal, velho. Minha casa toda pegou. Eu nunca... Tu não tem um vídeo meu falando que o vírus é uma brincadeira. Nunca vai ter. Esse negócio é sério. Porém... A Jussara que deixa desejar. Ô, querido. Aí que faz isso para a Jussara. Mas, entendeu? Entendi, entendi. Eu não faço cabeça de ninguém. Não, faz sentido, faz sentido. Faz sentido, né? Isso, faz sentido. Faz sentido. Os argumentos, né? São argumentos. Botar na mesa. Tá bom. Me prova aqui, então, que o teu produto resolve. E beleza. Eu mudo na hora mesmo o meu procedimento. Porque eu falo, não, resolve. Tá aqui, ó. Mas não resolve. É tipo, o pessoal é muito bitolado, na verdade. O pessoal, tipo, não pesquisa. Por exemplo, eu não vou falar sobre isso porque eu realmente não vou ao fundo. No momento que o Sandro tá falando, ele tá falando algo que ele estudou, algo que ele foi atrás. Não, ele não acordou, assim, não. Hoje eu acordei. Tipo, eu não tô defendendo, mas é lógico, porque o pessoal às vezes é muito bitolado. Tipo, ah, porque é burro. Porque, cara, tipo, eu acho que o cara estudou o que ele tá falando. Ele não tá falando até por ser uma pessoa influencer, né? É por isso que eu falei. Eu não sei de nada, mas não sei de nada. É uma coisa que eu penso. Tipo, eu não falo sobre isso porque eu não entendo sobre isso. Eu não tomei por motivos particulares meus, entendeu? Mas não falo, ah, não tomo, tomo. Eu acho que, cara, a vida é tudo, faz o que tu quiser. Você não quer tomar pro Lemeteu. Você quer tomar pro Lemeteu e deu. E o pessoal não respeita isso. Vocês acham, não? Tipo, teve uma menina que me chamou uma vez. Ah, tu tomou porque aí estão vacinando. Eu falei, ah, não tomei. Nossa, como é que tu consegue aqui no Brasil nós querendo tomar e tu pode não tomar? Não quero tomar, minha vida. Mas isso é a geração de hoje em dia. Você não acha, Sandro? A geração de hoje em dia tá zoada, mano. Porque, pô, direto eu falo alguma coisinha lá. O povo fala assim, é, você não entende nada de política, mas eu não falo nada, tá ligado? Uma coisa, uma opinião minha que eu falo sobre o Brasil e tal, tudo. Daqui a pouco eu falo assim, não, calma, você não entende nada. Sabe, o povo hoje não respeita a opinião. Sabe, então por isso que eu não falo de política. Eu evito falar no máximo, sabe? Quando a gente tá junto assim, a gente até brinca, fala assim, ah, esse cara é bom, esse cara é bom. Mas hoje em dia, ô, Sandro, eu não tenho muita paciência, cara. Eu sou esse cara sabido. Então, eu deixo às vezes, sabe, de falar a minha opinião. Talvez eu seja um pouco covarde às vezes, né, eu confesso. Eu falo assim, eu não vou opinar, porque daqui a pouco eu vou, sei lá, o povo vai ficar com raiva de mim. E eu acabo sendo covarde por isso. E talvez eu tenha que abrir minha mente mais pra, da minha opinião política, mesmo sobre o Brasil, porque eu sou brasileiro e isso nada vai mudar. Mas é, eu sou um pouco cagão nessa área aí. Não sei, devido à geração de hoje em dia, não sei, não sei. Uma coisa, cara, que, nossa, André, eu, tipo assim, não tô assim tão, sabe, mas eu, tipo assim, eu sou cristão há menos uns 10 anos, cara, eu vou muito pelo que diz na Bíblia. E uma coisa que, cara, eu sempre, tipo, como manual de vida, e uma coisa que fala lá bem assim, mano, meu povo perece por falta de conhecimento. Ó, Zé, as três. Então é o seguinte, o povo perece por falta de conhecimento. Ah, não busca saber, cara, não busca informação. Por que o cara é contra? Vamos ver os argumentos do cara. Mas eles não sabem ver o argumento sem brigar, sem chamar que o cara é um bitolado. Ah, porque tem um ignorante pro... É pro Sandro. Ah, tá. Então, assim, cara, beleza, o Sandrão é contra? O cara tá falando aqui na live os argumentos dele, mano. Escuta quem quer, avalia os argumentos antes de julgar e depois, ó, bota numa balança. O Sandro falou isso e a vacina diz isso. Tá, o Sandro tem mais razão. Só que não, mano, é tipo, não, porque o cara tá louco, porque não sei o quê. E fecha a mente. E fecha a mente. Aí perece, cara, aí perece porque eu não busco conhecimento. Só vai no que a mídia fala e, pelo amor de Deus, né, cara? Desculpa a palavra, mas, cara, tu assistiu a Globo, tu já tá doente. Tu ligou no jornal, tu já tá com coronavírus, mano. Entendeu? E o negócio daí é real, mas... Não, é... Tem que correr atrás, cara. Deve ter muita coisa envolvida por trás disso aí. Mas tem que buscar saber, mano. Não, exatamente. Mas eu tô dizendo que muita coisa que acontece por trás, principalmente em gravação dessas coisas de televisão, é muita coisa, é muita sujeira, ô Sandro. Rodrigo, eu vou te falar com sinceridade. Eu sou um caso atípico, eu não tenho padrinho na televisão, eu não fiz amizade esquema pra poder conquistar nada. Tudo meu foi meritocrático. Deve ser uma puxação de saco do caramba lá, né? É, mas eu nunca, pra tu ter uma ideia, cara, eu não tenho amigos na profissão. Já viu isso? Porra, tem tanta gente, né? Não é melhor que ninguém, não. É que assim, eu sempre me preocupei, eu sempre quando ia gravar qualquer coisa, cara, o que tá dentro de mim é fazer aquilo da melhor forma, é, porra, entregar o melhor resultado. Então eu nunca fiquei ligado nessas, nessa coisa em paralelo que não tem a ver com a minha realidade. Sabe, tá entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, o meu prazer de estar num set filmando, gravando, ou até num palco, é o prazer por si só. Eu não tô preocupado ali em ter que chegar pra fazer lobby. Pô, eu tenho diretores da Record que hoje não estão mais lá e tudo, que são meus brothers, né? A gente fala pelo Instagram, mas é aquela coisa verdadeira. Sim. Sabe, o cara sabe que ele tá falando comigo e tá falando com o Sandro, porque eu sou isso aqui e aqui, eu sou isso aqui e ali, o Sandro é um só, entendeu? Com várias versões, como todos nós somos, né? Claro, claro. Mas, então assim, eu procuro, repito a você, falando sério, eu não dou atenção, a melhor expressão é, eu não dou atenção pro que é essa fantasia, porque é uma fantasia, Rodrigo. O Instagram é uma fantasia. O que você vê no Instagram não é verdade. Você sabe. Sim, sim, tem muita coisa por trás. Muita coisa por trás. Então, eu procuro fazer o meu bem feito, gerar sempre sementes onde eu estou. Essas sementes, às vezes, a pessoa não gosta, porque vai amargar. Sim. Tirar uma pessoa da zona de conforto, no sentido, aspecto mental, é quase que você sai na mão com ela. Mas, olha... Acho que ainda é pior. Se 1% te odiar naquele momento, e no segundo momento der o salto quântico, ela vai te agradecer pro resto da vida. Ela vai falar, cara, tu passou pela minha vida, tu jogou uma semente que me incomodou, e hoje eu sou uma outra pessoa, não porque você falou, mas tu me estimulou e ia atrás de coisas que eu antigamente não ia. Resumindo o pagode, as pessoas que passaram pelo meu canal e que passam pelo meu canal, elas vão ter uma sensação em que eu estou entregando verdade pra ela, e a maior verdade que eu entrego pra ela é o seguinte, eu não vou deixar ninguém dizer pra tu que tu é gado, que tu não pode conseguir, que tu não pode romper a tua barreira de onde você tá. Você pode chegar num lugar muito maior, e você pode aprender a pensar. O ser humano passa 99% do tempo produzindo pensamentos de terceiros. Vocês nunca pararam pra pensar nisso, mas é isso. Você não elabora o teu pensamento. Você repete, pode ver, o que é uma opinião hoje na internet e no meio do mundo? Você reage ao pensamento de alguém. Tu reage ao pensamento de alguém. Mas peraí, 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 deixa eu analisar, é o que eu faço. Não tem mistério nenhum no que eu faço, Rodrigo. Você me traz uma tese. Se você, eu não te conhecia até agora, você me traz uma tese amanhã, você me liga, eu falo, Sandro, dá uma olhada nisso aqui. Eu vou considerar o que você me mandou, que é o Rodrigo, não é uma pessoa que eu não conheço. Peraí, Rodrigão, vou dar uma lida aqui. Ou seja, eu já sou doutrinado por mim mesmo a ir atrás daquilo pra emitir o meu juízo de valor. E não você falar assim, Sandro, o Lula é um cara que não tem nada, meu irmão. O cara é santo, olha aqui, tá aqui nessa matéria, tá aqui nessa matéria aqui, foi descoberto lá que ele não é nada. Aí o que eu faço? Eu pego, dou um share pra minha rede toda e falo assim, aí, viu? Mas eu não analisei. Eu tô só dando share no pensamento do japa. 99% da população hoje age por impulso reativo de terceiros. Isso é forte, cara. É forte. É divisor de águas. É. É libertador. É libertador. Você tá vendo todo mundo caminhar pra lá e você tá do outro lado. Aí tu fala assim, pô, tu é do contra? Não, não. Esse é o meu caminho. O melhor pra mim é ir pra lá. Ah, mas todo... Eu não sigo o que todo mundo fala, cara. E nós chegamos num ponto, Rodrigo, essa polaridade proposital, por isso que eu também desembarquei, eu entendi que é uma técnica de tesoura. Tem que existir os dois agentes pra todo mundo sair na porrada, pra todo mundo ter razão. Não, porque é o Lula, porque é o Bolsonaro, o filho da puta é o Sérgio Moro, esse sim. Aí tudo... Inflama, desvia o foco. Desvia o foco. O bicho tá pegando aqui, o cara tá canetando tudo que vai te escravizar, mas tu não tá vendo. Porque tu tá escravo do teu próprio ego, tu tem que provar pra tua família que tu tá certo. Já viu a quantidade de famílias que não se falam hoje por causa de política? Muita gente, cara. Depois dessa eleição aí que teve do Bolsonaro com o Haddad, acabou. Acabou. Eu nunca vi algo na minha vida, mesmo eu que não mexo com política, cara, eu nunca vi tanta gente parando de conversar. Cara, família assim que não conversam até hoje. Posso te mostrar o pano de fundo? Na minha família tem meu tio que é petista roxo, tem outro lá que é de direita, eles não se conversam porque, sabe, é um cara num pro seu lado e depois, não, o Lula vai vencer esse ano, o Dom Bolsonaro tá dominando. Eu fujo de perto, não gosto nem de ouvir, sabe? Mas, cara, é uma coisa que eu jamais vi na minha vida. Sabe o que eu já ouvi? Esse argumento. Tá bom, o Lula tá tudo bem. Me prova aí, então, que nada daquilo ali não existiu. Pra você não existiu. Por que você gosta tanto dele? Sabe por quê, Sam? Porque nos primeiros quatro anos dele eu comprei minha casa. Falei, logo, tudo que ele fizer depois, porque você comprou, tu não é a favor dele, tu é um puta do egoísta, cara. Porque enquanto o cara te favorece, não importa, ele pode matar 200 pessoas, mas ele tá te favorecendo, então tu deu um label nele, ó. Pô, aprovado. Então tu não é um cara justo, tu é um cara egocêntrico. Tu tá analisando o que você conquistou naqueles primeiros quatro anos, o que você conquistou não importa o que ele fizesse. Então você é hipócrita, cara. Porque você é um vendido, porque se vende por três moedas. Já viu isso em algum lugar, Diego? Quem se vendeu por tantas moedas? É a mesma coisa, é uma sociedade hipócrita. Você entendeu? Entendi, entendi. Agora eu vou te falar uma coisa que essa divisão proporcionou, que você... Ninguém quase reparou. O jovem tem sentimento de pertencimento. Tá aqui um pai de três filhos. Posso falar de cátedra pra vocês. Chega um momento da idade do jovem que ele precisa ser percebido, que ele precisa ser amado, que ele precisa ser reconsiderado. Com essas disputas políticas idiotas, quem foi que foi lambendo os jovens todos do Brasil? O PSOL. Com aquele discurso gostoso. Todo mundo com 17 anos, 18. Quer ser Tchek Vara, brother. Eu fui, meu, com meus 18 anos, na Pê de Segunda. Eu queria ser o salvador do mundo. E o PSOL, ele foi comendo pelas beiradas. E na ideologia marxista de Lênin, o decálogo de Lênin, diz que você não precisa tomar um país por armas de fogo. Domina a imprensa e as escolas e as faculdades que você tá fazendo o mesmo efeito. Vai numa faculdade federal hoje, num diretório, pra você ver o que se transformou. É maconha, cachaça, tudo. Eu tenho um amigo da igreja, que a filha dele fez 18 anos e foi pra faculdade. Três anos em faculdade federal, a garota fez assim, ó. Pissolista. Feminista. Pode vir, rapaz, eles lamberam a juventude de uma tal maneira que eles tiraram principalmente da juventude o desejo por atividade física. Você não vê ninguém mais fazendo atividade física. É ideologia na internet 24 horas por dia. Cara, isso foi a pior perda, porque são os jovens de hoje que vão ser os adultos de amanhã. Só que são adultos que estão crescendo ideologizados. E pra que lado? Pro pior lado possível. Porque eu estudava com homossexuais a minha vida inteira e nunca teve problema. Lá no Pedro II. A gente estudava com pessoas homossexuais e qual problema tinha? Nenhum, cara. Nenhum. Todo mundo convivia bem. Quando o Estado entra e essas ideologias entram, começou o quê? Dividir. Você pode ver. Quem que veio pra roubar, matar e destruir, Diego? O inimigo. O inimigo o tempo todo. Pode ver. Se você olhar, é roubar, matar e destruir. Roubar nas instituições. A política. Todo mundo cai na mão por causa de política. O deputado que menos ganha ganha 35 mil reais. Mais uma verba de 100 mil por meio de gabinete. Auxílio paletó, auxílio terno. Se aposenta com dois mandatos. Você tá brigando por eles? É uma vergonha, cara. É uma vergonha, cara. É uma vergonha, Rodrigo. E as pessoas não caem a ficha disso. Por quê? Porque elas entram no rodo. É como se a gente vêsse, isso aqui é muito comum, época de hurricane. Aí tem aqueles twisters que às vezes acontecem, tu vê aquele rabo vindo do céu. É como se essas pessoas estivessem todas dentro dali. Elas dentro, elas não conseguem enxergar isso. Precisa alguém meter a mão ali e falar, ô cara, vem aqui. Olha de fora. Puto, mano. Eu tava ali. E eu confesso, eu fui viciado nisso aí. Desde 2014. Porque isso impregna, cara. Agora, eu não fui a, como o nego faz, brigar com os outros, nunca. Eu batia em ideias. Mas isso aí é o pior problema hoje em dia. Os pais não falam com os filhos. Os filhos, homens, hoje, querem ser binários, trinários e querem viver uma vida totalmente sociedade alternativa. Raul VI cantava, né? Viva a sociedade alternativa. Virou uma loucura. Hoje eu posso ser uma garrafa, amanhã eu posso ser uma menina. E depois de amanhã eu posso ser um papagaio. Eu posso ser um papagaio, eu posso ser um macaco. E se tu falar o contrário, eu te cancelo, hein? Tá complicado demais. E os homens? Cadê os homens, Rodrigo? Cadê os homens? Tá zoado, mano. Homem que eu falo não é machão, não, hein? Machão que dá porrada. Homem que tem postura. Que chega dentro da sua casa e educa o seu filho. Não, senta aqui. Almoço de domingo é todo mundo junto. Isso foi acabando, cara. Então, o Rodrigo tá achando quando vai acontecer o pior. O pior já tá aqui, cara. Quem discerne isso? Só espiritualmente. Na verdade, tu não tem mais liberdade pra falar o que tu acha e educar o que tu pensa. Eu, por exemplo, eu, meu pai era muito tradicional, meu pai. Tá ligado? Tipo, ele vem de família de índio, né? Então, sempre foi tradicional. Fui criado, meu pai, sempre dos 12 anos. Meu pai, cara, ele era noivo da minha mãe, ó, já. Noivo da minha mãe. Noivo. Ele dava o salário dele pra minha avó. E ela fazia, ó, isso aqui é teu, isso aqui é meu. Ela decidiu o que fazer. Ele noivo já. Ele só foi ganhar o salário dele todo quando ele saiu de casa e casou. Era a noiva ou a mãe? Tá aqui. Tá, isso aqui tu pode pegar e vai comprar alguma coisa, tá? Então, meu pai sempre foi assim. Na questão da doutrina que ele disse. Cara, sempre apanhei, cara. Pixi. Tô aqui, mas nunca tive problema nenhum. Tipo, sabe? Tipo, eu era bem... Eu era só gordinho, né? Mas era bem mais gordinho. Então, na escola, me chamava de balofo, de um monte de coisa. Nunca tive um problema. Tipo, né? Até às vezes eu brinco com o Lucão e eu chamo ele de combilotar e tudo mais. É brincadeira. Ele sabe o que é as vezes. Mas, tipo, cara, e hoje em dia tu não pode mais. Se tu... Deus do livro, cara. Se tu encosta o dedo na tua filha, aqui na rua e alguém vê, mano. É. Tu sabe que isso daqui, cara, pelo amor de Deus, mano. Então, é uma geração que cria já assim. Uma geração que já sabe. Ai, não me toque. Não faz isso. Não fala aquilo. Sabe? Tu não pode mais te expressar o que tu acha. Ah, não posso falar disso. Não posso falar daquilo. Porque, cara, tudo tu magoa alguém. Que nem se o Gilmanzoni falou. Manzoni, daqui a pouco tu não pode nem sorrir, senão tu é banguela alfobia. Porque daí tu vai ofender quem não tem dente. É a geração beautiful people. E não vai mudar. Eu acho que não vai mudar. Vai piorar cada vez mais. Por quê? Porque a Bíblia fala uma coisa muito interessante. Que pra gente entender o tempo presente, do tempo final que ele fala, que começa em Mateus 24, ele fala uma coisa que é muito interessante. Sabe qual é o principal dom de cada um de nós? Onde faz a mola girar rápido pra todo mundo? Tem noção, Diego, o que é o dom maior? É o amor, velho. Esse aí já não tá mais, né? Você vê amor em alguma coisa? Não tem. E a Bíblia fala, naquele tempo, o amor de muitos se esfriará. Tudo vai acontecer. O que a gente vê hoje é isso. As pessoas não têm mais sentimentos nenhuma. Se eu tiver que rifar você na internet, como eu vejo as pessoas fazendo, o cara não tá preocupado com a tua família, com quem tá atrás de você, com toda a tua história, cara, de luta, de poder chegar até onde tu chegou. O cara liga um vídeo, se o cara tiver um milhão, dois milhões de pessoas, ele assassina a tua reputação assim, ó. E a mídia faz isso, né? Óbvio. A reportagem, eles decidem. Quem levanta e quem desce. Óbvio. Fizeram comigo ano passado, velho. Eu acompanhei, eu ia tocar nesse assunto agora. Fizeram comigo ano passado. É uma coisa que eu vi que você ficou bem chateado, que você se pressou no Instagram e tal, tudo. Pô, cara, eu vi essa reportagem que não esperava e tal, tudo. Mano, eu tava no dia das mães. Primeiro ano novo sem... Dia das mães sem minha mãe, cara. Minha mãe faleceu. Aí já vem aquela bomba que você nem esperava. Tava em família. Mas vocês não te ligaram e mandaram mensagem falando assim, ó, vou te fazer uma reportagem pra você? Não, não. Me ligaram no dia seguinte. Depois já tinha soltado. É. Eu não posso falar sobre esse caso que tá em segredo. Meu advogado tá processando a Record, tá? A gente tá processando a Record. Não é uma coisa pequena, tá? Eu não posso entrar em detalhes aqui. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte. Eu passei oito anos naquela casa, me dedicando, participando de todas as ações sociais que você imagina. Eles me conhecem. Eles sabem o meu número de telefone. O que eles poderiam ter feito? Cara, isso aqui procede? Não, não tem nada a ver comigo. Você tava em contrato com eles ou não? Não, não, não. Já tava aqui. Foi ano passado. Acabou oito anos. Mas, cara, eles me conhecem. Tanto é que as pessoas que estão no problema estão todas com o problema realmente. E eu não. Tá tudo bem pra mim. Mas vão ter que provar o contrário. Não, não, não. Já tá na justiça. Eles vão ter que responder lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A matéria de capa, eles botaram a minha foto. Pra ganhar o clique deles. Quem é que paga esse prejuízo, meu irmão? Eu perdi o meu maior contrato aqui na América. Até hoje. Eu trabalhava na empresa da Reima, de expatriação. Contrato muito bom. E o presidente falou, cara, até resolver isso aí, vamos ter que suspender o contrato. Não concordei muito, porque eu falei, pô, peraí. Liga pro meu advogado, pô. Porra. A gente sabe com quem tá lidando, velho. Né? Tem uma história pregressa aí. É aquilo que você falou, cara. Que um pedacinho de um vídeo consegue destruir a carreira de todo o cara. Exatamente, exatamente. E aí, Rodrigão, o mais doloroso foi ver minha família triste, cara. Minha família falou assim, isso é muita sacanagem. Rapaz, o meu advogado teve um papel nisso aí muito bom. Porque eu incomodei ele no mesmo dia. Primeira coisa, eu fiz um vídeo e deixei lá. Se as autoridades quiserem entrar em contato, tô aqui. Tá tudo bem, tô aqui. Ninguém me ligou, mas depois eu... Tenho dois advogados cuidando disso. Foi ver minha família, velho. A minha família ali olhando pra mim e falando, cara, isso é uma sacanagem que fizeram contigo. Porque não tem nada que pudesse... Fica tranquilo, isso vai servir de crescimento pra gente. Mas assim, como é que você lida com isso? Eu troquei o Brasil, eu tinha todo um planejamento. Eu tenho as minhas redes sociais, Rodrigo, elas são muito interessantes. Porque eu navego em todos os perfis. Eu atinjo tanto a pessoa que é povão, de onde eu vim, como eu atinjo pessoas grandes. Só pra essa empresa, eu em dois anos levei 680 famílias. Na empresa daqui, tá falando? Pra fazer um processo de patriação. Ok. Processo de patriação, em média, custa 27 mil dólares. Nossa. Em dois anos. Eu tenho isso comprovado em meio. Se todos fecharem, é outro problema. Porque aí tem que enquadrar. É lead pra caramba, né? É lead pra caramba. Entendeu? Por quê? Porque eu estudei sobre o assunto, eu tinha propriedade pra falar, eu divulguei muita coisa. E olha o prejuízo que eu tomei da noite pro dia, meu irmão. Por causa de um negocinho de nada. Que não tem nada a ver comigo. Mas sabe qual que é a merda, Sandro? É que quando for você conseguir alcançar aquele processo que você tá entrando contra eles, a pessoa que assistiu sua reportagem lá... Não vai ver de novo. Se dane o Sandro é... O dano é irreparável. Essa é a merda do negócio. Exatamente. O dano é irreparável, Rodrigo. O dano é irreparável. Porque não é um problema de um processo. Porque não existe... Olha só, hein. Não existe processo, querido. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não existe processo. Sandro Rocha não está em nenhum processo dessa matéria que já tem mais de um ano. Ok? Tem uma investigação sobre sigilo em que Sandro Rocha não teve nenhum tipo de imputabilidade, nem passaporte apreendido, como outros agentes têm lá da história. Sandro Rocha não conhece a vítima, nunca falou, não sabe nem quem é. Então, não é uma coisa qualquer. É uma elucubração. Então, vamos botar na conta dele, bota ele como matéria de capa, que botou a foto. E eles pegaram... Eles tiveram um requinte de crueldade. Porque eles pegaram a minha cena do Tropa de Elite e botaram... Eles não botaram nenhum trabalho que eu fiz na Record. Pra me associar ao quê? Um miliciano. Agora... Pô, isso foi de caso pensado, velho. Claro que foi. Não, não. A maldade foi grande. Logo depois foi... Mas por que não pegaram a parte do José lá, no cárcere lá? Você entendeu? Só fiz sucesso na casa, né? É. Mas tudo bem. É o que você falou. Agora, a gente sabe que a gente vai ganhar a causa. A gente sabe que a gente vai arregaçar. Eu falei pro meu advogado só uma coisa. Falei, meu irmão, eu quero até o último suor do que você puder tirar. Mas nenhum dinheiro que você trouxer vai pagar o dano causado. Nunca mais, cara. Nunca mais. Essa imagem, né? Essa contabilidade, né? Nunca mais. Mas só que eu contabilizei aqui nas mãos. Quem me ligou, não só durante, mas depois de um tempo, pra falar... E aí, cara? Tá tudo bem? O que que deu aquilo lá? Rodrigão, eu conto numa das mãos. É o que eu te pergunto. As relações que você tem, realmente elas são baseadas em amor, em... Isso é uma mentira. Por isso que eu te falo, rapaz. Você tem 300 amigos? Você não tem 300 amigos. Por isso que eu sou desse jeito, cara. Rabugento, chato, mas aí pelo menos... Entendeu? Não tem essas... Putz, cara. Mas serviu pra muita coisa. Rapaz, ó. Tudo tem um fim proveitoso. Você perde de um lado, mas você ganha outras coisas. Que você nem imaginava. Mas Deus vê isso aí também, tá ligado? Claro que vê, é. Claro que vê. E eu não tenho vocação pra vítima, né? Eu não tenho. Não vou abrir uma... Ai, meu Deus. Que é... Não é meu. O que eu fiz foi o que eu deveria ter feito. Deixei durante 10 dias lá o vídeo lá, pra todo mundo ver. Comuniquei meus advogados. Eles entraram automaticamente lá. E estão resolvendo. Acabou isso. Tirei o vídeo. Vida normal. Eu tenho vida normal. Tem nada pra mim. Mas e o dano causado? Irreparável. Irreparável. E você fez o que a tua personalidade é. Você questionou, né? Claro. Que história é essa? Tem que questionar. Claro. Mas aí o que eu falo, cara. Esse mundo hoje é muito doente. Você tem o caso do que aconteceu com a Juliana agora. Que ela se pronunciou pra defender uma mulher que tava sendo escorraçada na Câmara dos Deputados. Ela como mulher, defendendo uma mulher. Pessoas que trabalhavam com ela. Que foram companheiras de cena dela. Fizeram vídeos, abriram câmera detonando ela. Como é que você explica uma coisa dessa? Esse é o mundo atual. Deus me livre. Sabe quem faz o fact-checking hoje? São as pessoas que não têm a menor credibilidade. Eles conseguiram inverter os polos, cara. Agora, quando você traz o Lula de volta ao cenário, não é só o fato da figura. É o que tá por trás da figura. É dizer o seguinte, olha. Pode fazer o que você quiser. Porque pode até que ele fique restrito um tempinho. Mas depois ele volta. E aí transformam um algoz. Uma pessoa que realmente age com dolo. Numa pessoa boa. Sabe o que você faz na cabeça de uma criança, de um adolescente que vê isso? Você funde a cabeça dela. Ué, então quer dizer que eu posso fazer o que ele fez. Porque eu vou ficar de boa. Eu vou ficar... Os polos estão invertidos, irmão. Você quer fazer a coisa certa? Você é o errado. Tu tem que fazer a coisa errada. Tu tem que dar golpe nos outros. Tu tem que construir as coisas de maneira... Que a gente sabe que muita gente constrói tudo à base da falcatrua. Né? Essas pessoas estão sentadas numa bancada hoje, na mídia convencional, ditando as normas do que você tem que ouvir. Pô, pelo amor de Deus, cara. Qualquer um ser pensante vai conseguir entender isso que a gente tá falando. Ô, Sandro, agora que uma pergunta aqui, uma dúvida aqui que foge um pouco... Não foge, fica dentro do assunto, mas é uma curiosidade que eu tenho, cara. Aquilo, Tropa de Elite 1, Tropa de Elite 2, aquilo lá é o que a gente quer ver? Ou aquilo lá é realmente verdade o que acontece, cara? É uma realidade, aquilo lá. Ou eu vou fazer isso porque eles vão gostar de ver. Eu fico na curiosidade. Sabe, desse jeito que acontece a parada mesmo? É igualzinho, assim? É pior. Eu não sei se é um sistema... Eu vou fazer esse negócio porque eles vão ver, vão ficar sentados lá, vão curtir a historinha. Mas aquilo lá realmente acontece mesmo, tá ligado? É uma verdade. Ó, 2009, 2010, quando a gente começou a preparação, a gente fez workshop. Pra poder entender. Eu fiz workshop pra entender o que é a milícia. Como é que era a área de atuação e tal, dentro do contexto político. Eu te digo que hoje o Tropa de Elite 2 é um café com leite. Perto do que realmente é. Nossa. Sério, mano? É um café com leite. Eu acho forte pra caramba, cara. É um café com leite. Perto do que é. Os tentáculos são muito maiores. Tu chegou aí, tipo, na polícia mesmo, pra pegar um... Que nem aquele lance de, pô, tu sentiu o personagem, não, eu vou andar com os caras um tempo pra ver como é que é. Não, não. Não, não. Andar um tempo, não. Mas a gente teve preparação com o pessoal da polícia, do BOP, pra tiro, pra toda aquela estrutura. Você não vê ninguém de Panteras no filme, né? Todo mundo fazendo o padrão. E durante a preparação, eu conversei com uma pessoa ligada ao meu personagem. E aí foi até engraçado, porque quando o cara se apresentou, eu falando com o cara, eu não conhecia nada disso, né? Eu conheço de bandidagem, porque eu morei na comunidade. Então, eu sei o que é uma bandidagem, mas negócio de milícia eu não sabia. Eu apresentei pro cara, falei, beleza, pô, qual é a tua área de atuação, assim, dentro da... Ah, eu sou açougueiro. O cara falou, ah, o cara é açougueiro? Aí eu falei, pô, porque assim, tem o esquema do gás, né? Tem o esquema do... Aí eu falei, pô, ele controla as carnes, né? Na minha cabeça. Mas não é. É o cara que quando era executado as pessoas, ele limpava o local. Isso se chamava... Ah, eu entendi, é açougueiro. Eu achando que ele... Caraca. Eu achando que ele... Que era o cara que cortava a picanha, né? Tirava a picanha do boi, tirava... Nada. E eu tomei um susto com aquilo. Tanto é que na cena da lancha, quando eu atendo o telefone, eu falo, fala sem alma. Eu apelidei ele de sem alma, porque o cara não tinha expressão, velho. Esse foi você que improvisou? É, o cara não tinha expressão. Eu falei, mano, o cara não tem alma, né? O cara é uma pessoa sem expressão, completamente. Então, hoje, ouvindo uma live do próprio Pimentel, parece que a configuração mudou muito. Hoje, bandido se tornou miliciano, sabe? Tem uma série de adulterações assim. Mas a gente não andou em loco. Agora, eu gravei em Rio das Pedras, que é uma área, predominantemente, da milícia. E eu... Fecharam a área tudinho lá. Não, é, fecharam a área. Eles mesmo fecharam. Aí, é muito interessante isso. Porque eu não... Olha só. Acabou o filme. A gente deu entrevista. Pô, fiquei um ano, praticamente, dando entrevista, né? E aí, foram perguntar pra mim qual era a minha impressão da milícia. Pô, o que eu respondi? O que eu vi. Não ia começar? Qual é a impressão desse sushi? Eu tenho que provar, né? Então, o que eu vi em Rio das Pedras? Eu vim em Rio das Pedras. Era uma comunidade. Três horas da manhã, todas as lojas abertas. Van circulando 24 horas. Não tinha assalto. Tinha uma placa assim. Se fumar maconha, é que morre. É bem assim. Nossa. É. Era assim. Pelo menos que eu vi, né? Assim. Todo o pessoal do... Porque a gente ia gravar, a gente ficou cinco dias lá, praticamente, todos os dias, né? Então, tu acaba conhecendo aí, né? Cara, o nego traz água, traz coca, faz pizza pra você. Acaba ficando uma coisa, né? E eu perguntava, né? Porque eu queria saber do meu personagem, o que que eu ia... Eu falei, como é que é a relação de vocês com o pessoal da milícia aqui e tal, tal, tal. Cara, é muito boa. Aí, eles cuidam dos nossos filhos. A gente paga 50 reais, 50 ou 20, sei lá. Na época, eu não lembro. E eles não deixam usar droga, não deixam nada aqui. Isso que eu vivi lá. Aí, eu fui falar isso pra uma repórter. Porque era o que eu tinha visto. Rapaz, a repórter ficou doida. Você tá... Eu falei, não, você não me perguntou o que que eu vi. Eu só vi isso. Eu não conheço milícia. Onde eu gravei, era tranquilo, né? Os moradores parece que gostavam do que tava tendo ali. Mas, claro, tem outros desdobramentos, tem outras coisas seríssimas aí que não é o cara... Depois, até o Marcelo Freixo fez uma CPI das milícias, né? Explicando o que que era. Mas, isso não tava muito bem materializado, né? Pra todo mundo. E pra mim, também, não. Eu não sabia o que era isso, né? Mas, é bem complicado. Porque o Rio de Janeiro... O Brasil tem essa característica, né? E o Rio de Janeiro, principalmente, tem tráfico, tem milícia, tem... Milícia de terno, né? Porque essa ninguém fala, cara. A quadrilha na política, ela é a pior pra mim. Sabe por quê? Porque quem nasceu em comunidade, como eu nasci, não nasci na favela, mas na beira da favela, praticamente. Eu sei que muitos amigos que eu tinha lá, e que nasceram lá, realmente não tem opção, cara. Tem opção de não ser bandido. Tem. Mas, eu digo assim, o leque é muito menor. Então, eu entendo quando um garoto vai pra um fuzil pra poder comprar um tênis que o garoto, o amigo dele, tá pegando. Agora, um cara, quando tá na política, ele não tem essa opção de ser ladrão. Porque ele já ganha bem, ele tá acima da média, ele escolhe mesmo, ó. Eu vou meter a mão na merenda aqui das crianças, meu irmão. Você entendeu a diferença? Eu não tô passando pano pra vagabundo, não. Mas eu tô dizendo que se você analisar duas realidades, você vai ver que a realidade da favela, ela é uma realidade onde você, se tivesse que olhar assim, pô, tem sentido, é aqui. E não aqui. Um cara que depois vai pro... Mas só que essa quadrilha aqui, de terno e gravata, ela é relativizada, cara. Ninguém fala ao fundo quem é o problema do Brasil. Esses caras tão aí há 40, 50 anos, meu irmão, depois da nova, da direta já, que pra mim ali começou o golpe, né? Pra mim a direta já foi o primeiro golpe desse Estado Democrático que nunca existiu. Então eu fiz até um vídeo explicando o fio da navalha quanto a isso. Então é muito complicado. As questões sociais no Brasil são analisadas com muito... Tipo, o bandido, o bandido mesmo, ninguém fala. Que pra mim tá na classe política. Tá de terno e gravata. Claro, com certeza. Ô Sandro, outra pergunta que eu tenho uma dúvida. Tem o gelo aí, irmão? O gelinho? Valeu. Uma pergunta que eu tenho assim, que eu acho que sim, mas... Quando tu entra assim num personagem, tu fica com aquela neura, tipo, em casa, tu fica tipo com um... Porque tu tem que viver aquilo ali, como se tu acreditasse, tu é aquele cara. Fora da gravação, quando tu tá em casa ou em outro momento teu. Tu, tipo, tá naquele mesmo clima ou não? Tipo, não, uma coisa é trabalho, outra coisa é o Sandro. Normalmente é assim. Mas no Tropa não foi assim, não. Tropa quase eu separei. Sério, cara? Foi brabo. Por quê? De tempo? Não, acho que de entrar num personagem mesmo. Foi porque... Nessa vivência, foram quase quatro meses de preparação e gravação. É assim, cara. Eu sou uma pessoa que eu tenho valores muito bem estabelecidos espirituais. Tu imagina um personagem como o Rocha. Teve um dia... Que carnal bagulho. Teve um dia que a preparadora Fátima Toledo, ela tava fazendo uma preparação com a gente. E ela falou assim, sai todo mundo, só deixa o Sandro Rocha. Porque ela sabia que eu tinha... Pô, eu tinha que bater em mulher, cara. Eu bato na Clara, na repórter. Porra. Isso não é fácil, meu irmão. Mesmo que tu... Ah, é a pessoa. A pessoa não é o caramba, é a pessoa que tá ali. Não é fácil. Agredir uma galera. Porque os ensaios... Se tu vê os ensaios, tu cai pra trás. Do que que rolava. Encosta na cara mesmo assim? Não, porrada mesmo. Eu vou te contar uma que depois tu vai entender. Então assim, essa preparação foi muito pesada. Nesse dia que ela trancou a porta, ela começou a fazer uma série de exercícios comigo pra me tirar dessa coisa do meu, do Sandro, entendeu? Seus valores. É, dos valores, das crenças, da... Cara, e aquele dia da preparação pra frente, eu me transformei. Eu vou te dar um exemplo. Na cena da van, que a gente tira o cara da van e vai arrastando pra matar, o Pereira, que é o cara da van, não era o Rony, o Magrinho. Era um outro, que era um ator que era bem gordão. E ele tava fazendo uma alhação na época, ele usava uns apliques de extensão de cabelo. Aí a gente tá fazendo a simulação, o ensaio, e aí a Fátima, ela tava querendo puxar de mim e puxar do personagem algo que pudesse dar um tônus... Obrigado, irmão. Um tônus da agressividade que ele tinha. E o cara que tava fazendo antes o Rocha, isso é um outro assunto também, parece que não tava encaixando isso. E eu não tava percebendo muito bem a linha que eu ainda ia adotar. E eu tô lá, aí existia... Lembra o cara que dá o depoimento? Eu sei que o Rocha não foi, que era o irmão dele, né? Aquela cena engraçadona. Ele era o irmão do cara do carro, né? No filme. Sim, sim. E aí estavam eles no ensaio e eu. E a cena era essa, eu chegando, ela falou, ó, eu quero que você chegue e fale que a partir de agora você é o cara da milícia que vai comandar tudo. Os fins pra você convencê-los não me importam. Eu só quero saber o seguinte, quero que quando acabe a cena, eu não tenha dúvida que você é o cara da milícia que eu tô procurando. Tá bom? Pode começar. Aí começamos no improviso. Como eu cheguei depois e o elenco já estava praticamente todo montado, eu fui a última pessoa a ingressar no elenco, nesse momento eu chego e falo, aí não vou lembrar os detalhes, mas eu chego com a minha postura e tal, ele fala assim, pô, meu irmão, tá chegando agora, vai, tia. Quando ele falou isso, eu preenchi a mão na cara dele de uma maneira, mas eu dei uma botada. Quando estalou, a Fátima filmava com o assistente dela todos os ensaios e ela tava na minha direção no lado oposto. Quando eu dei a porrada, e ele tomou um susto em cena, porque eu fiquei com aquele recall, ela falou, ó, os e-mails, ela virou pra ele, num lampejo, e fez assim, ó, puta, tipo assim, achei. Quando ela falou, aí na minha cabeça entrou, ah, ela quer... Sopa de tamanco. Meu irmão, aí ele veio pra cima de mim, só que aí não teve jeito, voava cabelo dele, meu irmão, voava, porque ele tava com aplique. Mas de verdade, mesmo? Porrada, de porrada, de porrada, de porrada. No ensaio já... Meu irmão, que aí, aí já entra o, né? Ah, tá. Voava cabelo, voava porra, aí eu pranchando, irmão, o irmão dele, pelo amor de Deus, vamos parar, vamos parar o caralho. E a Fátima? É isso que eu queria? É, o Paulo torando. Meu irmão, no final tinha porra de cabelo no chão, assim. Aí eu falei assim, puta que isso. Aí eu fui nele, né, eu falei, irmão, olha só. Cara, eu não queria nem falar, né? Óbvio, eu entendo o lado dele. Mas ali era a bola búlica, irmão. Na minha cabeça tava o seguinte, é a minha chance. Era tipo um teste, então, ali? Não, não, não. Isso foi, isso foi, já foi eu dentro, mas assim, ainda na... Mostrar quem era, né? É, pra não perder o celular. Porque personagens tu perde, irmão. Se tu tiver, eu já fui... Mesmo contratado perde. Claro. Se não emplacar o que a pessoa quer, pra aquilo ali tinha que ser assim, né? Tinha que ser daquela forma ali. Então foi uma... Então, respondendo a pergunta, não foi fácil virar... Eu vou te dar outro exemplo. Eu já no final do processo, já adentraço. Pô, eu botava Racionais, irmão, no fone. Porra, meu irmão. Era o dia inteiro. Era o dia inteiro. Curtindo mesmo. A minha trilha era Racionais. Direto. Direto. Aí eu tô com o meu... Tinha um carrinho Astra. Aí eu dei a volta, peguei uma blitada na Lagoa. Mó blitz, cara. Falei, agora que eu vou ver se eu tô nessa porra ou não tô. Aí encostei o carro assim, Rodrigo. Veio o cara, eu vi que ela é sargento. Pela patente, não. Abaixei o vidro e falei, ô, praça. Porra, tô com pressa, pô. Vai lá, meu chefe. Que coisa, velho. No susto, irmão. Caraca, mano. Eu tava tão... Transforma mesmo o bagulho. Faz uma lavagem na cabeça do cara. Eu estava indigesto. Falei, agora que eu vou ver se eu tô ou não tô. Eu baixei o vidro e falei, ô, praça. Tô com hora, pô. Vai lá, meu chefe. Prestou continência. Que coisa, mano. Falei, agora eu tô. Podia dar uma merda, né? Caraca, por isso que você falou que quase você parou. É porque aí eu, meu irmão, eu comecei a... Depois do personagem? Durante o processo, irmão. Eu precisava... Mas já era assim antes ou não? Não, eu já fui da pá. Eu já fui da pá. Mas ali eu meio que ressuscitei algumas coisas, entendeu? Que coisa, velho. A minha mulher falou, tu tá igual um bicho. Nossa. O Fantástico foi na minha casa, né? O Tadeu Schmidt, eu abri o Fantástico, né? Logo depois do filme. E a minha mulher fala isso na entrevista. Ela falou, ele tava igual um bicho. Quem me salvou disso aí, cara, foi um curso que eu fiz chamado Casados pra Sempre. Nossa. Foram 14 semanas, eu e minha mulher. Aí ali eu fui desacelerando. Porque não tem jeito. Nós somos energia, Rodrigo. Sim, sim. Se tu começa a mexer numa energia pesada, andava com arma o dia inteiro. E plá, plá, plá. E tinha que comandar aquela milícia ali. Só pra você ter uma ideia, no meu primeiro dia de sete, é história pra caramba, irmão. Vocês convidaram a pessoa errada. Ah, a pessoa certa. Olha aqui, no primeiro dia de gravação, a gente foi fazer a cena do Marcinho, que ele desce, pra gente bigodar ele, né? Aí, tamo lá, eu tinha dois caras da minha milícia que não eram os que continuaram. Na hora de dar o tiro, um dos atores fazia assim, ó. Virava a cara. Aí o Lula Carvalho, que é o câmera, ele abaixava a câmera, falando, irmão, não dá, tu tem que, pô, dar o tiro e ficar, pô. Aí virar a cara. Aí o cara, não, não dá, não dá, não dá. Ou você, queimamos um dia de sete, cem mil reais foi pro espaço. Isso foi numa sexta. Na sexta noite, ainda nesse dia, o Zé Liga falou, ó, eu vou montar uma outra milícia pra você. Amanhã é o teste dos caras. Vai lá em Laranjeiras, que a gente fez em Laranjeiras. Quando eu cheguei lá, tinham três policiais da Ativa e mais três atores do Nós do Morro. Né? Começamos a simulação. Um deles é chefe de polícia hoje da Defraudações, meu amigão, o Chau, um grandão, que eu chamo, o Nunes, que eu vou no bar. Ele é policial mesmo, civil. E ele foi assim, olha, eu posso botar a minha arma ali no canto? Falei, por quê? Tu vai dar tiro em alguém aqui? Mas eu não falando, eu não tô brincando, não. Eu sei. Eu era o dono da parede. Na minha cabeça. Tu que mandava no túmulo. Eu que mandava. Falei, tu vai deixar a arma ali, tu não vai fazer porra nenhuma, tá? Cara, ele passou por um festival de porrada que eu falei, esses caras vão dar tiro na gente. Aí tinha um outro que era o Túlio. O Túlio é um policial também que ele faz a executiva do Tom Cruise quando vai ao Brasil. É ele que faz a ciceroneia de todo mundo. O Túlio, ele é todo tatuado também. Gente boa pra caramba. O Túlio, meu irmão, ficou com o peito dele todo vermelho. Falei, vai dar merda. E no final a gente escolheu toda a milícia diferente. Escolheu o Marcelinho, o Pierre, que são os caras lá do nós, do ator, né? Tu percebe, né? Quando ator e quando... E escolheu os caras também da polícia. Então ficou uma coisa maneira, entendeu? Mas assim, durante esse período, cara, essa energia... Pô, a energia da cena do Matias, aquela que a gente bigoda ele, foram 14 takes daquela cena naquele beco fazer 46 graus, irmão, no verão. Nossa! Tu imagina aquela cena. Aquela pra mim é a cena que eu mais gosto no filme. Olha, eu fiquei triste contigo. Quebra. Não, mas eu digo pela cena. Porque ele chega pelo outro lado. Eu tô enxergando pela cena. Aquela cena ali, ela é densa pra cara. A atmosfera. Aquela atmosfera ali, irmão, tu sente pulsar aqui, ó. Eu tava num beco com uma arma de verdade, todas as armas eram de verdade, com um tiro de fechim. Tirando isso, eu vivi aquela neurose de matar um policial, bigodar um cara da tropa e depois ter que fazer alguma coisa pra sumir o corpo ou pra tentar chavar. Eu vivi aquilo ali. Aquilo pra mim era real. Nossa. Enquanto acontecia. É forte, cara. O filme inteiro é forte, mano. Quando o André cai e ele dá aquela... Meu irmão, a gente teve os melhores efeitos especiais que tem. Os caras foram trazidos daqui, cara. Que top, cara. Sabe? Era... Tu vê a cena, tu fala assim, é perfeito. É perfeito. Voa o sangue lá na parede. Mas ali, cara, o André tinha morrido. Vocês não vão entender o que eu tô falando, velho. É muito louco. Porque o filme, ele é uma cara... Não é um filme de comédia que tu vai... A energia pra tu fazer aquela cena ali, ela é muito densa. Na hora que o Felpa tá no chão e que o André tá dando tapa na cara dele, tá tomando tapa mesmo, irmão. E o clima tá... Ali, tá um silêncio no set, 47 graus na bola e os nervos à flor da pele. Eu só conseguia gravar, eu abria aquelas caixas de água de copinho, eu falava pro platô, abre todas. Aí ele abria todas e eu jogava na gandola. Em 5 minutos tava seco. Nossa. Pra tu ver a energia que tava aquilo ali. Então não tem como passar por essa experiência sem tomar um arranhão. Agora eu te digo, foi a melhor experiência, cênicamente, da minha história com um ator, eu agradeço a Deus por ter vivido esse processo. Nada, nada que eu vá fazer, nada que eu vá fazer vai retratar aquela atmosfera, o que a gente conseguiu construir ali. Agora teve um preço. Graças a Deus, Deus me resgatou. Você sabe que se você estivesse indo pro lado dele, você estaria até hoje nos filmes tudo? Não, não, eu estaria de bambam, meu irmão. Eu estaria de bambam. Rapaz, você não tem noção quando tu ganha um filme. Eu estaria de patrão, morando no Joar, aquela casa bonita, né? Tranquilinho. Porque, mal ou bem, meu irmão, eu tenho uma coisa que favorece a mim. Eu tenho a cabeça empreendedora, flexível. Então eu sei fazer outras coisas também. Tu imagina isso, cara, dentro do sistema. Exatamente. Querido, é barco, é... Dinheiro demais, né? Tu entendeu? Você não tem ideia, meu irmão. Eu tenho uma pergunta aqui do Guido. Pergunta pro Sandro se ele tem algum projeto na área do cinema aqui na região da Flórida. Tá precisando, não tem ninguém que faça isso aqui. Olha, ou na área da comunicação, aí tenta o Lança TV, né? Ô, Guido, deixa eu te falar uma coisa. Eu dei aula a minha vida inteira pra criança. Sou apaixonado por criança. Eu tenho um método de ensino que eu trabalho chamado Visceral, a arte da interpretação. Eu trabalho tanto adultos quanto crianças no aspecto do teatro, teatro. E através do teatro eu consigo transformar as relações de pais e filhos. Eu dou um método de uma americana chamada Viola Spallin. Ela trabalha muito com jogos teatrais. Então, por exemplo, se eu pego uma turma que a tendência é vício em celular, por exemplo, eu aplico jogos que eu posso tirar o interesse da criança nesse aparelho e botar ela no interesse mais em pensar, em se relacionar com os pais. Esse projeto eu ia lançar aqui nos Estados Unidos também pra dar aula de teatro com esse cunho. E pra adultos, pra performance. Então, por exemplo, se você quer ter performance melhor na expressão, tirar traumas do passado, tem traumas, tira no palco, cara. Apenas com jogos teatrais. Muita coisa interessante. Então, esse era um projeto que eu ia fazer. Só que pra isso, eu preciso parar as outras coisas. Por isso que eu te falei que eu tô encontrando ainda a minha batida perfeita. Quando eu encontrar, aí provavelmente a gente vai ter a visão do visceral. A ideia do visceral é fazer workshop sábado e domingo viajando pelos Estados. Legal, cara. Entendeu? Aí você pega sábado e domingo, porque precisa de dois dias no mínimo. Pra poder fazer. Isso é complicado da América, viu, Sandro? Porque você não tem tempo pra parar. Porque se você parar, você não paga a conta de telefone, não paga a conta de coisa, porque todo mundo pensa que é fácil. Ah, na América tá rico. Não, cara. Aqui, se você... Eu tenho muito projeto na cabeça. Eu tenho muita coisa mesmo pra bolar tal tudo. Mas se eu parar ali pra pensar, acho que tá faltando só o tempo pra pensar. Porque o dia que eu tiver tempo pra pensar, eu vou criar muita coisa top. Só que é isso aqui. América, se você para pra criar alguma coisa, você não paga a conta, você fica ferrado. Depois, velho. Atrasa a conta um dia pra tu ver. É, não tem como, né? E não é nem isso. Até quando você começa o seu projeto, você tem que se dedicar a ele. Sim, sim. 100%. Então, como é que você fica? Você vai ter que optar e focar. Sim. Ah, miô, não vai dar mais? Beleza, aí tu vai pra outro, né? Mas, então, é isso aí mesmo que você falou. É, é complicado. Qual é a cena, assim, do Tropa que te mais marcou? Foi essa de matar o Matias, tá? Foi. A mais tensa? Foi. E pra ti, na tua cabeça, ele morreu. Durante o filme? É. Tipo assim, tu tá tão ali naquele personagem, parece que é como se o cara tivesse morrido mesmo, assim. Na cena ou depois? Não, não, não. Na cena. Não, morreu, morreu. Problema dele. Já era pra bigodar mesmo. Na cena? É. Não, porque... Ele é rocha, né? É, pô. Você tá vivendo aquilo ali. É, você tá vivendo aquilo ali. Na cena é forte, cara. Fortíssima, cara. Não, e o pior, o André me deu aquele tapa no peito umas 14 vezes, a mão do André desse tamanho. Nossa, eu tava com o peito. Porra, na quarta que ele me deu, eu comecei a criar um ódiozinho, né? Vou matar agora, uma vez. É. Eu quero isso aqui pra hoje. Pum! E rolava muita farra, tipo, da galera do set. Ah, vamos curtir hoje. Ah, a gente teve alguns dias de confraternização, assim. Foi bem legal. Mas, assim, cara, o clima foi muito bom, cara. O clima foi muito bom. Deve dar aquela tristeza também quando acaba, aquela festa. Porra, cara. Porque eu... É triste isso, deve ser. Eu tenho histórias aqui interessantíssimas. Naquela cena que eu dou tiro pro alto, a maioria... Na favela, na festa. Não, não, na festa. Na festa, na festa. Aquilo ali é rir das pedras. Meu fechamento. Camisamento. Aquela cena, o carro vai me pegar quatro horas da manhã em casa, né? Aí passou lá pra me pegar, eu fui lá pro set. E eu tinha um hábito... Porque o que acontece? Eu, como era o cabeça ali da milícia, eu precisava manter todos os caras da... Eu trouxe o Pantoja, do filme 1. Sim, sim. O Pantoja, que tá na cena comigo do Quem Quer Rir, Tem Que Fazer Rir. Eu peço ao Zezé, vamos trazer o Pantoja. Aí, porra, é uma boa... Tem contato dele? Eu falei, eu vou atrás dele. Aí contratamos o Pantoja pra ficar aquela relação, né? Desde o 1. Só que a milícia... Como a gente gravava muito de madrugada... Cara, eu perdi umas férias inteiras, né? Nesse ano. Eu não vi a banda passar. E aí, eu tinha que manter a energia da milícia na mesma energia que eu tava. Eu tava fritando, irmão. Eu já chegava de manhã fritando. Então, o que eu estabelecia? A gente ia lá pro camarim, trocava de roupa. Eu pegava uma caixa de isopor que eu tinha. Bora, bora aquecer aqui, galera. Aí eu começava. Lê, 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 lê. Aí, daqui a pouco, eu via. Aí, o cabeleireiro, o maquiador, todo mundo já entrava na dança. O serviço de alto-falante. Tic, 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 tic. O morro do pau da venda. Começava a esquentar. Irmão, quando a gente ia pro set, tava todo mundo já na goela. Nesse dia, o Zé pergunta pra mim assim. A gente tava indo pro set, o Zé falou, Sandro, a cena, a gente sempre conversava, né? A cena vai ser essa, eu preparei um set assim, vai ter uma banda de pagode lá. A banda vai tocar as músicas lá de pagode? Falei, não, 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 não. Zé, é isso, isso, isso. A música da Melissa é Zé do Caroço e da Alici Brandão, irmão. Aí, ele pegou o telefone, ligou pra produção. Mariana Bentes, a produtora. Mariana, compra Zé do Caroço aí, os direitos. Mas e aí, Sandro? Irmão, é assim, é só a cabeção que tava ali. O Zé é um cara inteligentíssimo. E a maior inteligência pra mim do Zé é não interferir na obra, no monstro que eles construíram. Sim. Eles deixaram pra gente? Faz. Nunca teve uma correção. Assim, então, são genialidades que você vê desde... Pega um cara Nutella pra fazer um filme desse. Estraga. É. Você entendeu? O cara quer interferir muito. Resultado. Olha o resultado da cena. Coisas que ninguém sabe. Estamos conversando ali. Eu levanto com a arma na mão. Aí, vejo um cara, um garoto, um figurante com a câmera. Ô, Paquito, tira a foto aqui, Paquito. Isso aqui não tem no roteiro. Tu vai procurar, não tem. Aí, eu subo, faço aquele discurso. O discurso tem. Tem uma guia. Sando, aquele ele é o deputado, tu quer que agradeça ele, Rio das Rochas e tal, tal, tal. Tu improvisa o texto. Caraca, tudo no improviso. Improviso. Na hora. Aí, claro. Arrepio ouvir ele falar assim. Claro que você faz um briefingzinho, mas o tiro pro alto é imponderável. Tu pode ver que na cena, nego não tá esperando o tiro. Quando eu largo pro alto... Pai, pai, pai. Olha assim, ó. Calma, gente. Hoje é no amor. Meu irmão, isso são coisas que só o processo criativo de quem tá vivendo nessa visceralidade consegue fazer. Então, são coisas, cara. Quem é apaixonado por arte vai entender o que eu tô falando. Você viu o Javier Bardem fazendo aquele filme que ele é o Matador? Como é que é o nome? Eu sei qual que é o filme. Ai, porra. Clássico que ele vai andando, que ele vai matando todo mundo. Do qual? O que eu tô falando? Pô, o filme do Javier Bardem, que ele começa numa Kombi, é... Ai, meu Deus. Pô, esqueci o nome agora. Tu vê que o cara ali tá num outro mundo, velho. E é isso que o cinema, habitualmente, não consegue proporcionar, porque hoje tá muito... O cara bota um chroma aqui, aí faz aqui a cena. Não tem essa coisa, né? Então, essa genialidade de visão é que faz com que o filme perdure 11 anos. E as pessoas ligam pra mim, cara, eu tô vendo agora aqui na Globo. Não, até hoje eu vou assistir hoje, dá vontade de assistir hoje. Vai ver com outra visão, né? Ele fala essas coisas, eu vou olhar o filme, pô, aqui, cara... Não, e arrepia, eu ouvi você falando aqui, essa cena do Tropa de Elite 1, pra mim, é a melhor cena. E eu ia te perguntar, nessa cena você já tava, já tinha a ideia do Rocha ser o Rocha naquela cena ou não? Cara, vai ter tempo de botar isso aí? Vai, vai, manda embora, manda embora, na hora que tu quiser. Deixa eu comer chocolate, tem mais um dia. Eu vou contar pra vocês essa cena. Porque aquela cena é maravilhosa. Eu tô te falando, eu vou escrever... Eu quero te ajudar, eu vou te ajudar. Aquilo ali foi dado, foi dado. Algumas coisas foram dadas, assim, pra gente. Mas eu vou te falar uma coisa muito interessante, cara. Eu fui lá, eu entrei em Tropa de Elite, assim, do nada. Porque eu fazia uma novela na Globo, chamado Belíssima. Eu fui contratado pra fazer um investigador da morte da Bia Falcão, que era a Fernanda Montenegro. E eu tô lá no set, tinha eu e mais um outro amigo, Luz Carlos Percy, que é um ator também, dublador. Fazia meu par. Aí um dia a gente acaba a gravação, ele fala assim, tá tendo um filme da polícia. Não era um filme do Bop, era um filme do Bop. E tá tendo um teste lá em Laranjeiras. E eu vou lá fazer. Porra, acho que é a tua cara. Falei, Percy, porra, filme da polícia eu não vou não, mano. Tô cansadão. Então, gravamos o dia inteiro aqui. Aí fui pro estacionamento da Globo, lá no Projac, peguei o carro. Sabe quando vem aquela coisa assim, ó, vai. Aí eu falei, vou lá, mano. Me deu uma parada assim, eu fui. Quando eu cheguei no teste, mano, pensa na quantidade de ator. Tinha uma fila, parecia a fila do Walmart lá, quando tem negócio de hurricane. E mamou a galera, eu cansadão, entrei na fila assim, eu falei, quer saber, vou embora, mano. Saí. Quando eu saio da fila, saio o Zé Padilha e a Fátima de uma sala. Aí eles olham pra mim e falam, vem cá. Que louco. Aí eu olhei, eu? É. Tu pode voltar amanhã aqui? Falei, o que tem amanhã aqui? Não, amanhã vai ter um teste aqui. Tá bom. Assim que eu entrei no tropa. Aí fui pro 1. Peguei o personagem, fui gravar. Só que eu não sabia da força do cinema, eu confesso. Cara, aquela cena me rendeu muita coisa boa. Uma cena. Na verdade, tinha duas no filme. Uma foi editada. Não foi o ar. E a segunda foi aquela. Mas eu não entendia o tamanho do cinema. Aquilo ali aumentou meu caixi assim, absurdamente. Na Globo. Pro 2, já foi regaçando então. Não, mas calma, filho. Aí tu não sabe. Aí vai ter o tropa 2. Eu, na minha cabeça, falei assim, cara, quero estar no bolo. Não imaginava. Que ia pegar o... Não, não, calma. Aí é que tá a parada. Aí eu fui pra lá. Fiz um testezinho, um, dois dias. E ficou assim, um mês no vácuo. Quase 15 dias no vácuo. Nisso teve o jogo do Flamengo, na final do Brasileirão. 99. Tu nem é fã, né? Não. Quase em 2009. 2009. Aí eu tô indo pro Maracanã. A produtora que fez o teste lá, atravessa. Sandro, Sandro. Antes de começar o jogo. Ela vira pra mim e diz. Tá sabendo, né? Falei, não. Tu não vai mais fazer o filme, não. Meu irmão, antes do jogo do Flamengo. A mulher me chamou. Que desânimo, boa de agulha fria. Mas olha como é que Deus é... Olha como é que Deus faz, hein, Rodrigo. Eu olhei assim. Virei as costas, porque eu fiquei muito puto com o que ela fez. Olhei pro céu, apontei e falei assim, ó. Tu tem algo melhor pra mim. Fui pro jogo. Isso foi dia 9 do 9 de 2009. Pode ver aí. Tem coisa que fica registrada. No dia 15 do 9. No 15 do 12. Foi 9 do 12. Foi em dezembro esse jogo. No dia 15 do 12, às 11h30 da noite. Eu tava com a galera tomando aquele chopp de final de ano. Porra, com os amigos, só tocou o telefone. Era o Pimentel. Tu tá onde? Falei, cara, eu tô com meus amigos aqui, final de ano, terça-feira. Falou, cara, olha só. O Zé quer te ver num teste pro Tropa. Eu falei, ô, Pimentel. Porra, a mulher me deu a informação 5 minutos antes de começar a final do Brasileiro. Dizendo que eu não tô. Não, não, calma, calma. Tu não tá entendendo. Tem um ator que tá fazendo um personagem. E que a produção não tá, assim, não tá feliz. Usou um termo lá. Você sabe o nome dele? Não? Sei. Você quer falar e falar isso? Não, eu posso falar o Bruce Gomes. Que é um fera, o que fez Renato Russo. É um top. É um cara maravilhoso. Cara de rocha, não. Pois é, pois é. Então, assim, mas assim, foi o que eles me passaram. Eu amo o Bruce. O Bruce é da minha turma de teatro, lá da Cal. Ele era um turma assim. A gente parava pra ver cena dele. Era um fenômeno. Ele, pra mim, é um baita de um ator. E aí, beleza. Só que não tem nada a ver com isso, né? Eu tava ali. Aí ele falou assim, o que tu vai fazer quinta e sexta-feira de 11 da manhã até 8 da noite? Falei, what the hell? Falei, 11 da manhã até... Mas o que que é? Falei, não, que tu tem que fazer os testes. Falei, meu irmão, tô dentro. Aí ele falou, vou te mandar o endereço aí até... Tchau. Desligou. E pra dormir de terça até quinta? Fui pra casa, acordei meu filho, Luiz. Tu não sabe o que aconteceu. Tão me chamando pra fazer um teste de dois dias, cara. Nossa. Nunca fiz isso. Quando eu chego na quinta-feira, Rodrigo, tá o elenco todo do filme. Nó. Nó. Aí eu viro pro Millen. O Millen que faz o Capitão Fábio. Eu chamei de ladrão, né? Falei, ladrão, o que eu tô fazendo aqui? Aí ele vira pra mim e fala assim, meu irmão, ainda bem que é você. É o melhor personagem do filme. Falei, é meu, parceiro. Aí fui pro jogo. Eu passei o filme todo em ensaio, quinta e sexta, com todo mundo do elenco. Só que eu entrei assim, uns 44 segundos de tempo, irmão. Improvisação total. Sexta-feira, quando acabou o dia, eu levava uma bolsa grandona, tomava banho lá em Laranjeiras. Tudo era filmado. A Fátima falou, Sandro, a gente vai levar agora pra produção, vamos passar tudo. E ainda hoje a gente liga, porque na segunda-feira já começa. O cachê é discutido depois? É claro. Depois de ser aprovado aí, mandei minha agente lá e a gente, meu irmão. Mas na hora você quer só o personagem, né? Você não tá nem pensando em cachê, né? Irmão. Naquilo que vai te proporcionar, né? Eu falei, eu não tenho nem como voltar pra casa. Com aquela ansiedade, né? Eu fui lá pro centro da cidade, liguei pra um amigo meu, falei, cara, vem tomar um chope aqui comigo, porque se eu passar nesse teste... Minha vida vai mudar. Não, porque eu tô fazendo o teste, eu transito em todas as cenas, com todos do elenco. Eu falei, esse personagem é gigante, meu irmão. Tanto é que eu tenho mais cena que o Wagner no filme. No roteiro, eu tenho mais cena, o Rocha tem mais cena que o Wagner. Porra, deu uma hora da manhã, tocou o telefone. Aí eu já sim. Alô, o Zé. Prepara que a tua vida vai mudar. Você brincou, irmão. O personagem é teu. Porra, mano. Nossa, e tu já? Salva de palmas pro cara que o cara merece, meu. Pelo amor de Deus. Irmão. Pelo amor de Deus. Quando tocou... Quando eu desliguei isso aí, cara, eu vou te falar. Foi o dia, assim, mais feliz da minha vida, assim, artisticamente falando. Foi uma coisa absurda. Quando eu peguei o roteiro em casa. Porque eu não tinha nada, né, cara? Eu tinha as proposições lá. Quando eu fui ler... Só que a cereja do bolo não tá aí, Rodrigo. Eu acabo de gravar em abril de 2009. E o filme só ia estrear em outubro. Só que eu tinha feito o que eu tinha... Eu sabia o que eu tinha feito. Eu tava como vendedor de uma loja de imobiliário de escritório. Eu tava numa ansiedade. Irmão, eu falei, eu não vou aguentar esperar de abril até outubro pra esse filme lançar. Mas eu chego em outubro. Posso contar aqui a história? Pode, pode. A história é maravilhosa. Acho que eu nunca... Nunca contei essa história assim. É exclusivo, hein? Exclusivo. É exclusivo. Tem que botar no corte. Eu vou num avião. A gente lançou lá em Paulínia. Acabem 3 mil pessoas lá naquele... Aí tamo no avião. A imprensa toda do mundo inteiro, porque o Tropão vazou, lembra? Foi pirataria. Todo mundo tava em cena. E o Zé, o que ele fez nas chamadas? Ele falava assim, Sandro, a milícia é a cereja escondida do filme. Então eu não aparecia nas chamadas. Eu não aparecia em nada. Mas eu sabia. E eu falei, cara, se todas as cenas forem pro ar, é muito grande o que eu fiz. Um dia antes de viajar, o Pimentel foi ver com a produção o filme. Eu não vi antes. Eu vi no dia. Eu tô no Rio... Cara, eu me lembro de cada cena. No Rio Cumprido ali, voltando pra casa num dia de trabalho. Eu trabalhava na Barra. Aí eu tinha vindo pela Tijuca. Tocou o telefone. Pimentel, tá onde? Tá onde? Tu tá onde? Falei, tô dirigindo, cara. O que houve? Dia de viajar seria o dia seguinte, né? Acabei de ver o filme. Aí, uuuh, encostei o carro. Como assim? Encostei o carro. Não, porque ele foi ver com a produção, né? Antes. Aí, você tem noção do que você fez? Foi, não. Me conta. Falei, cara. Cara, eu tô sem palavras pra falar, mano. Tu arrebentou, velho. Tu é... Tu não tem noção do que você fez? Tropa de Elite 2 é o Rocha. Não, não. Sim, mas imagina eu, cara. Aí, eu cheguei em casa meio perdido, cara. Eu falava assim pra minha mulher. Ah, Liane, o Pimentel foi ver o filme e falou que tá muito bom. Você não tinha visto ainda, mano? Não. Não vi nada. Mas vocês não assistem o filme depois que vocês... Na produção ali não assistem? Não. Não pode? Vi na estreia. Vi só na estreia. Sério? A estreia é fechada, né? Só pro elenco, imprensa e convidados. Meu irmão. Aí, eu fui pra Paulínia. No avião, todo mundo entrevistando todo mundo. Menos eu. Eu falo assim, cara, que sensação que eu tô, cara. Aí, eu fiquei no hotel. Juro pra você, Rodrigo. A minha perna teve uma hora de noite, antes da estreia, que eu não conseguia ficar de pé. Eu ficava tão nervoso que ficava balançando a perna. Aí, eu caí de joelho e comecei a orar, cara. Fala assim, ó. Isso não é normal. Acalma o meu coração. Toda honra e toda glória pra ti. Obrigado por essa oportunidade. Cara, eu só consegui agradecer. Fomos pro filme. Todo mundo sentou perto assim, eu quero ir lá pra cima, mano. Tava muito nervoso. Começou o filme. No início, a milícia não aparece. Só aparece quando vem o camurão. Ali começa a história. Cara, quando acaba o filme, eu olho pra baixo assim. Só vejo os caras da imprensa me buscando. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aí, eu tava preparado pra... Assim, eu me preparei, né? Eu me preparei muito. E aí chegou um crítico do Globo. Fala assim, cara, sabe quem eu sou? Eu falei, não. Eu sou crítico de cinema do Globo. Leia a minha coluna amanhã. O cara me deu meia página do segundo caderno. E o que ele escreveu, mano, escreveu o Sandro Rocha, tipo assim, o Fusca Wagner Moura. Negócio forte. Claro que eu não caí nessa história pra não... Mas foi uma coisa forte pra mim. Dia seguinte foi o dia inteiro de entrevistas, o Junket, né? No hotel. Aí você fica parado. Depois o telefone não para depois, né? Mano. Aí, no dia seguinte, isso não lançou pro público. Era só convidado. Já era um boom. O telefone já não parava. Quando lança no cinema, eu vou pro cinema com o Tadeu Schmidt, no Fantástico, pra ver uma sessão. Quando acabava a sessão, o nego ia saindo e eu chegava com ele. Aí eu, caraca! E foi a cena toda. Ele na minha casa, no Lins, no Complexo do Lins. Irmão, ali eu tive noção do que é você ficar famoso da noite pro dia. Você não tem ideia do que eu tô falando. É uma coisa avassaladora. Eu, tipo assim, ô Sandro, eu vou ser bem sincero. Eu não sei se eu fico triste ou feliz porque eu gostava de ver você demais fazendo filme, né? E por você colocar sua opinião pra todo mundo aí. Eu não sei se isso vai acontecer de novo nesses filmes. Não sei se vai vir mais tropa por aí. Mas eu fico feliz demais. Sou muito grato por você ter vindo aqui nesse podcast. Né, Diegão? Só, né? Falei tanto que nós esperamos, né? Tava ansioso demais, cara. Ansioso demais por você ter vindo aqui. Eu espero realmente que você volte pra cá. Todos os seus links estão tudo na descrição desse vídeo aqui. Eu fico até sem palavras pra te agradecer. Realmente, a gente marcou. Foi o recorde desse podcast, não foi, Diego? Cara, pra te ver, no Brasil já é 11, quase meia-noite, né? Tem quase 3 horas. Tem 60 pessoas assistindo. Ah, tem mulher que quer muita gente. Consolos que não podem nem ir no banheiro que não quer perder. Contigo, não quer perder. Muita coisa pra agregar. Realmente, hoje foi uma faculdade pra mim. E eu quero que você deixe uma, sei lá, uma esperança pro povo aí. O que você acha aí dessa nova vida que você tá vivendo aqui? Será que pode esperar o Sandro de novo nas telas aí? Sabe? Alguma coisa assim que as pessoas possam compartilhar. Você possa ver, pelo menos, né? A vida do Sandro de novo na televisão aí. Então, Rodrigão, eu que agradeço. Pô, muito bom estar com vocês aqui. A mensagem que eu deixo é a seguinte, cara. Deus. A mensagem que eu falo é a seguinte, cara. É Deus. A minha história não tem como eu contar ela pelo viés só do Sandro. Eu tenho N provas aqui que foi Deus. Então, a galera que tá passando esse momento aí, eu sei que é difícil, um momento difícil pra caramba pra todo mundo. Tanto financeiramente, a galera que quebrou, velho. Muita gente quebrou. Mas, ó, eu digo uma coisa. Primeiro, não acredite no impossível. Deus pode mudar todas as coisas. Você pode mudar a história da sua vida, né? E siga o teu instinto, cara. A gente tem uma voz interior que ela vai nos conduzindo, entendeu? Então, eu deixo essa mensagem. Agora, quanto à questão da profissão, cara, eu sempre tô aberto. Eu, na verdade, não briguei com ninguém. Mas, entendeu? Ocultamente, as coisas pararam de acontecer. O meu prazer maior é esse. É um dom que eu tenho. E eu gosto muito. E nada pra sempre também, né? Pode ser que amanhã mude as coisas. A última pergunta. Eu tenho uma ainda. Eu tenho que fazer minha última, então. Calma, tá a última. É que você vai ter que voltar mais vezes, meu irmão, Sandro. É o seguinte, você largaria os Estados Unidos hoje pra voltar pro Brasil? De vez? Então, eu não penso nisso, tá? Porque eu não penso nisso. Por N motivos, tá? Eu não consigo enxergar hoje uma possibilidade maior. Mas isso não é um problema pra mim. Se eu tiver que amanhã que voltar, ou ir pra Portugal, ou ir pra outros lugares. Porque Portugal tem um campo muito grande, né? Também. É, lá a gente tem muitos fãs também. Seria uma via mais interessante até do que aqui pra mim, né? Mas assim, eu não tenho problema nenhum. Eu digo o seguinte, Rodrigo. Você é testemunho, Diego também. País igual o Brasil não existe, cara. Nós somos um país maravilhoso. A melhor comida é do Brasil. É a melhor comida. Você sabe disso. O que o problema do Brasil não é o Brasil. É quem administra. O sistema, né? O sistema. Porque tirando isso, você não tem esse calor humano aqui na América, que a gente tem no Brasil. Não. Você não tem aquela coisa do... Vamos ratear aqui, cada um dá 30 aqui, vamos fazer um negócio... O Brasil tem isso. Então, é claro que eu tô longe da parte da minha família. Mas o Brasil não é um problema pra eu voltar. Apenas hoje, por uma questão de escolha, eu me sinto mais confortável aqui. Principalmente pra sua família. Mesmo tendo que voltar do zero, recomeçar do zero. Aqui tu não tem história pregressa. Aqui você começa todo mundo igual. Sim. Mas isso, de certa forma, pra mim, nunca foi difícil. Porque eu sei de onde eu saí. A minha raiz continua a mesma. Conheço pessoas que também estão na mesma batalha. Isso fortalece a nossa história, né? Bacana. Só um adendo aqui que o Emerson mandou, que o filme é o Xavier Bardem, Onde os Fracos Não Tem Vez, é assustador. O cara é... O pessoal tá falando aqui, cara. Deixa o Sandro falar mais da repercussão aí do filme. O pessoal diz, ah, não deixa o Sandro falar. Todo mundo tá botando aqui. Então vai, vamos embora. Deixa o Sandro falar mais. Faz mais um pedacinho de coisa troca. Sandro, quer ir no banheiro alguma copa aí, cara? Vai, manda aí, manda aí. Nossa, se tu quiser ir no banheiro... Vou experimentar um pouco de chocolate aí, então vamos ficar... Chocolate eu vou depois. Eu não quero tomar o tempo do Sandro. Pra mim, viram 24 horas. Não, não, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Quem manda aqui é tu. Se quiser agora ir no banheiro também, tu pode ir, né? Eu vou no banheiro, vou no banheiro. Então vai lá, a gente vai passar o... Vou no banheiro rapidinho. A gente vai passar nos anúncios. Pausa, pausa agora. Não saiu ninguém, né? Não, o pessoal não quer ir embora. Então, gente... Pausa pro Sandro ir no banheiro. Daqui a pouco a gente volta. Então é o seguinte, eu vou aproveitar quanto isso... Fala pra galera de onde que eles estão vindo aí assistindo a gente. Tem um cara aqui, ó, Cristiano Bica Cardoso. Ele já mandou mil mensagens aqui, ó. Diegão, manda um abraço pro Rodrigão. Tô vendo todos os vídeos dele e minha mulher não aguenta mais. Mas manda um abraço pra ela, Aline e Celo Július. Aline e Celo Július, tamo junto, Porto Alegre? Gente, então é o seguinte, a gente vai continuar aqui. Vamos continuar, rapaziada. Eu acho que o Leandrão lá que é da produção já meio que levantou, olhou o celular e falou assim, cara, eu tenho que... Calma aí, Leandrão, calma aí, aguenta aí. Vamos dar mais uns 30 minutinhos. Gente, enquanto você vai passar uns recados rapidinho, então. Se inscreve no canal se você não é inscrito, Cé Louco. E também tem o Cé Louco, o Cortes Cé Louco, né? Cé Louco Cortes, só colocar Cé Louco Cortes. O Cortes Cé Louco vai estar na tag e vai chegar pra todo mundo. Qual câmera, Leandro? Que eu olho aqui. Vai lá pro Cé Louco Cortes, então. Se inscreve no canal também. Vai no Instagram, arroba Cé Louco Podcast. Vai no meu Instagram, arroba Diego Conce. Underline no final. O Instagram do Rodrigão, arroba Rodrigo.Veronese com Z. Também o Instagram do Leandrão, que é a nossa produtora, que ajuda e também é youtuber dos vídeos top. Que é Leandro Rocha LL. Não, o canal é Leandro Rocha, né? É o canal Leandro Rocha. Leandro Rocha no Instagram, arroba Leandro Rocha RL. Também o Japa. Sushisando na América. O canal do Japa aí, gente. Mano, esse é o japonês mais famoso que tem nos Estados Unidos, velho. Não consigo passar a palavra. Sushisando na América. Sushisando na América. Vai lá, galera, que amanhã sai vídeo novo. Amanhã tem vídeo novo pra galera. E segue o Japa também, que é arroba end com ibs, underline Japa. Underline Japa, isso. End K, underline Japa. Por que tu botou esse K? Ele tá voltando, o pessoal tá... Então é o seguinte, gente. O Sandro tá voltando e não vai embora. O Sandro tá voltando e foi no banheiro. Calma aí, rapidinho. Pode ficar. Quase três horas de live e a galera aí em peso. Tamo junto demais. Deixa o Sandro dar uma mijada rapidão. Ele vai voltar aqui já pra falar um pouco sobre o filme do Tropa. Tem muita história do Tropa de Elite aí pra vocês. Pessoal, outra coisa também que o pessoal... Alguns... Sempre tem alguém que vai comentar umas besteiras. Tipo, ah, porque o Diego não tá no celular. Na verdade, eu tô lendo aqui, gente. Acompanhando os comentários. Entendeu? Mas se vocês quiserem, eu não leio nenhum comentário nenhum. Eu desligo aqui a live. Se você não estivesse lendo os comentários, nós estaríamos desligando agora, tá ligado? Então é o seguinte, gente. Eu posso desligar e não assistir se tá incomodando alguém. Mas eu tenho que estar ligado aqui no que tá rolando na live. Até pra mandar pergunta pro Sandro. Então, manda aí pergunta se vocês quiserem. O que você quer saber do Tropa? Fala aí. Todo mundo quer saber do Tropa aqui, ô Sandro. O papo do Tropa tá bom, Sandro. É do Tropa? É que eles querem história do Tropa. Realidade. Isso aí, ó, caçapava. Sandro, tem uma pergunta aqui, ó. Do Roberto. Por que que não lançaram o Tropa de Elite 3? Tem gente que falou que era por causa de ameaça, é verdade? Não. Não. Tropa de Elite 3, eu acho que não. Acho que o Zé foi morar em Los Angeles. O Wagner também. Mas o Wagner já tinha falado que ele não queria fazer. Eu dei uma sugestão ao Zé de fazer o Origens. Porque você podia vir com Origens e dar continuidade numa série. Porque eu morri no filme, várias pessoas morreram, mas com Origens você consegue... Voltar. Voltar a galera e fazer umas cortes de série, 13 episódios, primeira temporada. Top. Depois você vinha com mais 13. Falta a história dos personagens. Isso aí é louco cada um. Isso é louco, né? Tem que fazer. Tu vê que a cabeça é boa já. Tem que fazer. Mas só me falta o glamour. Tem que fazer. Se eu tivesse uma grana hoje, 10 milhões, eu acho que faria isso aí. Netflix, por que vão pra esse aí? Quanto custou, mais ou menos, o Tropa de Elite 2? Eu acho que o Tropa 2 foram 12 milhões de reais. 12 milhões. Se eu não me engano, foi 12 milhões de reais. É pra nós que é dólar, que talvez é menos, né? Pois é. 4 mil dólares, 3 mil dólares. É, bilhões. Milhões de dólares. É, é. 15 conto, 12 conto. Então, é isso que eu tô falando. Se você pega, se você ostendém 10 milhões de dólares, o que não é muita coisa pro empresário aqui, cara, é retorno certo. Entendeu? A gente sabe as mãos. Eu tenho produtora no Brasil. Eu já tenho os caras, os melhores câmeras. Eu tenho tudo na minha mão. Agora, teria que ter essa disposição de fazer. Agora, é coisa certa, porque são vários desdobramentos que podem ser feitos e a gente não abordou no Tropa 1 e no 2 tudo que era pra ser abordado. Ainda tinha clínica de aborto. Tinha uma série de coisas, irmão, que foi editado. Poxa, eu queria ver essas cenas que não foram pro ar. Não tem como ver? Não existe? Não, não, não foi cena. Era tipo proposta de roteiro que foi... Não, não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre outra coisa. O caminho do roteiro foi... O caminho do roteiro foi alterado. Então, assim, tem desdobramentos interessantíssimos pra poder abordar. E a minha mente, irmão, eu tenho plano certinho pra fazer. Agora, tem que ter recurso, né? Ô, Sandro, me diz uma coisa. Quando você faz filme, o seu cachê, ele é... De uma vez só que eles pagam, paga depois o filme, paga parcelado, paga por mês. Como é que você recebe o cachê dos trabalhos que você faz em filme? Isso tem uma curiosidade de saber, cara. Isso é a combinar. Ah, é? Cada um é diferente lá? Não rola uma briguinha assim? Ah, ele ganha mais que eu? Claro, né? Ninguém sabe, né? Ah, mas sempre rola, né? É tratado individualmente. Tem sempre um que abre a boca. Então, eu... Eu... Sempre faço o meu, no mínimo, 50% antecipado. E eu ganho pra ensaiar. Ah, entendi. Eu ganho pra ensaiar alimentação, eu ganho tudo. Ganho um perdinho bem legal, chamado perdinho. Porque é tempo também que você tá vendo lá, né? Sim, sim, sim. Eu trabalho assim. Porque o filme demora pra produzir, não demora? Só que hoje, eu não faria nenhum filme que eu não tivesse associado à produção pra ganhar residual. Porque se eu ganho residual do filme, eu estaria hoje numa outra condição. Por isso que eles reclamaram daquela cidade de Deus, né? Não foi? Aqueles filmes que eles... Pô, os caras pagaram 3 mil reais pros caras fazerem o filme. Estourou pra caramba o filme. Não, isso aí covardia. É. O que fizeram foi covardia. Foi Cidade de Deus? Sim, sim. O... Ah, e hoje quando o filme ainda é reproduzido e tal, os atores ainda continuam ganhando? Não. Pô. Que nem o Friends, que são os... Não, não. Até hoje os caras ganham. A coruja do Harry Potter pode se aposentar. Mas alguém foi desse jeito? O Wagner fez um contrato, ele foi co-produtor. Nossa, isso aí... Nossa, mas e o Netflix, por exemplo, não sei como funciona, mas se tu escrevesse essa ideia da série Origem e oferecesse isso pra Netflix, vocês não bancariam a série? Ah, mas tem direito autoral no meio, não tem? Meu querido, você acha que a Netflix hoje, ideologizado como tá, vai querer falar que é história de policial? Ô, Sandro, cara... Vai botar um policial lá que daqui a pouco vira bandeira e todo mundo tá... Boa, meu irmão. Ô, Sandro, por que que você não... É, logo que falta recurso, é lógico, né, mano? Mas por que que você não faz um filme no naipe do bagulho, mano? Pô, se dane, não vai ser nada de Tropa de Elite, que se dane Tropa de Elite agora vai ser um filme completamente diferente com você atuando o bagulho e com você diretor. Pô, mano, esse eu curto demais, desse estilo da Tropa, tá ligado? Eu tenho esse roteiro. Anda pra frente, pô! Então, mas é caro, Rodrigão. E eu vou participar desse filme, hein? Nossa, matadão, amor. Eu vou te falar que é caro por quê? Eu não sei fazer nada de qualquer maneira. Então, por exemplo, pra eu fazer um filme desse, eu tenho que ir nas peças melhores. Pra eu pegar um cara hoje que tá no mercado que é melhor, esse cara vai recusar a Netflix, esse cara vai recusar a HBO, porque é o nível de pessoas que eu conheço nessa área. Então, pra eu fechar com ele, eu tenho que estar com o meu budget todo completo. Pra eu poder falar assim, ó, vem, tu vai fechar aqui sete meses comigo. E eu ter esse fluxo de caixa pra poder pagar o cara. Puta, cara, esse é muito louco. É louco. Pô, você não tem ideia, irmão, do que dá pra fazer nessa área, que é uma área que todo mundo gosta, porque isso é a realidade do Brasil. O Brasil vive... O Brasil é conservador, por excelência. Ó, tem cenas interessantíssimas. Por exemplo, quando você vê num filme, na cadeia, um cara recebendo um estuprador e se revoltando, tu vê um código de ética na cadeia. Então, essas dicotomias, meu irmão, só o brasileiro tem, cara. São coisas que você pode abordar e explorar de uma maneira infinita, entendeu? E o Tropa por si só, você tem que ler o livro Elite da Tropa, que é a história que o Rodrigo Pimentel escreve, tem o Elite da Tropa 1 e 2. Ali são histórias das incursões que o Bop fazia, pela visão do Rodrigo, que na época era o capitão, em operações, e ele conta os desdobramentos de cada uma. Só naquele livro ali, tu faz dois filmes. Tem uma história engraçadíssima, que um bandido de uma facção era o chefe do morro e ele se converte, a mãe dele era evangélica, ele se converte e ele resolve abandonar o crime. Aí ele sai da favela, eu vou resumir a história, e pega o carro e vai de carro pra encontrar a mãe e largar tudo. Quando ele para pra abastecer num pôr de conveniência, ele percebe que ele tá sendo seguido por um carro e pra uma galera. Ele entra, faz as compras dele, e quando ele sai, o cara vem e perdeu. Aí ele falou, pô, meu irmão, já larguei tudo, não quero mais isso, me converti. Aí o cara bate no ombro dele e fala assim, volta que tu tem que pagar o arrego da firma. Isso é uma realidade que só acontece no Rio de Janeiro, no Brasil, entendeu? O que que não daria pra fazer cênicamente com isso? Então você tem muita coisa. Só que hoje, até pra você pegar uma proposta dessa de abordagem desses temas, o politicamente correto entrou e as pessoas não vão estar interessadas nisso, sabe por quê? Por mais que o público seja a maioria que queira ver essas coisas, as pessoas vão ficar, não, porque isso vai ferir o menino que, na verdade, era um pobre coitado. Então até isso, eles conseguiram entrar, por isso que eu te falo, cara, a cada dia que passa, ficou mais chato, entendeu? De você poder retratar, até em filme, que é uma ficção, as coisas do dia a dia. Ficou complicado, cara. Ficou complicado, velho, entendeu? Então perde um pouco o interesse. Então hoje o cara, se eu falar assim, vamos fazer um filme amanhã, explicando a história da Terezinha, que era uma menina que resolveu virar homem aos 14 anos de idade. Vai chover dinheiro pra fazer. Não que essa história não seja interessante, você entende? É o de hoje em dia. É, mas é que eles querem emplacar ideologias. Entendi. Goela abaixo. Isso faz parte de uma orquestração. Então quando eu vi isso acontecer, isso entristece, velho. Tipo, você também não curtiu o filme do Wagner Moura, né? Qual? O Marighella. Pô, não, 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 não. Não, porque eu acho que é um filme... Nucão, só ajuda o microfone dele ali, que acho que tá meio... Tá ruim? Não, acho que é desse lado aqui, dessa parte aqui. Isso, você pode erguer ele mais assim. É. Isso. Não, acho que foi agora aqui. Foi? Eles vão trocar esses microfones também. Não, acho que tá bom. Tá, aí. Então, é complicado porque... Aí você... Eu te pergunto. O Marighella, se você fosse fazer um filme do Marighella em 2005, ele não ia causar um impacto que ele causaria agora. Você entendeu? Sim. Então isso tudo foi pensado pra gerar algum tipo de reação. Porque você não vê uma contrapartida. Vamos falar um pouco mais de política? Pode falar. Beleza. Eu acredito que o regime militar, ele teve várias coisas, eu sempre falei isso na minha live, eu detesto os dois lados, o do regime militar e detesto o dizer que não houve nada pela tentativa de tomada da esquerda com uma revolta armada. Eles anulam essa possibilidade. Só que aí as contradições acontecem e o Eduardo Jorge, por exemplo, que é um cara que andava com eles, fala isso em entrevista abertamente. Não, nós queríamos tomar a Brasília mesmo na base das armas. E eu pergunto. O próprio Gabeira fala isso. Que ele participou, inclusive, do sequestro lá do embaixador americano. O que que tem isso a ver? Rodrigo, a gente tá falando de coisa que aconteceu em 64, 62. As pessoas mudam, cara. Não é porque o Gabeira tava envolvido lá que ele não mudou, que ele repensou. Faz parte do processo natural evolução. Então, quando você pega um recorte desse do Marighella, no meio de 2018, você tá querendo causar alguma coisa. E o próprio Wagner, quando deu a declaração, então não é um filme que foi feito pra dar um recorte de uma visão, da visão do Marighella. É um filme pra influenciar pessoas com uma ideologia que vai ser apoiada. Porra, tava sendo apoiado pela Globo, o Filmes. E no Brasil, não sei se você sabe, mas provavelmente, se tu lançar um filme fora da Globo, o Filmes, teu filme não vai ser visto. Por que que você acha? É o Monopólio. O que que é isso aqui que você trouxe pra trás? Improvisei um carpacciozinho com o Limão Siciliano. Carpacciozinho com o Limão Siciliano. Que isso, hein? Porra, tô me sentindo agora... Deixa eu só mostrar o capricho desse japonês aqui na câmera. Ô, Leandro, me dá a central aqui, por favor. Tá improvisado, tá? Valeu, Japa. Que isso? Aí você brilhou. Obrigado. Esse japonês aqui, ele não existe. Ele é o mais famoso dos Estados Unidos, velho. Não adianta. Você entendeu, Rodrigo? Então, se você faz esse filme do Marighella... Eu não sou contra filme nenhum. Pode fazer o que você quiser. Assiste quem quer, pô. Entendeu? Você chegou a assistir? Não. Não, não, porque eu não quero. Eu acho essa história trash. Demais. Eu não gosto quando idolatra um bandido. Quando idolatra... Entendeu? É, porque se for ver pela história mesmo, o bagulho é tenso ali, né, Marighella? Não, óbvio. Mas... Se eles seguissem no roteiro com a visão real, talvez eu fosse ver. Mas com a visão ideológica, eu não vejo. Porque aquela entrevista dele foi infeliz. Eles vão romantizar. Sim. Como estão fazendo agora com o Lula. A imprensa toda se ilude quem diz não. Não é porque eu não voto no Lula que eu tenho que ser a favor de Bolsonaro. Não. Todos eles estão esperando a volta do Barba, porque foi o cara que regava, meu irmão, as televisões. Isso tudo é uma engrenagem muito grande. Estão todos viúvos. Precisam do papai voltando pra fazer aquilo que o Estado faz, que eles adoram. Mamar nas leis. Pegar a lei de incentivo. É o que eles querem, irmão. Deixa eu te falar, ô Sandro, falando nesse de incentivo. O tropa de elite veio dinheiro do governo ali? Nenhum. Sério? Nenhum. Nenhum. Agora, pensa que tinha ajuda do governo? Não. Nenhum. E, inclusive, o Zé fez uma coisa que a distribuição foi toda dele. Ele deu um nó na Globo, o Zé. É mesmo? Por quê? Porque a Globo não ia querer não ter o tropa de elite dois, mas a distribuição foi dele. Ah, então o fundo veio dali. Privado. Uau. E o primeiro não? O primeiro governo? Eu acho que o Tropa 1 também não teve governo, não. Foi tudo recurso do Zé, então? Foi. É, recurso de empresas, né? É, privado, é. Caraca, velho. É. O Zé usou pra caramba. O Zé foi ninja nessa negociação. Agora, você vai criar um filme hoje, se você não tiver na plataforma, agora não, por causa da pandemia, não pode ir nem ao cinema, né? Mas na época, inclusive o Caio Blá deu uma entrevista falando sobre isso, e eu caí em cima dele. Falou o quê? O Caio falou a verdade. Se você não tiver associado lá pra distribuição, você não é visto, cara. Porque todas as salas, a Globo Filmes praticamente domina o cenário. É um monopólio. É um monopólio. Mas eu acho que, pelo menos, gosto é gosto, né? Mas eu acho que, pra mim, de sucesso, cara, é esse tipo de filme. Filme brasileiro é filme de melícia, é filme de favela. Eu mesmo gosto demais desse filme de filme. Eu não sei porque eles investem em tantas outras coisas, assim, sabe? É tão mal falado. O que você acha disso aí, do nosso filme ser muito mal falado? Como é que você vê esse negócio? Porque, você sabe, né? Filme brasileiro, então eu não vou assistir. Tem essa, vamos dizer, tem esse negócio que ficou grudado em todo mundo, tá ligado? Cara, você tem que entender uma coisa. Os diretores, na maioria dos filmes brasileiros, têm viés comunista. Você pode pegar os filmes todos da história, com bilheterias fraquíssimas, com histórias toscas, toscas, por que eles ganharam alguma notoriedade? Porque existe uma empresa de televisão que fala com 90% da população num segundo. Então, se você rebate e fala que aquilo ali é maravilhoso, aí volta naquilo que eu falei. As pessoas não têm autonomia de pensamento, Rodrigo. Então, se tá falando que é bom, é maravilhoso. Se esse negócio aqui é bom, vamos fazer. A maioria das pessoas são assim, não tem senso crítico próprio. Precisa de alguém dizer pra elas o que elas devem sentir, o que tem que fazer, o que tem que pensar. E o que era televisão até o advento da internet? Um veículo com uma ida só. Entrava na nossa casa o dia inteiro, dizia pra gente que a gente ia comer, a tendência da moda, como se comportar, como fazer. Acabou. Então, hoje, a galera, por exemplo, que tá aqui no YouTube, desfrutando de um papo cabeça, não importa se tem duas ou três horas, o cara fica, irmão. E você vai ver a repercussão desse vídeo. Sabe por quê? É a história real. A gente aqui não tá querendo... Se você for fazer um podcast desse, se for estruturado por uma empresa de televisão, sabe como é que vai ser? Falar o que eles querem. Olha, acredito que a ciência está fazendo um trabalho muito bom, né? Porque essas situações vão poder agregar na vida de todos nós, né? Aí todo mundo... Virou uma coisa de plástico. O cara que tá vendo ali agora, que tá vendo a gente ali, sabe que eu sou do Complexo do Lynch. Você é da onde, Rodrigo? Do Espírito Santo? São José dos Campos. São José dos Campos. Porto Alegre. Porto Alegre. Ralador, ralador, ralador. Tá o Japa ali trabalhando uma hora dessa. Que no Brasil tem muita gente agora já tomando um birico-tico. Aqui, ó. Um amigo aqui veio lá, não sei o quê, trabalha ou tá trabalhando ali. Ele vê a nossa história com uma história parecida com a dele. E todo mundo trabalhou de dia também. E todo mundo ralou de dia. Essa é a nossa realidade. Ele vê um ator aqui, que tem sucesso no Brasil, que fala descaradamente. Tô começando do zero. Tô voltando, matando meus leões. Tomei prejuízo, perdi. Isso é vida real, pô. Você tá ligado? É isso que as pessoas gostam, que ninguém consegue comprar. Sim. Como eles não conseguem comprar isso, sabe o que eles fazem, Rodrigo? Eles censuram você. Sim. Cortam o meu canal. Porque eles não conseguem comprar. Eles compram tudo, cara. Eles compram a indústria. Eles compram o espaço publicitário. Eles dão um bônus pra todo mundo. Os lambi-saco ficam todos felizes do lado deles. Mas eles não conseguem comprar isso aqui, ó. Audiência gratuita. O cara que liga pra ouvir você falar. E te considera. Eu já vi teus vídeos, sabe quantas vezes? Eu te sigo há muitos anos. Você nem sabia disso. Não, não sabia. Porra, adoro ver a tua realidade. O dia que tu perder aquele negócio... Irmão, eu tô trampando aqui o selo Júlio, né? Que tu tem. Sim, sim, sim. Eu gosto de... Porque eu vejo um ser humano normal que não tá preso com nada. Ele tá livre ali, tentando passar. Acho que tu entrega muito, às vezes. Tu caga. Dá muita atenção pra... Sim. Segue o teu fluxo, irmão. Ih, nem lê. Você entendeu? Sim, sim. Vai. É, me preocupo com essas coisas. É, e... Mete bronca. E isso te incomoda, cara? Tipo... Nada, zero. Eu me incomodo, às vezes, cara. Irmão, eu cortei meus comentários uma época, porque os caras com esse negócio de política, mano, tava um negócio... Ameaçador. Porra, tava um negócio absurdo. Aí eu cortei. Hoje tá retido lá, mas tá liberado. A minha galera, uma galera que me segue há 10 anos, tem oposição. Eu tenho um grupo no Telegã com 7.600 pessoas. Nossa, pouca gente. Tenho mais outro com 3.000. O pau tora. Uns estão a favor do Bolsonaro, outros estão a favor do Barba. Mas ali rola um lance. Maneiro. Cada um na sua. Trocando ideia, entendeu? Você arrepende, ô Santo, porque se você for pensar pela lógica, era pra você estar um cara bilionário hoje. Você se arrepende de ter colocado a boca no trombone aí e ter fechado algumas portas por falar a verdade, mano? Rodrigão, posso te falar uma parada? Se você pode ir aqui, você tá em casa, filho. Eu sou bilionário, irmão. Eu tenho três filhas, duas filhas e um filho maravilhoso. Sou casado há 23 anos. Tenho uma esposa fantástica, com caráter, com uma hombridade. Tenho amigos verdadeiros. Tatuador top. Um tatuador que tá miguelando pra botar uma tatuagem aqui no meu braço, entendeu? Sou bilionário, irmão. Legal. E Deus tá com a gente. Tá ligado? Ele é junto com quem é de verdade. E eu vou falar uma coisa, vou dar um testemunho aqui, viu, cara? A tua energia é genuína, bicho. É igualzinho, né, mano? A tua energia emana daí onde você tá, arrepia, bicho. Amém. É por isso que eu te falo. Eu tô tentando pra galera saber que, meu, só que vocês estão envolvidos aí, mas aqui a gente tá todo mundo envolvido nesse papo que é maluco, cara. Ô, Japa, eu vou te falar uma parada. É foda, bicho, foda, bicho. É por isso que eu te falo, irmão. É Deus. Tua energia é foda. É Deus. Ah, rapaz, Deus chama a gente pra ser sal da terra e luz do mundo. É. Você entendeu? Sim. Eu quero sair daqui com a mensagem pra essa galera. Primeiro, se volte pra Deus, irmão. Da maneira que tu conhece. Uns, fica escutando o dogma. A relação é direta. E segundo, liga hoje pras pessoas que tu se emputeciou por causa de política e pede perdão. Não vale a pena, cara. Não vale a pena, irmão. Não vale a pena. Isso aqui passa assim, ó. É. Isso aqui passa assim, irmão. Tu vai levar o quê daqui? Caixão tem gaveta, irmão? Já viu alguém carregar? Só as experiências, né? Doutor Osvaldo morreu, tá aqui com a gente. Caixão dele tem sete gavetas, tá levando. Você enterra dentro do porte. Não vai levar nada, rapaz. Vida de mentira. Tu vai levar o teu legado. Deixar o teu legado. Porra, que cara maneiro. Não, porra, o cara chegou aí. É, é verdade. Paulo Gustavo agora, irmão. Olha o legado do Paulo Gustavo. Rapaz, eu chegava em casa, no meio da pandemia, tava a minha esposa roxa de rir na cama. Porra, que porra, que oi, cara. Como é que o Paulo hoje tá... Irmão, quanto esse cara lavou a alma de tanta gente, mano. E nego tá preocupado com... Ah, homossexual. Porra, meu irmão, o nego tá doente, cara. Nego tá doente. Porra, eu fiquei mais comovido com tudo. Eu conheci o Paulo, eu estive com ele uma vez, num prêmio que eu fui receber. E ele tava lá. Irmão, cara, é muito engraçado. Cara, já ficou perto de uma pessoa engraçada. Cara, é muito bom. Porque tu fica... O povo leva pro lado pessoal demais, né, cara? Pessoal. Aí tu foi ler. Nossa. Deus estava vendo os pecados. Pô, foi ruim, cara. Pô, cara. Isso aí é a situação que tá chegando o ser humano hoje, cara. Pô, porque ele era viado, por isso que ele morreu, não sei o que lá. Cara, eu vejo umas coisas absurdas. Eu desacredito, às vezes, o ser humano cada vez mais. Não desanima, não desanima, às vezes. Tá, não, mano. Mas aí é que tá. Aí é o momento, Rodrigo. É o momento de você entrar na contramão. Você entendeu? Entrar na contramão. Porque quando você consegue... Tudo que eu falo, tem coração no que eu falo. Por isso que a energia chega. Não é discurso preparadinho pra agradar os ouvintes da... Sempre foi assim, irmão. Por que que eles não esticam o microfone pra mim e não me deixam falar? Porque eu quebro a regra do sistema. Porque a minha história é de verdade. Eles não aguentam com a verdade. A minha história é de verdade. Quem vai poder contestar o que eu tô falando aqui? Não tem como. É a minha história. Ela é forte, irmão. A energia emana mesmo. Porque Deus me tirou do inferno lá e falou assim, moleque, vai. Porra, que eu escuto aquela música lá do Projota, meu irmão. Sim, sim. Porra, que é a mulher que de vila. Sim, sim. Meu irmão, é aquela parada ali. É aquele bagulho ali, tá ligado? O negro não tá apostando a ficha. O imponderável. É o lugar onde não chega nada. Não chega cultura, não chega nada. Tu vai romper nas barreiras. Daqui a pouco o neguinho vai olhando. Tu já tá aí, hein? Daqui a pouco tu tá indo aí. Ninguém fala aí, maluco. Daqui a pouco tu foi. Aí o negro perguntou, como é que é? Como é que é, irmão? Tu quer saber como é que é? Bota o meu sapato aqui, ó. Bora. Tá ligado? É forte, mano. É forte, irmão. É forte. Eu vi tu tirar neve na porra lá em Boston, lá, sei lá, onde é que tu tava. Tu faz a chuça, isso é. Comprou a tua carreta lá e botou a... Eu tô ligado, meu irmão. Te sigo um tempo também, a cara. Sim, sim. É claro que a gente não tem tempo de ver os... Porra, é muita correria. Principalmente na América. Mas eu já vi várias paradas tuas. Principalmente quando a gente tava pra vir pra cá, a gente procura os vídeos da galera aqui. Meu irmão, como você comunica não abrindo a boca? A tua atitude. Tá nevando. Todo mundo em casa na lareira e tu lá com a escavadeira tirando neve. É. Foi tenso, mano. Isso passa, irmão. É. Tu acha que não? É que ninguém chega aí pra falar, porque o ser humano é egoísta pra cacete. Sim. Ele não dá feedback positivo. Agora, se tiver uma parada errada, ele vai entrar que vai te xingar. Vai arrebentar você. Só que eu já me liguei nisso. Então, o que acontece hoje? É mundo paralelo. É. Eu vivo em Bambuluá. Conhece Bambuluá? Não. É, unicórnio. É, porra, fada. Saci fumando um beck. Porra, tá marradão, meu irmão. Mora em Bambuluá, cara. Bambuluá, tudo pode acontecer. Então, eu fico em Bambuluá. Tá ligado? Sandra, estão perguntando aqui o que que tu acha da série do Mecanismo. Chegou a ver? Vi, vi. Eu vi, eu gostei, eu gostei, cara. Mas o que que tu achou? Chegou a ver outro? Não, o que que é isso? O Mecanismo? Não. Pô, cara, é massa? É, é o Zé Padilho, o Zé Padilho. É, cara, bom. Tá na Netflix. Diz que deu trecho também, né, nessa série aí que o diretor teve que ir embora, fugir por causa... Não, ele foi embora por causa do filme. Ah, por causa do filme. Foram bigodar ele. Lá no escritório. Lá na Zazen. Pô, cara, tu tem que olhar, cara. É massa. É. Ah, mano, eu vou falar pra você, cara. Você tá falando de filme, assim, de série. Eu já bolaria um bagulho de uma ideia cabulosa. Vamos fazer uma minissérie no YouTube com o C-Curso que a gente tem, com o Lumix ali. Ah, mano. Ué, se você tiver na disposição, a gente monta a equipe aqui e faz. Ah, pra mim, cara. Eu quero ser o pá. Ó. Público graças a... Aí, Rodrigão, pede passar. Eu quero ser... Eu quero ser... Eu quero ser... Eu fico até pelado pra você bater na minha bunda, velho. Cena 1. Cena 1. Retra Diego. Retra Diego. Aí, é tudo comigo mesmo. Não, o cara tá abacado, Rodrigão. Pede passar aí, Rodrigão. Eu vou ser o Lundi. Eu vou ser quem você quiser, filho. Você quiser, velho. Não, mas eu tô falando sério. Eu tô falando sério. O que eu mando aqui sou eu. Olha, uma coisa... Ô, Sandro, uma coisa é única, cara. Porque não tem série no YouTube uma pessoa que faz com os recursos que tem. Se tem um roteiro bacana, se tem uma câmera mais ou menos. A gente tá nos Estados Unidos. As câmeras é mais barato. Graças a Deus, a gente tem acesso a recursos. Mano, ah, eu faço um bagulho e faço acontecer esse bagulho. A gente pode fazer. Eu tô dentro. Tu falou com a pessoa errada. É que eu sou fluxo total, irmão. Se o Japa falar assim, vamos fazer uma parada de sushi, eu tô dentro. Pô, você na cabeça. Vê se a galera não apoia no comentário pra você ver se não. Pessoal, ó, quem é a favor de nós fazer a série aí do Sandro gravado com o que tem? Comenta aí, ó. O que pode ser? Hashtag o quê? Ah, mano. Hashtag, sei lá, é... Qual o nome da série? Sei lá, mano. Qualquer coisa. Bota aí, então, hashtag, você é louco, pra gente saber se vocês acham que rola uma série. Bora fazer um bagulho assim, mano. Leandro já vai ser o diretor. Eu tenho roteirista, tem um galera que pode ajudar. Pô, cara. Sem, tipo assim, Sandro, sem o recurso que a gente tem, cara. Sei lá, o YouTube hoje... Essa série vai ser bem selotinha, né? Não, não, tô te falando. Só que a gente vai ter que adaptar pra um parado tipo FBI. Não, melhor ainda. Melhor ainda. Mas eu vou falar com o Business, hein? Esse projeto dele, você levanta dinheiro, irmão. Você tá ligado. Você conhece gente, levanta dinheiro pra bancar. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro. O pessoal tá caindo aqui, ó. Cê é louco, ó. Não. Ô, Sandro, vou ser bem sincero. Eu conheço muita gente que tem muita grana. Que já me ofereceram muita grana mesmo pra me, vamos dizer assim, me vender. Por que você não faz um negócio assim e eu entro com um milionário e falo, não, não vou, cara, não vou. Eu prefiro continuar na minha construção, no meu delivery, no meu YouTube, porque, graças a Deus, hoje eu recebo uma boa parte do YouTube. Isso não é vergonha pra ninguém. Sim. Eu tenho um certo dinheiro que eu recebo do YouTube pelas minhas visualizações. Graças a Deus, são mais ou menos umas 6 milhões de visualizações por mês. 50, 60 mil por mês, Rodrigo. Não, não chega a isso, não. Deus me livre. Não chega nem perto. Mas vai chegar, vai chegar. Quem sabe. Vai passar. Só que, ô, Sandro, eu quero fazer um bagulho, cara, que eu sempre tive vontade, cara, levar uma série de realidade, sei lá, sabe, daqui da América, talvez brasileiro, mano, eu vou fazer uma coisa, vou falar uma coisa aqui. Qualquer coisa que você quiser entrar, cara, vai, putz, cara, você com a sua cabeça. Ó, eu vou falar uma coisa aqui pra você. A minha TV, inicialmente, eu tinha um sócio. No meio do percurso, eu fiquei com a... Né? Sei. Aí, consegui o mais difícil. Montei plataforma, homologuei, fiz tudo, tirei dinheiro do bolso. Beleza. Agora eu tô querendo vir pra segunda parte. Um dos projetos dentro da TV agora seria um podcast. Porque é um barato isso aqui, né? Sim. Porra, a hora passa, tu nem... Resenha. Resenha boa, mano. Resenha sem treta, né? Sem parada, né? Sabe qual a diferença do brasileiro pro americano? Ou que não tem a visão de empreendedor? Quando eu vim pra cá, vou contar a história aqui pra vocês entenderem. Eu tenho dados, eu tenho provas de tudo que eu tô falando aqui. Eu saí do Brasil e eu falei assim, eu vou criar uma rede de relacionamento, uma plataforma independente, porque eu já sabia que ia acontecer o que tá acontecendo agora. O primeiro nome do meu projeto se chamava Gateway 369. 369, por causa de Nikola Tesla, são estudos de neurofísica, de física quântica que eu faço em paralelo. Na primeira semana eu tinha 40 mil pessoas inscritas, em um mês e meio eu tinha 430 mil pessoas na minha plataforma. Que se inscreveram. Repito aqui, minhas lives dá 17 mil pessoas por dia. E no Facebook, 60 mil. Então quando eu pisei aqui, já tava clipado o algoritmo, mas ainda não tinha acontecido o processo final. Então tava muito forte o processo todo. O Bolsonaro já tava no poder, tava tudo bonitinho. O que que eu pedi pro pessoal? Rodrigo, eu comecei a fazer o seguinte. Olha, eu preciso sustentar essa TV, porque o backstage é alto. Por mais que eu tenha o capital de fazer a montagem, a estrutura de aluguel eu já tenho. Joguei honesto com as pessoas. Chegou um ponto de eu ter 8 mil dólares já de cartão pré-pago. Tipo assinatura do membership. Sim. No PayPal da empresa. Eu devolvi tudo. Nossa. Porque o investidor falou assim, vamos tirar isso pra não ficar uma relação tipo logo agora. Eu falei, cara, mas a gente vai precisar disso pra pagar os custos daqui pra frente. Porque as pessoas não sabem, mas quando eu monto uma plataforma dessa, eu tenho que pagar nuvem. E tem que ter um sistema que comporte 400 mil pessoas, irmão. Pra cruzar dados. Senão o site fica assim, ó. Eu tenho que abrir campo. E quem que faz isso hoje? É a Amazon. É o WWS lá da WPS, da Amazon, sei lá, que é um amigo de TI que resolveu isso tudo pra mim. E aí eu devolvi. Falei, galera, vamos devolver porque a gente... Sabe o que aconteceu? Depois que eu comecei a botar minhas opiniões nessa verdade aqui, eu comecei a questionar o governo do Bolsonaro. Em alguns pontos. Falei, tá saindo da proposta que ele vendeu. Aí eu tomei um cancelamento de uma parte da galera que hoje voltou. Porque constatou o que eu falei antes. E eu falei pra eles, cara, o meu sonho aqui na América é fazer uma TV igual o Alex Johnstain. Ele conseguiu se emancipar. Ele conseguiu fazer ele e o David Icke. E eles não dependem mais de nenhuma plataforma. Sabe qual é a diferença de vocês, galera? Qualquer vagabundo, empresário aí no Brasil, aposta na esquerda. Monta televisão, eles têm tudo, cara. E vocês não tiram um centavo do bolso pra investir. Porque vocês não sabem, vocês têm medo de investir numa coisa dessa. Então é um paradigma, até pra você fazer a coisa certa. Agora, Rodrigo, se eu fizesse o contrário, se eu pudesse continuar com aquela TV, eu já estaria hoje com mais de 100 mil dólares por mês de assinatura, tranquilamente. Se eu não tivesse opinião própria, eu anularia quem eu sou e manteria o quê? Passagem de pano? Não, tá ótimo. Fiquem tranquilos, essa coisa vai melhorar. Tem uma meia dúzia fazendo isso aí, ganhando muito dinheiro. Só que aí não sou eu. Você entendeu? O que eu quero dizer? Se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia e a gente pode confluir juntos, é terra boa pro cara investir, irmão. É terra boa pro cara investir. Se a gente quisesse fazer qualquer coisa errada, a gente não vinha pra América. Ia pra qualquer outro lugar. Eu pago imposto aqui desde 2007. 2017. E você sabe que aqui não tem como, né, irmão? E não paga pra tu ver. Não paga pra tu ver. Entendeu? Então é uma terra boa, é um momento oportuno. Sabe, tem muita gente hoje, eu pergunto a você que tem muito dinheiro guardado. O que que tá te valendo esse dinheiro? Você consegue nem viajar. Consegue nem viajar. Não seria legal você investir numa parada legal, cara? Uma parada que vai gerar fruto nas pessoas que não tem interesse ideológico pra ficar aqui. Não, porque tem que olhar pra esse lado, tem que olhar pra todo mundo. Você entendeu? Esse é o ponto hoje, cara, que é o crucial. Agora, tu vai pedir pra botar mil reais no BBB, os caras falam que a Globo é lixo. Mas a audiência da Globo, meu irmão, 80% do Brasil tá vendo aquilo ali. Porque o número é um bilhão de visualizações. Entendeu a hipocrisia que eu te falo? Sim, sim. Então o mais fácil é o campo das ideias. Tem projeto a rodo pra gente fazer. Projeto pra criança. Projeto pra adolescente. Já pensou, meu irmão? Rapaz, você tem noção de como é importante? Eu tinha uma aluna... Vou contar rapidamente aqui. Eu tinha uma aluna que ela era toda dark, né? Ela ia pro teatro. Eu dava aula no colégio Educo CPS, lá no Meier. Aula do quê? Educo teatro. A teatro. E eu tinha uma aluna do colégio, que era a minha aluna no curso, e ela vinha toda de preto. Toda de preto. E não é o fato dela vir toda de preto, mas ela vinha com umas olheiras, aquela negócio de dark, né? Sim. Aí uma vez eu fui conversar com ela. Ela gostava muito de mim. Ela falava, ô professor, aí eu fui conversar com ela, fui conversando com ela, ganhando intimidade, né? Ela falou, por que você só se veste de preto e tal? Ela falou, ah, na verdade, é, não sei o quê. Ela falou, não, fique à vontade, eu só tô te perguntando. Um dia ela chega, no final da aula, eu fazia um relaxamento, todo mundo deitava, botava uma musiquinha, e ficava já trabalhando o quê? Palavras de afirmação. Você pode, você é uma pessoa escolhida a dedo por Deus, tal, 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 gerando valores. Um dia ela me chama pra conversar. E ela contava que ela sofria abuso dos pais, abuso do pai, principalmente sexual. Eu te pergunto, a gente conversou, foi tentando entender, foi orientando. Qual o preço disso, irmão? Qualquer projeto que eu queira hoje pra televisão, eu quero ter uma grade. Mas até isso, a gente precisa de gente de bom coração, irmão. É o que tu falou, tu vai encontrar um cara, ele só quer dinheiro. O outro, ele quer ideologia. E quem que é propósito e legado? O pensamento é imediatista. É coisa que não funciona, que tá obsoleta já. Ou tem que tá ligado à ideologia, ou tem que tá ligado a dinheiro. Aí o cara que tem dinheiro, ele fica preso no dinheiro que ele tem, também. Ele é a parábola da viúva, né? Ou dos talentos. O cara enterra, né? É, o cara enterra. Aí dá 80 anos, ele fala, putz, tô com 10 milhões na minha conta. O que que eu fiz? Nada. Sabe quantas vezes eu já quebrei na minha vida com o projeto? Mais 12. Mas nunca me arrependi. Sempre levantei a poeira e aprendizado, né? Eu falei, cara, dinheiro vai, dinheiro vem. Tá tudo bem. Vambora, vamos tentar. Vamos mais uma vez. Vamos mais uma vez. Quando eu fazia teatro, Rodrigo, eu fui humilhado. Sabe por quê? Porque a minha turma era tudo filhinho de papai da Zona Sul. E eu era o pobrezão do Complexo do Lins. Porque eu não tinha dinheiro pra pagar meu teatro. Quem pagava era uma tia minha. Meu tio era o juiz. A minha tia Estela que pagava o meu teatro. Então é... É caro? Porra, caro. Deve ser uns 3 mil reais. Caralho, na época era desse jeito. Eu não tinha esse dinheiro. E eu ia lá. Então tinha, assim, os exercícios. Nego cantava a música de Chico Buarque, de não sei o quê. Eu cantava funk. Porque era a minha realidade. E aí, eu comecei a fazer figuração na Globo. Na época, nego me zoava. Ih, eu vi tuas costas hoje. Eu vi quando você levantou, né? Ih, isso aí queima o filme. Eram 40 e poucos alunos. Dos 40 e poucos, quem foi que chegou? É. É Deus que aponta, irmão. É, mas eu também... Era pra ser, né? Tá ligado? E vamos que vamos, Rodrigão. Tem uma pista enorme aí. Sim, cara. Vocês falaram da série aí, cara. Tem um monte de gente oferecendo coisas. Já ofereceram o César. Já falou só. Pode deixar que o cabelo é maquiagem do Cunosa aqui da série. Cabelo é comigo mesmo. O pessoal não quer dizer... Nós não temos dinheiro, ô Santo. Mas a gente tem um público fiel que não existe no YouTube. Tem gente que falou que eu sou produtor, posso ajudar na produção. Eu costumo dizer que meu público é diferenciado, sabe, ô Santo? Meu público é diferenciado mesmo. A galera vai, independente se eu tô no Brasil, se eu tô aqui nos Estados Unidos, cara. Porque eu vou pro Brasil a cada dois meses, né? Depois que eu perdi meu irmão pra Covid mês passado, semana passada. E agora eu vou dar mais valor na família, né? Tu perdeu o teu irmão, cara. Perdi, perdi. Pô, meu sentimento. Acabei de voltar do Brasil semana passada. Devido a Covid, cara novo. Mas, infelizmente, ele pegou aquela variante, né? E agora eu falei assim, o quê, mano? Agora vou fazer o que tiver que fazer. Cada dois meses já liguei pra alguns amigos que eu tava brigado. Falei, cara, me perdoe alguma coisa. Vou ver meus pais agora, cada dois meses, cara. Porque, assim, é um... O dólar, ele é bacana demais. Ajuda a gente a comprar equipamento top. Ajuda a gente a comprar comida barato. Mas, no momento, a gente perde demais. Nossa. Então, quando a gente faz escolhas, né? Tem sempre o lado ruim da escolha, né? Tem um lado bom, né? Que a gente decide sair. E estamos num país onde a gente pode comprar tudo. Mas a gente perde o aniversário da mãe. Perde o aniversário. E não tem como você estar lá o tempo todo, tá ligado? Então, você vai perder muita coisa. O legal é de você que já tem sua esposa, tem suas filhas, tudo com você, né? Mas a mãe, o pai, essas coisas, o primo, aquele amigo que a gente empresta 50 dólares, mesmo sabendo que ele não vai devolver, né? Os 50 dólares. Então, eu vou aproveitar o máximo agora, minha família, cara. Todo, vou estar fazendo o que fazer pra ver eles de novo. Porque o tempo, o dólar não pode comprar, cara. Isso é sabedoria, Rodrigão. Ó, vou te falar uma coisa. Essa semana eu falava na minha live uma coisa. Inteligência é uma coisa. Sabedoria é outra, é completamente diferente. O mundo tá cheio de gente inteligente. Inteligência é do campo terreno. Sabedoria vem do alto. É. Tá ligado? Escolha sempre a sabedoria. Nem sempre ela vem com dinheiro, não. Nem sempre ela vem com... Mas ela vem com experiência. Sim. Que nenhuma inteligência vai conseguir alcançar. Quando as pessoas falam na televisão, nesses veículos aí, cientista e não sei o quê, qual é a imagem das pessoas? Que tem um cara de bom coração, que estudou muito, e que vai emitir algum tipo de opinião. Ele pode ser só inteligente. A tua experiência que chegou a essa conclusão aí, vem de algo maior. Sabedoria, irmão. Nunca troque a sua família e os teus sentimentos. Não, jamais. Entendeu? Porque o tempo não volta, irmão. Não volta. Olha pra frente e ó, dinheiro foi feito pra gastar. Exatamente. Usa, guarda um pouquinho, mas gasta também, irmão. Se dá presente. Eu falo que eu gosto de hotel bom, gosto de viajar. Ah, lógico. No avião mesmo, eu pego às vezes, pago um pouquinho a mais pra eu ter um local maior, pra eu esticar minhas pernas, tá ligado? Lógico. Porque a gente vai morrer e depois... Cara, a gente tem que aproveitar... Não vai levar nada junto, cara. Não, não leva nada, não leva nada, cara. Então, o que eu falo pra você, eu tenho muita coisa no papel, só tá faltando mesmo colocar em prática. Agora eu vou começar a colocar em prática e tudo, usando o recurso que eu tenho, mano. E quem quiser tá comigo, vai vir, quem não for entrar, não entra, tá ligado? Então, agora eu tô assim, cara. Eu tô meio ousado nessa parte de criar e de botar pra ferver, né, Diego? O podcast, ô Sandro, isso aqui deve ter gastado mais de uns 6 mil dólares já. Mais? Sem poder, sem poder. Nós já gastamos 6 mil conto, não gastamos? Muito mais, mano. Sem poder, sabe? Então, agora é desse jeito, cara, tem que ser ousado, ô Sandro, senão você não faz nada na vida, cara. O tempo passa aí, ó, o tempo passa, você fica guardando, 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 faz nada na vida, cara. Se eu tô metendo uma casa também, eu ia comprar um More Home, aí eu vou meter uma casa já de cara, sabe? Ah, não quero nem saber mais, mano. Bora, isso aí. Não quero nem saber mais, cara. É, pra frente que você anda aí, né? Eu tenho um amigo, né, tinha, na verdade, né, ele faleceu agora mês passado, cara, e eu cheguei aqui na América e conheci a primeira semana, cai o nome dele. Ele morava lá em Boston, lá onde o Lucão morava. Até a última vez que eu fui lá no Lucão tatuar, eu tatuei ele também. Cara, assim, ó, sem mentira, um cara que trabalhava, Sandro, da manhã à noite. Desse eu comei, mano, eu tô aqui 4 anos. Porque no Brasil ele tinha uma empresa, ele fazia umas bolsas fit, e quebrou, e acabou pegando dinheiro com a Gota, então ele tinha uma dívida muito alta. Mano, o cara tava sempre ralando, sempre ralando pra pagar os caras no Brasil. Sempre. Ele sempre falava com ele, mano, tô quase quitando, aí chegou a pandemia, o cara parou, juros acumulou, tudo de novo. Sempre. Ele queria tatuar, cara. Ele disse, ah, mano, tô sem grana. Não, mano, vamos dar um desconto. E ele sempre, carrinho velho. E o cara sempre ralando, mano. Gure novo, eu tinha, acho que, não sei se tinha 30 anos, sabe, se cuidava e tudo. Um dia, dormiu, faleceu, cara. Agora, mês passado. Eu fiquei chateadão, porque eu falei, cara, o que que adiantava, mano? Eu conheço o cara há 4 anos, 4 anos o cara nunca podia fazer nada, ele tava sempre pagando dívida, trabalhando, trabalhando. Um dia, simplesmente, tu deita e tu não acorda, mano. Acabou. E aí, o que que tu fez? O que que tu fez com as coisas, cara? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Aí, tu não tem momentos, que nem tu falou, não tem momentos que tu viajou. O que que é as lembranças que o pessoal vai ter, entendeu? É triste, cara. Eu vou te falar, cara. As lives que eu abro, que eu faço, me dá prazer, sabe por quê, cara? Porque eu consigo passar algumas coisas que a vida me deu de experiência e, assim, gratuitamente, cara. Porque isso é legal também, né? Tu não tá com aquela tensão ali de um negócio. Tipo, quando eu vendo alguma coisa, pô, tô vendendo. Então, eu tenho que adequar o meu discurso. Na live, não. Eu tô ali com 3 mil pessoas. A live hoje dá 3 mil pessoas ao vivo. 2 mil, 3 mil. Nunca foi assim. Sempre era muito. Mas eu já soube o que aconteceu nas minhas redes sociais. Tudo bem, né? Mas ali, eu tô ali com as pessoas, entendeu? Eu tô no chat aqui dos malucos. Eu gosto, cara. Porque a gente tá trocando ideias. A gente tá sendo a gente. Tem hora que a gente entra lá no grupo. Porra, como é que isso pode acontecer? Se revolta verdadeiramente. Não tem uma manipulação do que você tá sentindo, tá ligado? Então, o cara ali, ele consegue ler isso, cara. Ele consegue ler isso aí. Entendeu? Tem investidor agora que já tomou balão porque colou dinheiro em cara de terno, gravata, bonitinho. Olha, somos a melhor emprego. O cara vale a plow. Acabou. Você entendeu? Tem... As aparências enganam, cara. Sim. As aparências enganam pra caramba, entendeu? Então, assim, não tenha medo mesmo, não, cara. Rompe, faz aquilo que teu coração tá pedindo, entendeu? Eu tinha muito medo de arriscar, tá ligado? Agora eu não tô nem aí mais. Medo de arriscar, rapaz. Mais de arriscar. Quem não morre não vê Deus, irmão. Tu tem que chegar e tem que partir pra cima, porra. Eu quero esperar mais um pouco. É, porra, mas, ué, tu tem que partir pra cima, irmão. Eu já falo, né? Que morrer é lucro, né, cara? A gente tem que ficar triste quando nasce, né? É, porra, isso aqui faz parte do processo. É difícil, né? Se o homem lá chamar amanhã, Rodrigo, se o homem lá... Se o homem lá chamar amanhã e depois de amanhã, quem somos nós, irmão? Agora, pelo menos, até aqui, eu tô fazendo, tô deixando o fluxo rodar, entendeu? Exatamente. É por aí. É o seguinte, então, vamos agradecer a galera. Quatro horas de ar. Tá maluco, hein? Batemos o recorde. Isso é o webinário, né? O Edmar, né? Que isso. Ele falou aqui, ó, Diego, eu quero ver se dia 22 tu vai ler os comentários aí. Então, tá confirmado, hein? O Edmar, lá do Handroll. Edmar, eu vou tentar ler, porque o Brasil, o cara fica aqui muito no chat, o cara às vezes perde o... Eu tô com medo ainda. O Sandro é com medo. É bom o sushi ou não é? O Edmar é um cara, cara, sensacional, velho. Pensa num cara, gente boa demais, é esse Edmar, viu, cara? Esse cara... Dia 22, não tem que tão... Dia 22 é terça que vem. Dia 22, cara, não vejo a hora de sentar de frente com ele, com o Naninha aqui, pra gente trocar uma ideia. Deixa eu só dar uma olhada aqui na agenda, né? Já coloca dia 22. Ah, mas tava certo, já. Se não tiver agenda, você pode abrir pro Edmar e ir pro Naninha, porque os caras são demais. Não, mas tá fechado já. Tá fechado. Japonês, muito obrigado, cara. Fechado, fechado. Agradeço, Edmar, muito obrigado por ter liberado padrão, rapaziada. Nos três lugares vai ser o mesmo sushi. O japonês aqui deu essa área porque ele tem essa intimidade com a gente e, claro, que o Ed sabe que a gente gosta do japonês pra trazer ele aqui, né? Mas tamo junto demais. Obrigado, viu, cara? Valeu, eu que agradeço a oportunidade. Gostou aí da... Do que você ouviu, do bar, do que você ouviu, do Sandro e tudo? O espaço aqui ficou maravilhoso. Eu vi que você ficou feliz aí de ter ouvido o Sandro falar, né? Não, na verdade, é uma bênção poder te ouvir, cara. De verdade, cara. Tá aqui junto, ao vivo. O pessoal sentiu pelas câmeras. A gente que tá aqui ao vivo é impressionante, cara. O cara tem Deus na vida mesmo. Parabéns, viu? Lucão, obrigado. Valeu, Leandro, mais uma vez. Quarta-feira, Lucão. Depois de amanhã. É, quarta-feira, Lucão. É isso aí. Vai ter salsicha. Lucão, ó. Ele é Lucas salsicha. Esse cara é especialista em salsicha. É mesmo? Se tu vendar o olho dele, vai ficar até meio estranho isso, mas se tu botar a salsicha na boca dele, ele fala assim, ó. Porra, Lucão. Que coisa. Ele sabe a marca. Ó, logo salsicha, pô. Ele sabe a marca. É mesmo, né? Tamanho, isso é branco, preto. Que isso, mano? Que isso? Então vamos fazer esse teste com ele. Não, porque eu fui assim também, porque eu fiz cirurgia bariátrica, né? E o Lucão também fez. Sim. Mas nem parece que o Lucão fez, porque de tanto que ele fala de comida, velho. Eu falo que costuma dizer que o corpo é uma grécia, mas a cabeça continua gorda, velho. Caraca, Lucão. Logo salsicha, hein? Estravanofe de salsicha. Que fazem, que fazem. Salsicha é de linguiça, tá? Não é só salsicha. É salsicha e linguiça. É os dois. É bom, tá certo. Sandrão, muito obrigado. Valeu. Mais uma vez, top. Esperamos te receber mais vezes aí. Vamos embora. Vocês todos. Espero que você tenha se sentido em casa aí, cara. Tu tá... Porra, tô em casa, tô alimentado, aí tô feliz na vida. Ele não vai nem trabalhar pra esposa, vai chegar. Já vai chegar, não precisa nem esquentar a comida que ela deixou pra cima, né? Tá em casa, cara. A casa é tudo aqui. Eu que agradeço aí. Abraço aí a audiência de vocês. Top demais. Tomara que arrebente. Vai arrebentar. Não, já batemos recorde aí. E a galera ficou aí praticamente 800 pessoas aí direto às três horas. Legal. É muita gente, cara. É, e o pessoal ainda fala, não, não acaba e tal, mas aí... Galera gosta. Papo bom, a galera gosta. E lembrando que o nosso canal agora bateu 3 mil hoje. Então, faz um mês, já bateu 3 mil inscritos. Então, o engajamento de 800 pessoas pra 3 mil inscritos, você pode ver que é um engajamento muito bom, cara. Muito bom. A galera é diferenciada mesmo. Eu tenho certeza que essa live vai... Vai pegar muito view ainda, né, Digão? Não, mano. Isso daqui já pegou muito view. E é sucesso. Então, Leandrão, muito obrigado também. Obrigado demais. Tamo junto. Eu sei que hoje o teu dia foi puxado. Tá aqui 11 horas. Deve estar até meia hora até a casa. Já tá também. Muito obrigado. Tamo junto, Leandrão. Agora a gente vai fazer assim... A gente vai começar um novo projeto de trazer duas pessoas que fazem um pouco diferente da... Tem ideias diferentes. Então, se você quiser topar, eu vou trazer um cara de esquerda pra trocar ideia com você. Vai ser excelente. E o bagulho vai pegar fogo, né, né, Digão? Vai ser excelente, pô. Se tiver também gente pra indicar pra gente, falar, ó, fulano de tal tá aqui. Traz, traz, o que eles colocam. O problema é sempre na quarta-feira, às sete da noite. Mas que nem hoje, gente, pô, mas não tinha agenda esse mês. Tá todo mês fechado. Não, Sandrão dá pra perder, cara. Mas faz o especial. Que nem o Edirio, o Edmar e o Nani. Pô, difícil pegar o Nani. O cara é jogador de futebol, então... Ah, é quarta-feira, não. Dia 22. Então, cara, se tu tiver assim, ó... Diagão, fulano tá aqui, ele falou que curtiu, tá bem, cara. Traz, traz que nós encaixam. E tu vem junto de novo. Você fala, ah, tô com fulano, quero ir junto, ah, duas cadeiras, senta aí. Você fala que vocês querem comer, comer sushi, mas vai fazer picanha aí, não. No espeto, você, no chão, no chão, na hora, assim. Aqui o bagulho é assim, sem corte, Sandrão. Aqui não tem essa de ideologia. Aqui você fala o que você quiser, independente do tipo de coisa que você segue. Se é política, se é religião, aqui você tem liberdade pra falar. Qualquer um, independente se é pessoa de esquerda, se é de direita, aqui é aberto pra todo mundo. Quem não quiser ouvir, sai da live. Fazer o quê? Ninguém tá obrigando ninguém, né? É isso aí. Mas isso aqui é o resultado de que a galera tá gostando demais. Pessoal aqui bombando demais. Botemos recorde hoje, mais uma vez. Valeu. Sandro Rocha, então. É isso aí, encerrando, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que ficou aí. Take 5, podcast 5, Sandro Rocha, muito obrigado. Valeu. Foi, Leandro. E aí, Leandro. Tchau, uo Casey. E aí, Leandro.